Olá, terráqueo! Como é que vocês estão, todos vocês aí em casa? O episódio de hoje vai ser muito legal, hein? É, hoje promete, hein, cara? Hoje promete. Aquele episódio que eu gosto, né? Sim. E o episódio de hoje é patrocinado pelo Licor43, não é? Solta o vídeo. Já soltou aí, Paquito? Solte o vídeo aí, que é o seguinte. Vou mostrar como que se prepara aí o... O licor? O licor, né, cara? Porque a gente vai fazer um drink aqui muito legal, né? O episódio de hoje é mais uma vez uma... É para a nossa alegria, né? Lembra do... Nossa alegria! Lembra disso? Boa! Inclusive era o Leni, que agora cresceu. É, o Leni cresceu com esse cara aí, né? Muitos anos atrás eu tive que mudar por causa da fama, né? É isso aí, né? E aí, Leni, o que você tem para dizer sobre esse licor aí? Ó, o licor... É que é o seguinte, o licor é dourado, mas não é polêmico como aquela carne dourada da Copa do Mundo lá, que o povo... Nossa, né? Você lembra do negócio de ouro lá que o pessoal fazia? Deu o que falar. Deu o que falar o negócio comendo carne com ouro, tanta gente passando fome e tal. Exato. Eu, para mim, se tiver carne com ouro, com prata, com sal, para mim, tanto faz, né? Se for carne, já está bom demais. É, tendo carne, né? Tinha uma bebida, lembra? A Goldschlager? Não. Ela tinha uns ourinhos e ficava boiando assim, ó. Nossa, cara. Depois busca aí, chama Goldschlager. É verdade. É. É, mas o 43 é amigo de todo mundo e só a felicidade. Aliás, você falou que ia fazer o... Como que chama? Ca... Cararrilho. Cararrilho. Opa. Cararrilho é o nome do drink, né? Isso. O vídeo é isso, é mostrando como faz o Cararrilho. Então eu vou explicar, vamos explicar como que faz isso aí, porque a gente já tomou aqui, depois daquela live de ontem, foi demais, né? Você gostou? Putz, eu gostei demais. Então vamos lá. Eu tomei uns dois copos aqui. Para o povo não ficar só na vontade aí no zoião. Vamos fazer um, Lene, né? Que a gente já fez aqui antes, para não atrapalhar a live, né? A gente fez antes, para a gente fazer certinho. Então vamos lá. Explica aí como que se faz esse drink. Ó, é o seguinte. São 50 ml de gelo. Tá. Primeiro. Fácil. Fácil. Todo mundo tem gelo. Fácil, fácil. Dá para se plantar gelo. Eu tenho uma plantação de gelo aqui. Aí não precisa tanto. É. Aí você pega... 50 ml de gelo. De gelo. 50 ml de café. Café expresso. Expresso. Quente. Aquele forte, né? Já estou gostando. Já estou gostando. Eu gosto. Mistura o gelo com café. É, o lance é esse. Aquele... Exato. Aí você põe 50 ml do licor, 43. Então já tem aquele choque térmico do gelo com café e depois do licorzinho. Sai aquela fumacinha e fica aquelas burbulinhas. Fica até um desenhozinho assim. Depois a gente mostra aí. Tá bom então. Demais. Então, pô. Deu água na boca. Deu água na boca. Então, como a gente não pode tomar aqui durante o programa, porque a gente tem que fazer um programa que depois do programa a gente vai tomar. Fechou. Combinado? Combinado. Então, é assim. Quando você for para casa e comprar o licor 43 com café, chama Carahilho. Carahilho. Que a gente ensinou a fazer hoje aí, hein? Dá o crédito para a gente, né? E torcer para a esposa pedir hoje para eu tomar banho e escovar os dentes. Você está ligado, né? Vai ter, né? Sabe o que é isso? Estou ligado. O pessoal aqui já sabe. Quando minha mulher manda no WhatsApp, escovou os dentes e tomou banho, ela me pergunta, eu já sei que hoje tem. Você já sabe qual que é o código. Hoje tem. Se ela me mandar, depois que ela está assistindo aqui, se ela me mandar, escova os dentes, toma um banho, aí eu já tomei o licorzinho com o café e o gelo, e aí é só alegria. Lembrando para a galera que está na descrição, a receita, né? Ah, tem a receita? Tem a receita lá na descrição, então não tem como errar, cara. Não tem como errar. É muito fácil. Exatamente. É muito fácil. Exatamente. Então, como sonhar é grátis, vamos torcer para ter uma live maravilhosa, eu tomar o drink e depois me dar bem. É isso aí. Escovar os dentes. Escovar os dentes. Tem QR Code também ou não? Hoje não, é só a receita na descrição. Então, vão lá e depois escrevam nos comentários o que vocês acharam, né? Isso aí. Quem tomou o drink, o que você fez e tal, e dá crédito para a gente. Manda para a gente. Que você soube por aqui. E hoje, como eu disse, é um programa muito especial. Como que o pessoal vai participar dessa live maravilhosa? É isso aí, galera. Já está fixado lá no chat as regras. Você manda um super chat para a gente, a gente lê a sua pergunta ou o seu comentário. Lembrando que a gente tenta ler até 5, às vezes a gente passa, mas... 5 é garantido. 5 é garantido. Ah, você não leu a minha pergunta. Às vezes não dá, né? Às vezes não dá, é. Aí senão a gente passa a noite inteira fazendo pergunta aqui. Aí já viu, não tem podcast. Exatamente. Então vamos começar? Bora lá. Eu vou começar aqui. Ó, é o seguinte. A gente sempre traz aqui profissionais para falar sobre crimes reais. Um assunto que sempre o pessoal gosta muito. E hoje está o Ricardo aqui, que é nosso sócio já aqui como co-host, né? Ele vai ajudar hoje a pegar mais detalhes, fazer perguntas aqui para a Rosângela. E Rosângela, como é a sua primeira vez aqui, dê suas credenciais para a sua câmera, que é essa. Se apresente para o público. Meu nome é Rosângela Monteiro, há 44 anos, esse ano eu estou completando, atuo na área forense. Não é 44 anos de idade, não. 44 anos de trabalho. É bastante coisa, hein? É bastante, né? Você começou com um ano de idade. É um ano, é. Nossa. Ou então pegou um pedaço da mãe. Eu estou achando que você pegou um pedaço do currículo da mãe, porque não é possível. Não é possível. O Paquete tem 21 anos de idade. Quando você nasceu, ela já estava há 19 anos fazendo isso. É, exatamente. Comecei lá em 1979. O pessoal já até sabe. No Instituto Médico Legal, era outra vida, outro mundo, outro tudo. Só existia aqui em São Paulo, na capital, aquele instituto lá do doutor Arnaldo. Não existia esses postos nem nada. Comecei lá como técnico de laboratório. Lá que eu tive ciência do que era a ciência forense, o que era perito. Eu entrei como técnico de laboratório. A gente vai falar isso com detalhes da sua carreira, então. É só essa apresentação. Então já deu uma carteirada aí que eu vou te falar, viu? De presença. Não brinca não. E o presente? Porque é o seguinte, aqui tem que trazer presente. Olha, esse é um presente especial, tá? Ó, esse aí tá tocando lá, desliga por favor, um negocinho. Eu que deixei. O erro é meu. Vamos lá. Esse aqui é um presente especial. Esse aqui é uma lanterna que os policiais e CSIs americanos usam. E eu tenho. É uma... Mas não é uma lanterna normal? É diferente? Não. Ela é normal. Tá. Tá? Mas ela tem, assim, essa lanterna, se vocês aí que assistem muitos filmes... Pode, pode. Tinha uma câmera aqui em cima, ó. É uma Maglite. Ela é bem de filme mesmo. É. E exatamente. É. Isso. E bota a arma embaixo, assim, né? Ah, é a arma. Tem um negócio embaixo e em cima que eles colocam aí. Embaixo? Eu acho que é assim, né? É, segura e põe... Exatamente. É essa aí. É isso aí mesmo. Então, e essa lanterna, né? Eu consegui, lá na década de 80, já como perita criminal, então eu atendi muito, rodei essa cidade com essa lanterna. Não, com essa lanterna. Ela me acompanhou em praticamente todos os casos que eu fiz, na ocasião, né? Que eu tava na rua, porque hoje eu já tenho equipamento melhor, mas essa, o pessoal que assiste filme, sim, ela tem até essa empunhadura mais longa. Por quê? Pra isso? Não, é porque se você tiver qualquer problema, você usa assim. Ah, ela tá... Ela é excelente, por isso que é esse material. É um cacetete também. Ele é, ele funciona como um cacetete. Então, além da lanterna... Também é uma defesa. É, é um instrumento de defesa. Então, isso aqui tem história, porque anos e anos e anos eu usei, eu levava na minha maleta, na época que a gente só tinha um caderno, uma caneta, lupa, isso aqui, né? Ah, é? Não tinha mais nada. Ainda bem que mudou, né? Ainda bem que mudou. Mas, então, ela tem muita história. Mas ela é antiga, né? Ela usa ainda pilha e tal. Hoje a gente já tem lanternas melhores e tal. LED, né? Sim. Poxa, mas você vai deixar aqui com a gente? Vou, vou deixar. Que presente, hein? Cara, tem as marcas do uso aqui. Não, tem as marcas de uso. Tem história. Imagina o que ela já iluminou. É, essa lanterna. Ah, sim. Com essa lanterna. Pode falar se já usou pra dar uma... Já, já. Já? Já. Olha, trabalhar na rua, gente, você encontra qualquer coisa. Então, se fizer exame de DNA aqui, vai achar o estilo de cabelo. E passar o luminol, vai aparecer muita coisa. É melhor não usar. É melhor não usar, né? Mas, é... Essa aí tem história. E é uma parte muito legal da minha vida. Quando eu trabalhava na rua mesmo. Saia com a viatura pra fazer os locais, né? Mas vamos começar, então, Rosângela. De onde vem esse interesse? É... Porque hoje em dia, tudo bem. Tem muita gente que já... De criança vai querer ser, né? Mas você não tinha essa referência quando era... Não, nada. Nem de família, nem de ninguém, nem nada. Nem sabia o que era perícia criminal, nem nada. O Instituto Médico Legal, todo mundo tem uma ideia. Não, é lá, tem uns cadáveres e tal. Então, o pessoal já tem uma ideia. Quando eu entrei no IML, na verdade, eu fiz... Eu soube que ia ter um concurso. Foi muito providencial, porque foi uma época que eu tava na faculdade. 79, né? Já tava fazendo o meu curso de psicologia. E eu precisei trabalhar. Meu pai teve o primeiro surto dele, esquizofrênico, com 40. 40 anos, quer dizer, ninguém tava esperando isso. Apesar que ele já tinha todos os sinais, mas tudo bem. Tive que sair... O primeiro surto... Abriu o quadro com 40 anos. Sim, ele abriu o quadro. Mas isso quer dizer que ele perde contato com a realidade? Sim, perde, sim. E aí, assim, minha família, normal, classe média. Meu pai era o provedor. Minha mãe não trabalhava. Eu e meu irmão. Eu com 18 anos e meu irmão com 15. De repente, meu pai surta. Tudo bem. Eu já tava na faculdade, que também foi legal, porque eu tive um suporte muito bom. Bom, tive que trabalhar. Pagar a faculdade. E, coincidentemente, abriu. Eu soube que teve um concurso. Aliás, foi o meu ex-sogro que falou, Rosângela, abriu um concurso no IML pra técnico do laboratório. Eu falei, ah, vou lá. Eu tinha feito um curso de análises clínicas. Aqueles cursos que você faz assim meio doido antes de entrar na faculdade. Não sabe o que vai fazer. E aí comecei. Lá no instituto, é que eu descobri que não tinha só técnico de laboratório. Eu tinha médico legista, bom, médico legista, os outros funcionários e tinha perito criminal. Eram pessoal de laboratório, né? Eu olhei lá, achei legal e tal. Depois eu fiquei uma parte. Eu que fazia exame de dosagem alcoólica, coletava vísceras. Então, eu descia, ia até o necrotério. O cadáver tava lá aberto. Com a conchinha eu já pegava o sangue. Mas cadáver recém-chegado. É. E o médico, sim. Porque o médico examina, depois ele dá uma olhada e vê se tem necessidade de exame toxicológico. Então, certeza que ele vai pedir dosagem alcoólica. Principalmente se é de acidente de trânsito e tal. Mas pede. Então, eu desci. Eu desci até o necrotério. Coletava o sangue. Levava com os vidrinhos pra cima. Mas às vezes tinha que coletar conteúdo gástrico. Ou então vísceras. Eu que coletava. Fiquei durante um tempo assim, mas em função do meu horário, eu acabei indo pra administração. Falei, ah, ótimo, porque eu já tava mais na faculdade. Eu fiquei até 86 lá. E nos processos que eu recebia, eu vi lá. Falei, pô, mas que negócio interessante. Tem um trabalho que o cara vai na rua. É perito criminal e o indivíduo vai na rua e examina os cadáveres lá. Falei, é comigo. É que eu quero fazer isso. Sim. Sim, eu me encontrei ali. Mas por quê? Por causa do lance daquela coisa de detetive, de mistério. Também. Descobrir as coisas. Revelar. Também. Revelar. Descobrir. Entender como é que se faz esse exame. Porque eu já comecei a ver lá análise e tal. O cara falava de mancha de sangue. E ofereci, não, isso aqui é um suicídio, é um homicídio, é uma morte acidental. Falei, pô, eu tenho que aprender isso aí. E quero, né? Continuei com a faculdade. Na faculdade eu já era meio doidinha mesmo. Porque o meu lance era laboratório de anatomia, fisiologia. Não saia de lá de dentro, virei monitora, aquelas coisas. Eu sempre gostei de ficar nessa área. E aí esperei fazer o concurso. Em 82 eu me formei. Teve um concurso e não consegui fazer. Porque eles exigiam o diploma. E naquela ocasião, você se formava, demorava oito meses para você receber o diploma. Hoje já está diferente. Se você passa num concurso, você entra em contato com a faculdade e eles te dão, eles te fornecem. Mas naquela ocasião eu não tive que esperar até 86. Fiz o concurso, passei, fiz o curso, que é um curso obrigatório. Não basta você passar em concurso. Não é o teu curso superior que te forma... Não, ainda mais naquela época. Hoje o pessoal ainda escuta, ciência forense. Tem vários cursos por aí e tal. Cursos livres. É, cursos livres. Aí duvidosos porque tem muito curso falando, não, você vai ser perito criminal. E não é assim. Perito criminal é função de Estado. É função de Estado. Então tem que fazer concurso. E outra, você passa no concurso, você tem que ser aprovado também no curso. Eu fiquei um ano, era curso integral, 30 matérias mais ou menos. Vai de medicina legal, psicologia, armamento e tiro, defesa pessoal, tudo isso. Entendi. Fiz, passei e fui fazer clínica geral, que a gente chamava de clínica geral no litoral. Então a área onde eu estava, eu atendia de Praia Grande, a divisa com registro. Você imagina, uma viatura, não tinha rádio. A última cidade para o Paraná, né? Sim. Então a gente está falando de litoral aqui de São Paulo. É, brabo. Praia Grande até registro. Até registro. Plantão de 24 horas, uma viatura que não tinha rádio e naquela ocasião não tinha nada, né? Nem imaginava celular, nem nada. Então foi uma grande escola, porque eu fiz tudo. Acidente de trânsito, incêndio, crimes contra pessoas. Então você pega e reine casos de... O afogamento era com você também, não? Também. Também. Nossa, olha, segunda-feira era o dia dos afogados. E eu ia de ônibus pra lá. Por causa do final de semana, a pessoa bebia, ia nadar. E aí que eu aprendi, né? Toda aquela carta das marés, por que o cara está em Praia Grande e vai parar no Soarão e Itanhaém. Uns negócios doidos, né? Pra onde ele vai, né? Pra onde ele vai, as correntes, marismos. Então foi muito bom. É um aprendizado incrível com afogado, porque a gente tem que fazer um exame prático ali. Você pega, dá uma pressão no peito do indivíduo pra ver se ele solta água, né? Se a água vai voltar, que tá dentro dele. Aí vem, não vem só água. Vem camarão. Que? Camarão, lixeiro do mar. Camarão? Sai pela boca e sai pelo outro lado também. Pelo toba? Também. Nossa! E outro, sabe aquela... Peraí, peraí. Você morre afogado e o camarãozinho tá lá, se aproveita do seu corpinho. Outra coisa, sabe aquele siri? Casquinha de siri, daquele bichinho bonitinho que tem o zoinho? Ele também. Presente em todos. Ele é atraído pelo quê? Pelo xílio? Mas o peixe... Comida. O peixe... Ele vai comer, né? É, você encontra, come. E o cadáver, ele vem todo mordido de peixe. Os peixes comem cadáver. Come ou dá uma mordida e ele não gosta? Não, gosta, vai. Se deixar, vem muito. Então vem enrolado em rede, cheio de anzol e tal, não sei o quê. Mas o importante ali... E a cor da pele tá como? De afogado, é... Olha, se vem rápido assim, a decomposição é diferente, né? É, né? Na água. A água, às vezes, até propicia um fenômeno, né? Que é de conservação. A gente tem a mumificação, que é você ficar ressecado, você tira toda a água do corpo, tal, tira as vísceras, é um processo. É o processo que os egípcios faziam mesmo. Os egípcios faziam, né? E tem a saponificação. Que é com sal. É, que forma uma... A de poceira, que a gente fala, a pele, a pele, essa superficial sai... É o incorruptível, né? Tem muitos santos que eles falaram, olha, ficou com... Exato, tá... É, ele tá ainda... É que você fica... Sabe aqueles santos que aparecem, tipo assim, você tá... Que a carne foi incorruptível, né? Então, é isso que acontece. Ela não se dissolve. Sim, porque ela vira saponificação. Nesse processo... Você fica muito parecido como se estivesse vivo. Entendi. Como se estivesse dormindo ali. E você fica com aspecto de cera. Por isso que a de poceira, a tua gordura, né? Ela é preservada ali. Então, você fica... É um tom esbranquiçado mesmo. A pele, essa primeira superfície aqui sai. E você fica lisinho, que tem um sabão. Você precisa até segurar e forma, né? Esse processo de conservação. Então, é a mumificação e a saponificação. Então, se ficar muito na água... Vi, vi, claro. Agora, ali não dava nem tempo de chegar. Porque é impressionante. O mar devolve. Muito difícil. É mesmo? Chega pra praia sempre? Chega. Chega. Qual que é a explicação? A maré. A maré vai levando. A maré vai levando. Depende de onde vai. Mas, assim, na praia... O que acontece é ele não voltar na mesma praia que ele tá. Então, em função da maré... Porque é uma corrente que vai pra um lado, a corrente vai pro outro. Depende de onde o corpo vai. Ele vai aparecer em algum lugar. Imagina, o cara fala... Vou morrer em Riviera. Cai na praia grande. Cai na praia grande. É bem por aí mesmo. Vou morrer em Ibiza. É. Aí o cara vai trazendo. Vai trazendo. É. Pumda de leste. Pumda de leste. Pumda de leste. Pumda de leste. Mas tinha umas coisas muito doidas. Porque o pessoal... É época de férias. É muita distância? Às vezes? De uma praia pra outra? Por exemplo, praia grande, você pegava... Em geral, Itanhaém, Peruíbe... É toda aquela... Sim. Sim. Ficava naquela região. E era assim, muito engraçado. Porque se chegava na praia... Em geral, o pessoal que tá pulando onda... Época de férias. Todo mundo na água. Muito revelando. Deve ter muita gente. Ah, e aí... Você, de repente, sente, né? Você fala... Putz, é peixe o que é? Meu Deus, cara! Isso eu não queria pra minha vida. É. Você tá na água e sente o mundo... Olha, você quer saber? A mulherada é que tirava o corpo. Toda vez que eu chegava... Os caras... Como que chegou a mulherada? Apareceu os vilela, né? Meu Deus! Amor, tira a praia! Meu Deus, eu não quero! Eu não quero! O que é isso? É. É brincadeira. Mulherada... Ah, tá, eu tiro. A mulherada e senhoras... Porque eu sempre ficava lá... E o pessoal fica lá, né? Esperando. Porque fica todo mundo esperando. O que vai acontecer? O cadáver... Isso chama uma atenção incrível. Você imagina na praia. E o cara todo enrolado. Com aqueles ferimentos... Nossa, será que não foi afogamento? Porque esse ferimento aqui... É mordida de peixe. Ferimento assim... Tirar pedaço? Tirar pedaço. Sim, sim, sim. Nossa, que fim... E aí sempre ficava aquele pessoal... E falava... Tá bom, como que chegou aqui? Ah, fui eu. Eu é uma senhora. Assim, eu estava pulando o ônibus. Eu estava na beira. Senti. E... Aí fica no corpo, puxei. Sempre a mulherada que faz isso. É difícil um cara chegar lá e falar... Ah, fui eu que puxei e tal. Não, era a mulherada mesmo. E o duro é que deve ter criança também, né? Tô, mas fica todo mundo olhando. Mas isso é fatal. Estamos falando criança, morrer afogada. Ah, criança, sim. Sim. Mas a maioria é adolescente. É o cara que bebe. Adolescente, jovem, adulto. Fica corajoso. Fica corajoso. Fica jovem, adulto e adolescente. Criança, eventualmente. Eu quase virei uma vítima dessa em... Maceió. Que tem a... Os arrecifes. Os arrecifes. Porque assim, você olha, parece muito perto. Quando você comeu, é a mesma coisa. Não é? Eu vou nadando. Eu vou nadando. Eu sou macho. Cara, chegou assim, mais da metade. Eu falei, cara, eu não vou conseguir. Aí, consegui. E pra voltar. Aí, eu falei, agora tem que voltar. E aí, eu fiquei pensando, cara, eu vou morrer aqui afogado. Aí, vão demorar pra achar o couro. Já comecei a viajar tudo, assim. E consegui, não sei como. Mas é um desespero. Aqui em São Paulo, em Guarapiranga, lá na Represa, dá muito afogamento. Muito. Essa época de calor. E é assim, você chega lá, tem muito pescador. Aí, o cara bebe. Aí, ele fala assim, eu vou lavar o carro. Eu não conhecia isso. Eu falei, como que ia acontecer, não? Ele tava lavando o carro, o pessoal lava. Entra com o carro na água, pra lavar o carro. Ah, para. Não sabia. E aí, o indivíduo, sei lá o que acontece, se distrai, não sei o que, morre afogado. Caramba. Direto, gente, Guarapiranga. Direto. Corpo ali também. E tem muito também, porque a pessoa não sabe nadar. E Represa tem muito de ter buraco, né? Tem. Exatamente. Você tá assim. Aí, quando você vai assim, você não volta. Porque são áreas grandes. Ou área de redemoinho também, né? Também. Rio. Corredeira, Rio. O negócio é perigoso. Rio tem esse tipo de coisa, né? Mas eu achava interessante, porque eu falava, pô, mas como é que aconteceu? Você foi nadar, as pessoas estavam ali em volta. Ele falava, não, ele tava lavando o carro aqui também. Fala, pô, vocês estão com o carro? Mas, Rosângela, por exemplo... Tá doido, né? Você vendo um corpo que foi vítima de afogamento, você consegue saber quanto tempo ficou na água ou não dá pra saber mais? Não dá. É sempre uma estimativa, tá? Isso que a gente assiste em CSI e tal, porque o cara... Não, ele tá morto há quatro horas. O cara faz assim, ó. Ele faz assim, ó. 2 e 47. 30 minutos e 5 segundos. Isso não existe, gente. 4 de setembro, 37 minutos. Não, ele dá uma lambida no cadáver. Isso eu nunca vi. Pô, o cara falou assim, ó. Foi dia 4 de setembro. É o teste da cocaína, né? O cara põe e põe na boca. Ótimo, né? Isso, imagina, imagina. Nada a ver. Mas é sempre estimativa, porque são dois aspectos que a gente tem que levar em consideração. Características do corpo e as condições do ambiente. Então, só com o corpo... Que vai influenciar. Exatamente. Só o corpo eu não consigo falar... Onde vai achado? Na neve? No deserto? Aí você tem que considerar. Por exemplo, pessoas com mais tecido adiposo... Gordas. Gordas, é. Eu. Elas demoram um pouco mais. Então, os processos... Porque como é que a gente faz a estimativa? Analisando os fenômenos cadavéricos. A partir do momento que cessou a vida, já começa uma série de fenômenos. Então, Rosanjão, vamos fazer um negócio bem didático, para quem não entende nada que nem eu ou... Colocar... Eu tenho duas perguntas sobre isso daí. Tá, mas vamos fazer didático. A pessoa acabou de morrer. O que vai acontecendo no corpo? Primeiro, três fenômenos abióticos. O que é abiótico? Resfriamento. O que é abiótico? Não entrou a parte ainda interna de decomposição. Tá? Então, há bióticos fora. É, não começou o processo. Porque sempre a decomposição começa de dentro para fora. Ah, é? De dentro para fora. Então, primeiro, nós temos três fenômenos. Resfriamento do corpo. E um corpo, ele resfria um grau por hora. Como o carro, como o motor de um carro. É igualzinho. Quando você desliga o carro... Ainda fica aquele... É, um grau por hora. Muito bem. A rigidez cadaveira. Ela vai se instalando e ela tem uma progressão. Então, começa na mandíbula, a região cervical, braços, tronco e perna. Então, a gente já sabe como que começa. Essa rigidez com a ignorância acontece por quê? O sangue para de circular? O que que é? Os músculos vão enrijecendo. Então, mas... Vão reteçando porque não tem... A mão fica assim, né? Pode ficar. Não, se ela estiver assim, ela não abre. Você não consegue abrir, né? Mas esse é um outro fenômeno. Ah, é? Que não é esse. Tá, então a gente fala depois. Rigidez. Tá, rigidez começa também a se instalar. Resfriamento, rigidez e a formação. A indiscrição. Sim. Tudo fica duro? Não, o que você está pensando, não. Pô, meu senhor. Só, pera um pouquinho. Só se acontecer um espasmo cadavérico. Aí é outra coisa. Aí tudo fica duro. Cara, eu queria ser encontrado... Com espasmo cadavérico? Exato, né? Porque fala, nossa, Vilela. Parabéns, morreu bem. A peça não fica... Não, a não ser... Nem depois de morte. Nem isso, meu filho. A não ser que tenha um espasmo cadavérico. No momento da morte, você está, por exemplo, com o pênis ereto, você vai ficar. Caramba. Nós já atendemos casos assim. Se você tiver um besteirinha, descovou os dentes, tomou banho... Isso. E aí você estava... Morri. Aí tudo bem. Saque cardíaco. Mas não é sempre que acontece isso. Gente, não é sempre. Assim, 99% dos casos é flacidez. Mas por que essa rigidez não acontece lá, por exemplo? Porque não tem a rigidez... Essa rigidez que vai acontecendo no corpo do cadáver. Porque o pênis é um músculo. Para ele ficar rígido, tem que ter sangue. Então, não necessariamente... Entendi. Claro que ele tem sangue, mas assim, o que faz a ereção, né? É o sangue todo que vai... Exatamente. Agora, já aconteceu do indivíduo morrer e ter esse espasmo cadavérico que ninguém sabe explicar muito bem. Depois de morto? Não. Assim... Na hora da morte. Na hora da morte. Então, o pessoal... Muitas pessoas falam, muitos estudiosos... Ah, é porque foi uma morte muito repentina. Ou então, ele sofreu muito. Que acontece. Mas é raro. Nós temos lá, eu atendi um caso interessante, que o indivíduo estava numa briga de faca. Tá. Ele com a faca e o agressor lá, o outro. Ele perdeu a briga, é claro, porque ele foi encontrado morto. O cara ainda jogou num riachinho. Quando nós tiramos, ele estava exatamente assim, segurando firmemente a faca. Na mesma pose? Na mesma pose. Ele caiu e ficou assim. Interessantíssimo. Ele morreu naquela posição que ele estava... Na posição... Exatamente. Ele tomou um golpe, porque ele estava segurando firmemente a faca. Interessante isso. É algo difícil. Existe... Lógico, a gente vê tanta coisa, até porque vira streaming, vira seriados e tudo mais. Existe algum tipo de movimento pós-morte? É, que a gente ouve falar. Tipo assim, que a pessoa está lá no necrotério, ou no próprio ML, e aí, puff, o braço mexe. Talvez por conta justamente dessa... Não sei se é lenda, mas a gente escuta disso. Isso. Isso aí tem um pouco de mito. Ou faz um... Ah, vou falar. Se vocês querem... Sim. Da boquinha. Da boquinha. Sim. Caso de enforcamento. O cara morto fazia... Sim. Mas aí é um caso específico. Enforcamento. Quando o enforcamento, o laço é muito duro... A gente chama de laço duro, quando o instrumento utilizado, ele tem uma superfície menor e ele segura mesmo. Sabe varal? Sim, sim. Aquela corda de varal. Aquelas cordinhas todas, todas são excelentes. Excelentes para matar? É, para o enforcamento. Porque a maioria do enforcamento é suicídio, não é homicídio. O pessoal fala, fulano enforcou. Não, não enforcou. Ele estrangulou, ele esganou. Enforcamento é suicídio. Pode eventualmente ter um caso. Se uma pessoa fizer isso, é estrangulamento. Não, estrangulamento é com um laço, com um instrumento. Sim, esganadura é com as mãos. Entendi. O americano, ele não tem a palavra esganadura, então ele fala estrangulamento por mãos. Ah, entendi. Mas sempre de terceiro. A gente tem a esganadura e o enforcamento tem que ter alguma coisa. Sim, o enforcamento é o peso do próprio corpo da vítima que constringe, porque ele puxa, aquilo está num laço corrediço, é o peso do corpo que acaba esticando. E que pode até quebrar também. Eventualmente, se for assim, é mais a falta de oxigenação, traqueia. É difícil, exatamente. É difícil. A maioria dos enforcamentos, a gente chama de... Ele não é... Oh, meu Deus, agora esqueci o termo. Estou falando aqui. Ele não é... O corpo não está totalmente sustido. Ele está apoiado em alguma coisa. Então, é interessante que muitos delegados novos, o pessoal mais novo, você até perito, fica assim, nossa, será que foi um homicídio? Mas não é. É impressionante como as pessoas têm conhecimento a respeito de enforcamento. É impressionante. As pessoas que se utilizam... Ah, o pessoal vai aturar. É incrível. Não, mas é demais. É demais. Assim, a gente pega o indivíduo que se enforcou sentado no tanque, o cara faz a cordinha, põe na cabeceira da cama e só deita e se enforca. É impressionante e consegue, né? O intento quer se matar. E tem aquela coisa também dos caras, daquele negócio do cara ter o sexual, né? Que o cara se enforca... Asfixia erótica. Erótica e aí solta na hora que tem orgasmo. Você já pegou gente que morre isso? Asfixia erótica? Sim. Passa do ponto. Auto-asfixia erótica e asfixia erótica com outra pessoa. Sim. Nossa, que desespero. Isso é comum porque passa da medida. A pessoa fica tão entusiasmada e vai, vai, vai. Ah, vou segurar um pouco mais, vou segurar um pouco mais. Mas tem auto, viu? Auto-asfixia erótica. O indivíduo que fazia lá o filme, aquela série do gafanhoto, esqueci o nome dele, Carradine. John. Ah, ele morreu assim? Sim. Dizem que o cara do Inex, o vocalista do Inex morreu assim. Exato, tem muita gente, muito. E aqui no Brasil também, viu? O indivíduo faz lá na beliche dele mesmo, no quarto. Não vou falar a verdade. O cara tá... Por que viver perigosamente assim, né, gente? Mas as pessoas que fazem isso, elas dizem, não sei porque eu não tenho experiência própria, mas já conversei com várias pessoas, elas dizem que realmente dá uma sensação muito grande. Entendeu? O orgasmo... Fala potencializa, né? Paquita, potencializa. Potencializa, porque a falta de oxigênio... Mas crianças, cadê a... Não façam em casa. Não façam isso. Você pode morrer. Então não vai tentar, porque você pode morrer. Mas eu vou voltar então, Rosângela. A gente falou sobre perda de calor, esfriamento do corpo. Resfriamento. É rigidez. A rigidez, tá? E começa a formar uma coisa que a gente chama de hipóstase ou hipostase. Tem as duas formas, eu prefiro hipóstase. Porque o sangue, ele tende a se depositar na parte mais baixa do corpo. Então, por exemplo, se o indivíduo morre e ele está em decúbito dorsal, ele está de barriga pra cima. O sangue que está nessa superfície aqui, ele tende a descer por capilaridade. Gravidade também? Isso, a gravidade. A força da gravidade. Então desce, o que você vai ver? No lado que o sangue desceu, tem a lividez. Que lividez o que é? Cor de cadáver. A gente usa muito isso. Nossa, você ficou lívido. Porque você, de repente, com uma ação, você perde a cor. É bem isso. Então o lado que o sangue sai, fica lívido. E onde ele se deposita, formam aquelas manchas rosas e etc. Isso é importante pra gente observar se aquele corpo não foi movido, mexido. Então isso também é um fator importante. Então analisando o resfriamento. Só pra explicar pra pessoa de casa. Olha que legal isso, Gilela. Então vamos lá. De repente, vamos supor que eu morri de lado. Essa aqui está lívido. E aqui já está. Só que daí eu levo esse corpo pra algum lugar. E deixa estendido assim. E deixa bacaninha assim. E fala, opa. Aqui não. Já não veram por quê. Então por isso que você descobre se mexeram. Exatamente. Por conta do... Ele morreu em outro lugar e foi trazido pra cá. Ou ali mesmo no local. Claro que tem gente que mexe de forma culposa. Não deveria estar mexendo, mas mexe porque quer ver. Será que está vivo? Vira, a família faz isso. Agora, tem gente que faz isso dolosamente. Então é importante. O cara faz isso pra mascarar alguma coisa e levar a polícia, a perícia e a erro. Entendi. Então esses fenômenos, a hora que eu começo a observar esses fenômenos, que tem aproximadamente um período. E vai te dando desde horas a dias até meses. Exato. Então esses primeiros fenômenos abióticos. Aí começa a formar uma mancha verde, que a gente chama. Que ela se forma na região do ilíaco, é no intestino. Porque ali começa a fermentar tudo. Forma um gás sulfídrico, que ele é verde. Então você observa. A pele está verde. E aquela mancha, ela vai se estendendo. Vai espalhando. Vai espalhando. O indivíduo fica praticamente verde. E aquilo vai escurecendo, porque o sangue está se deteriorando. E aí começam todas as vísceras a formar gases, putrefação. Por isso que o cadáver incha. Aí você vê, ele toma uma cor diferente. A pele fica enegrecida. Incha por quê? Pela formação dos gases. Aquilo vai de dentro pra fora. Porque, me corrija se eu estiver errado. A gente tem zilhões de bactérias. E essas bactérias falam, pô, eu preciso comer. Então elas começam a digerir o próprio... Autólise. É. É isso? É isso. Legal. E começam a formar, em função disso, esses gases. Aí o corpo vai inchando. É o que a gente chama de fase enfisematosa. É gasosa. Ele se transforma. Isso que eu queria perguntar. Eu vejo muitas pessoas falando assim... Ah, eu não reconheci. Nem se era homem, se era mulher. É, chega nesse ponto. É. Da pessoa olhar, aparente olhar e falar assim... E aí? Não, não é, não é. Nessa fase, nessa fase é assim. Você olhar e falar, não, é homem e mulher, dá. Porque, inclusive, o que que ocorre? Protrusão dos olhos, os olhos saem das órbitas, a língua sai da boca, então protrusão de língua... Ela vai pra fora da boca? Ela sai da boca, sim. Mas nos casos de asfixia também, viu? Seja enforcamento, estrangulamento, esganadura, também sai. E a pele fica escura. Então, realmente, pra você identificar... Mas homem e mulher dá bem a diferença. É, por causa da genitália. Porque a genitália também cresce. Então... Também fica enorme. Sai, parece até que o pênis tá ereto, mas não é. É mesmo. É dos gases que se formam nessa região, vai tudo ali... Agora, se for afogado, eles comem, né? Pode, comem. Normalmente comem o pênis, porque tá ali... Sim, e o peixe também. Gente, tudo que é mucosa, esses bichinhos vão direto, tá? Não é só peixe, não. A ave também. Então, vai tanto no ânus quanto... É um tubo só, né? É, por isso que eu ouvi muita gente falar não sabe se é homem ou mulher porque comeu a genitália. E você não sabe se é homem ou mulher porque comeu. É, mas nessa fase... Nessa fase ainda dá pra gente identificar. Claro, se você é treinado, você consegue observar. E aí o problema são as flictenas. Porque além dele inchar, começam a formar bolhas na pele. Então, assim, super complicado. Você tem que ter cuidado na hora de virar. Porque aquela flictena, tanto ela tem gás, tem gases extremamente tóxicos, como ela tem líquido também. Então, nós temos até um perito que já se aposentou, que ele perdeu um olho. Na hora de virar, sim, saiu aquela... É uma sopa de bactéria. É uma sopa de bactéria. Pegou no olho. Perdeu o olho. Perdeu. Perdeu a infecção, meu. Braba, barabins. Então, a gente precisa ter cuidado. Depois dessa fase, entra uma que se chama colicoativa. É quando a gente começa a derreter. Literalmente. A gente vira uma... Derreter. Então, toda essa músculo, carne, gordura, ela vira uma massa. Mas isso já está em quanto tempo? Ah, mas não precisa muito não. Dependendo, se for um local muito quente, coisa de 20 dias, um mês, já começa. Porque isso que eu estou falando para você, de inchar, 3 dias, tá? 3, 4 dias. 3, 4 dias já está inchando. Já está inchando. Derreter é a última fase. Não, depois vem a esqueletização. Porque primeiro você vira uma massa pútrida, né? Que tem aquele odor horrível. E se você perguntar, qual é o odor? É aquele odor de rato morto? Não, não é. Não é aquele agridoce? Não, não é odor de carniça. O pessoal fala assim, ah, é carniça. Bicho tem um cheiro. Peixe também. Humano é um odor, assim, totalmente diferente. Se você sente isso a primeira vez, você já sabe que é de decomposição de cadáver, né? Dá para explicar, assim? É, que seria... O cheiro de carniça é bem característico. Não tem nada a ver? Não tem nada a ver, gente. É um negócio diferente. Eu não sei, assim, explicar especificamente por quê. Talvez hormônios e outras substâncias que nós temos, que ali na putrefação começam a agir, mas que fica um odor diferente. Não é cheiro de carniça. De cachorro que morreu, de bicho que morreu. Nada a ver. E vamos colocar numa linha de tempo, então. Primeiras horas. Primeiras horas. Os fenômenos abióticos. Então, não entrou nada, ainda está tudo lá meio parado. O que a gente observa? Resfriamento do corpo, a formação das hipóstases, porque o sangue vai depositando, né? E o enrijecimento. Então, desses três, o que vai começar mais tarde é a rigidez. Então, começa na mandíbula, vai para a região cervical, braços, tórax e pernas. Se ele está totalmente rígido, quanto tempo você falaria? Aconteceu de tanto... Totalmente rígido? É. Umas 15 horas, 18 horas. Já está instalado. Depende do indivíduo, de características mesmo corporais do indivíduo, anatomia. Se está tomando muito antibiótico, tem medicamento que retarda. 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 Então, você tem que considerar tudo isso. O indivíduo que está com febre. Se eu tenho dois cadáveres, um cara está com 40 graus, o outro está na temperatura normal, 36. Vai mudar aquele um por hora. Não, ele vai, mas só que ele vai demorar mais. É, vai demorar mais. Aí eu falo, pô, mas esse cara foi morto... Você fica... Porque um está já com 34, 33 graus e o outro ainda está. Se ele estava com febre, 40 graus, ele deve estar lá nos 40, nos 38. Então, tem diferença. Tudo isso você tem que considerar. E o ambiente é essas características. Pessoas magras, esportistas, elas enrijecem muito mais rápido. Porque o indivíduo não tem nem gordura. É só músculo, né? Então, enrijece. Criança já começa na rigidez mais rápido. Mas sempre a estimativa é assim, olha, gente, de 6 a 10 horas. De 12 a 18. Então, até 15 horas, 18 horas, totalmente rígido. Daí pra frente, é questão de dias ou ainda está em horas? Não, é tudo junto. Não, é tudo junto, mas aí mais tempo, entendeu? Pra formar as flictenas, primeiro vem a mancha. Mas, olha, isso é interessante. Eu atendi um caso de um taxista. Ele foi morto dentro do táxi. Os caras, de dia. Assim, meio dia, um sol em São Paulo. E eu cheguei rápido, não é que eu demorei, não. Porque, às vezes, o pessoal, até a delegacia chamar, a perícia demora. Então, não é o fato de nós demorarmos. É a delegacia que demora pra nos chamar. Porque a gente só trabalha com requisição. A gente tem que ser solicitado. Perito, se eu estou passando na rua e falo, nossa, aquele cara está morto, eu vou lá atender. Não posso. Porque aí eu já não sou mais perito, eu sou testemunha. Então, não posso atender. Eu preciso sempre receber uma requisição. E, às vezes, o delegado está ouvindo as partes. Demora. E esse caso foi super rápido, porque eu estava perto. Eu cheguei lá, assim, devia ser umas três horas, duas horas depois da morte. Que os esfaquearam. Ele nem saiu do local. Onde ele estava dirigindo do banco, ele nem conseguiu sair. Foi morto ali. Por trás. Por trás, pela frente e tal. Várias esfaqueadas. E era um senhor, assim, gordo, tinha uma barriga grande. E ele já estava começando a inchar, contanto que ele prensou, ele ficou prensado entre o banco e a direção. Eu cheguei, ele já estava com a mancha verde instalada. Ele já estava. Mas por quê? Calor. Demais. Fechado. Dentro do carro. Literalmente um forno. Um forno. Acelerou o processo todo. Acelerou. Acelerou todo o processo. Então, o perito, principalmente, ele tem que ter atenção para isso. Porque o legista, ele faz o exame do corpo no necrotério. Ele não sabe onde estava o cara. Entendeu? Se ele estava dentro de algum lugar ou não. Então, essa estimativa, na verdade, o perito é que tem que fazer. Porque ele sabe as condições do ambiente. E ali ele vai olhar as características do corpo. E aí vamos falar do espasmo. Isso, gente, é o que acontece 90%. Todo mundo passa por esse processo. Não interessa se você é rico, é pobre, a tua cor, raça. O processo é o mesmo. Todos nós passamos. A gente chega naquela massa, que é colicoativa, já está derretendo. É uma massa. Ali você derrete e os ossos vão ficando limpos. Só que não é um processo, assim, muito rápido. Esqueletização mesmo, total, pode demorar anos. E aí, eu também, uma vez, eu... De novo, não sei se é mito. Os animais também que vão indicar o tempo... A fauna necrófana. Sim, de insetos... Insetos e... De insetos a animais domésticos. Isso. Animal doméstico come cadáver. Qualquer um. Então, dependendo do animal que estiver lá, a gente fala, ó, nessa fase é a mosca. Nessa fase é... Pulpa. Isso você tem condição também. Em geral, é cadáver que está em ambiente, assim, aberto, né? Às vezes, em terreno baldio. Então, aí, começa a aparecer. Mas, animal doméstico também come cadáver. Cachorro. Cachorro, gato. Ave. Também faz parte. Porco. Galinha. Eu já cheguei em local, assim, de encontro de feto. Como é que é? Encontro de feto. É, vem assim. Encontro de feto. Mas, na verdade, em geral, já é um bebê formado. Ah, encontro de feto. Encontro de feto. Nossa, na minha cabeça, assim, parece que era um encontro. Não. Na minha cabeça, eu achei que era um encontro. Ah, encontrou um feto. É que a requisição vem assim. Encontro de feto. Eu já achei que era uma seita macabra. Encontros de feto. Aí, depois, que eu vi que era o verbo. É, é a requisição. Encontro de feto. É. A requisição vem. Encontro de feto. Às vezes, o bebê já está a termo. É um bebê mesmo que nasceu. Mas, a gente vê também feto. Aí, o que acontece? A mãe joga no lixo ou joga lá no terreno. Alguém vê. Aí, tem um feto aqui. Aí, chama a perícia. Aí, eu fui atender. Foi mais do que um. Escuro, lá para o lado, lá do sul, da região sul aqui de São Paulo. Jardim Ângelo, lá para frente, não sei. Era um terreno baldio. E o PM veio, saiu. Ele estava lá preservando o feto, né? Porque tem que estar preservando. E ele saiu para nos ajudar. Para indicar para a gente o caminho. Porque a gente estava lá. Olha, precisa de ajuda. A gente não encontra aqui o caminho e tal. Quando nós chegamos, a galinha tinha um... Galinha não tem hábito noturno, hein? Galinha estava assim. Uma puxa para cá, a outra puxa para lá com o feto. Em outro local, era um porco. Eu tive que sair correndo atrás do porco. Da Elize não tinha um cachorro? Que alguém falou... Pô, o cara veio com um pedaço do dedo. Um pedaço da mão. Não teve? Da Elize Matsunaga. É. Jogaram ele no meio do mato. Que tinha cachorro. Não sei. Parece que um cachorro encontrou. Pode ser. E come, viu? Come. E o cachorro doméstico, a gente pega muitos casos assim. Ele começa a lamber o dono. O cara pode morrer, por exemplo, de tuberculose. Como a gente já atendeu. Que é um caso... Se você não tem experiência, você chega lá. Morreu em casa. Morreu em casa. Tuberculose. Deu uma hemoptise, que a gente fala que é uma hemorragia absurda. Que é caso de tuberculose. Se você não tem conhecimento, você fala. Nossa Senhora, isso aqui é uma carnificina. Porque o que tem de sangue... E o local perigoso também, né? Você pode pegar uma tuberculose, porque fica os esporos, né? E... O que acontece? O cachorro morreu. E o cachorro... Tá ali. O meu dono tal. Ele começou a lamber, lamber, lamber. É sempre assim. E começa pelo rosto. Já tem um estudo científico a respeito disso. O animal vai no rosto. Começa pela boca. Começa o quê? Comer. A comer. Então o animal começa a comer cachorro. Pelo rosto. Rosto, palmas das mãos, planta dos pés e nádegas. O cachorro. É uma sequência. É interessantíssimo. E a gente vê, porque tem a patinha do cachorro pra lá, pra cá, pra cá. E ele acaba comendo. Quer dizer, quem não tem conhecimento, olha e fala. Por isso é uma cena terrível, né? Mas faz. Sabe aquela mulher que... Acho que foi um dos primeiros que teve transplante de rosto, uma francesa? Sim, sim. Foi exatamente. Ela não morreu, mas ela desmaiou. E o cachorrinho começou a lamber, lamber, lamber. Comeu. Ela sobreviveu. Depois teve que fazer, né? Um transplante. Qual foi o máximo de tempo que você já viu um cadáver de decomposição, assim? Ah, bastante. Eu já peguei quase esqueletização. Tem ainda aderência de partes moles. Eu fiz um caso de triplo homicídio na região de Parelheiros. Numa mata que tinha lá. Os três. Alguém passou, é sempre assim, né? O cara passou por lá e viu uns três corpos que jogaram ali, jogaram um pouco de terra em cima, mas animal também já tinha ido lá. Eu fui e eles já estavam praticamente esqueletizados. Tinha algumas partes moles. Aí o que acontece? A gente tem que levar para o IML o fotografo, vejo se tem alguma coisa, porque às vezes tem uma tatuagem, alguma coisa que seja interessante, ou então uma marca de disparo de arma de fogo, dá para a gente ver. Mas depois eu tenho que acompanhar no IML, né? Aí no IML você tem que retirar essas partes moles, né? E aí você tem que colocar no caldeirão, fazer uma sopa mesmo, para tirar aquelas partes moles, para deixar o osso limpinho. Aí o legista que trabalha na área, que é o antropologista, ele vai lá examinar os ossos. Então eu já peguei caso assim. A diferença do seu trabalho de perita para o legista é, você vê em loco, e o legista ele está em uma sala especial sempre, o legista nunca vai no local. Aqui no Brasil não. Nos Estados Unidos tem um tipo de legista que vai ao local e tem o legista de laboratório. Aqui não. É o perito criminal que atua nessa área que faz o exame que a gente chama de perinecroscópico. Porque além do exame externo do cadáver, eu só faço exame externo. Eu não vou enfiar nada, não vou fazer nada. Eu posso até ver que tem a lesão. Quando é um caso de estupro... Dentro de orelha, essas coisas ou nem... Sim, eu tenho que olhar tudo. Depende do caso. Para ver se acha alguma coisa. Sim, sim. Mas a gente não faz nenhum exame invasivo. Isso é no IML. Até coletar material sob as unhas é o IML que faz. Não cortar roupa para ver onde é o tiro. Roupa, sim. Para ver onde é o tiro, para ver outra... Sim, sim. Tudo. Tirar o cabelo, cortar cabelo. Porque às vezes o disparo é na cabeça e tal. Você tem que tirar para ver os fenômenos. Se foi um disparo próximo ou distante. Então aí eu tenho que olhar o ferimento. Eu não posso só fazer assim. Essa é a parte da perícia. Aí o legista é quem vai abrir e olhar os órgãos por dentro. É assim. O legista vai oferecer a causa mortes. Então é assim. O indivíduo aqui morreu de traumatismo craniocefálico. Por ferimento, pérforo contuso. Ou então, hemorragia interna traumática. Hemorragia externa. O legista fala isso. O perito, como ele examina o cadáver e o local, eu tenho possibilidade de oferecer a causa jurídica da morte. Então tem a causa mortes, que é a morreu do coração. E tem a causa jurídica. São três possibilidades. Homicídio, suicídio e acidente. Por que o perito faz isso? Porque não basta só o cadáver. Por exemplo, o legista vai examinar um cadáver que foi morto a tiro. Ele está nu. Porque o legista não examina. E ele não examina roupa, corda, instrumento, nada não. Ele vai examinar o corpo. Ele vai examinar a parte biológica. Exato. E você faz a parte circunstancial. Você vê toda a linguagem que aconteceu naquele ambiente. Agora, exame das vestes é algo extremamente importante. Eu estou falando do tiro. Por exemplo, um tiro encostado. Qual é a diferença? Se eu olho para você, vai falar assim, pô, esse ferimento foi efetuado à distância ou foi próximo? Só de olhar. A tatuagem, né? A tatuagem, o chamuscamento e o esfumaçamento. Porque está muito próximo. Então, os gases... A tatuagem são fragmentos do projétil. E o projétil, ele vai nesse movimento dentro do cano. Naquelas reentrâncias, as saliências, vai lá. Ele vai com esse movimento e ele é desgastado. Se está muito próximo, o projétil leva tudo. Inclusive, os gases acompanham também. Estão super aquecidos. Então, vai queimar a tua pele. Se estiver próximo, queima a tua pele. Na entrada, ele queima. Na entrada, queima. Vai fazer um halo de esfumaçamento, porque sai também a fumaça ali. Principalmente se é revólver. E vai... Todos esses pedacinhos, Ivão, né? Todos esses pedacinhos do projétil ficam. E eles ficam como pontinhos. Por isso que fala tatuagem. Então, isso já me indica que foi um disparo. Próximo ou a queima-roupa. Mas como é que eu vou saber disso? Eu tenho que fazer o teste com a arma e com a munição. Porque hoje dá diferença. É tanto tipo. Tem pessoas que recarregam a munição. Então, a gente tem que sempre fazer. Olha, foi próximo. Mas eu não sei se foi a 5, a 10 ou a 15. Eu tenho que fazer um teste. A grosso modo. A grosso modo, eu falo. Foi próximo. Foi próximo ou... Ou a distância. Ou a distância. Então, 10 metros e 1 metro. Qual a diferença que vai ter na tatuagem? Praticamente... Não, não tem tatuagem. Não tem. A de longe não tem tatuagem. Não, não tem. A tatuagem é só se for queimar roupa. Só se for muito próximo. É 10 centímetros. Entendeu? Então, assim. Se não tem tatuagem, já é de mais longe. A distância. Se não... Tatuagem, nem todos a gente encontra. Mas esse fumaçamento e chamuscamento, a gente encontra. Se for próximo. 10 centímetros provoca isso. 15. 5 centímetros, põe encostado. Entendi. Então, aí eu preciso fazer o teste. Não tem como. Não dá pra você olhar e falar assim. Ah, não. Isso aqui... Não. Eu preciso ter a munição e a arma. Porque dá diferença. Então, por exemplo. Você está vestido. Você está com essa roupa. O indivíduo dispara. Próximo. Onde vai ficar? O chamuscamento, a fumaça? Na roupa. Parte mais externa. Na roupa. Na roupa. E aí eu preciso analisar a roupa. Então, o perito no local, eu vou examinar as tuas vestes. Isso. O legista lá, ele vai receber nu. Como é que vai estar teu ferimento? Não vai. Sem nada. Aí você imagina... Ah, não. Isso aqui é um ferimento à distância. Ele vai ter um relatório seu lá, o legista. Não, necessariamente. Ah, não? Não. Não. Tem perito que encaminha e fala... Oh, cara. Eu encontrei isso aqui e tal. Eu encontrei isso. Por isso que o legista não pode falar distância de tiro. Ele só pode falar causa mortes. Causa mortes. Não dá nem pra falar. Porque se você não tiver as vestes ou um anteparo, pode ter qualquer tipo de anteparo. E esses vestígios que vão mostrar que são próximos, ficam no anteparo. E não na pele. É que eu não posso aqui mostrar fotografia. Mas eu tenho casos interessantes. Você tira a roupa, tá limpinho o ferimento. Bonitinho. Você fala, ah, isso aqui é tiro à distância. Tem nada. É só entrada. E não é. Não é? Porque ficou tudo na roupa do indivíduo. A roupa deu um... A roupa. Não. Exame das vestes é algo extremamente importante. E aquela coisa que a gente vê em filme, assim, de alguma coisa parar a bala. Isso é lenda ou para? Para, dependendo do anteparo. A gente já pegou o caso. Um livro grosso, não? Livro grosso. Sério? Óculos. Bateu na haste do óculos. O indivíduo estava com óculos no bolso. Mas sabe o que é isso? É munição ruim. Munição ruim. Exato. E Deus também. Não. Não. Tem uma mãozinha de Deus aí. Porque ser desviado pela haste do óculos... Munição velha. Normalmente é munição velha. O problema não é o projétil. Ela pode embolorar, sabe? Fica muito tempo. Você tem que tomar cuidado. Perde, perde. Às vezes nem dispara. Entendeu? Aí tem a cápsula de espoletamento, tem a munição que vai impulsionar o projétil. Se ele não é bem cuidado, se está embolorado, se está... Aí dá esse tipo de problema. Mas já pegamos, sim. Celular. O indivíduo com o celular no bolso. Eu acho até que nós fizemos um com cartão. O indivíduo com cartão e óculos. Sim. Nossa. Incrível, né? Não que não tenha ferido o indivíduo, mas segurou. Aí chega... Como você se salvou desse assalto à Galaxy? iPhone. Foi o iPhone. É, iPhone. iPhone. Bic. Bic azul. Uma Bic. Já pensou? Teve um celular, uma época, não sei se vocês se lembram, da Nokia. Era um celular que ele não tinha... Aquele azul? É, um que tinha assim, roxinho, azul... Gente, isso. Aqueles primeiros, né? É esse aí, é esse aí. Isso daqui, se ele cai no chão, ele quebra o chão, mas ele não quebra. Gente, não sei se vocês estão vendo. Eu falo sempre nas minhas aulas. Esse aqui... Quer escapar de assalto, usa isso. Até porque ninguém vai roubar, né? Se você joga também naquela... O que nós atendemos, acho que chegou até container desse celular relacionado a crime, porque o indivíduo simplesmente usa... É mesmo. Monitor. Sabe aquele monitor antigo? Tranquilo. Escadinha de beliche. Sei. Você pega a primeira coisa. É o instrumento de ocasião. O indivíduo não tá com o instrumento próprio pra fazer aquilo, mas ele pega qualquer coisa. Essa garrafa, vidro... E esse celular... Nós chegamos a fazer... Gente... Entrava muito também em presídio, né? É, né? Pelo anos. Pelo anos, é. Quem leva... E lá dentro, o preso também esconde no anos. Nossa, imagina... Então você imagina você receber isso aí do presídio pra examinar... Paquito. Pronto. Não sei esse aí. Carava? Qual que é? E ele tem função vibra-calma. Não. Mas ainda... Quem sabe poderia. Ainda é melhor do que um iPhone. Você esconde, né? E fala, Lene, liga pra mim. É. Né? Cara, imagina... Coloca num saco, numa camisinha, né? Camisinha. É, o pessoal... Mas coisas que a gente recebe do presídio é sempre complicado, né? É. Ah, eles escondem no... No tal do boi. O boi é aquele... É um... O banheiro. É o banheiro. É aquele no chão. Você tem que ficar... Aqueles antigos, porque tem lugar ainda que tem isso. O buraco. Você põe os dois... É, o buraco. O vaso. O vaso é... Ah, você nunca? Você nunca usou o banheiro? Claro, o banheiro turco, né? Aquele banheiro que é... É, que você põe o pé. Tem um lugar pra você colocar o pé ali e você faz. Você faz meio em pé, meio agachado. É. Isso é em cadeia, é isso. Aí o pessoal esconde, sabe? As coisas lá. Então a gente recebia aquelas Terezas, sabe? Corda. Chama Tereza no presídio. Eles pegam o lençol tal e vão trançando. Meu Deus. Pra tentar fugir. Chico Doce. Eles pegam aquelas... Pé de mesa, tal. Faz até uma empunhadura de tecido. Trançam bonitinho, tal. Você já deve ter, claro, atendido preso morto, assim. Pô, assim. Ainda no Carandiru. Estocada, né? Pra caramba. E a estocada é feita com o quê? É com... Telha? Não. Eles pegam aquelas esquadrias de ferro. Não era nem de alumínio. Eles retiram e vão limando aquilo. Vão, vão. Claro que não fica como uma faca. Mas faz um estrago. Além de decapitar, né? Nesses motins... Nesses motins, eles tiram. Sim, as estocadas, deixa lá o instrumento e... E não é uma só, né? Os caras fazem por vingança, ódio. Sim, sim. Ou pra pegar um da facção, da outra facção, pra mostrar. Não tem nem nada assim diretamente, né? Pode ver que todo motim tem não sei quantos mortos. É que ninguém fica mostrando, né? Isso. Porque é bem... No Carandiru, eu fui atender a única mulher e eu entrei no Pavilhão 9, que era o pior lá. Quando eu cheguei assim, eu vi um monte, né? De homens todos com roupa caque. Falei, bom. Eu falei, tá, e onde estão os presos? Eu falei, são esses aí. São esses. E eu não pude entrar com nada. Nem com caneta. Na minha maleta eu tive que deixar lá. E aí eu falei, olha, tá complicado. Como é que eu vou entrar aqui? Sei lá quantos mil presos. E todos soltos. Eu falei, tá bom. E quem que fica na cela? Ah, são aqueles que estão jurados de morte. Então, aí eles separam. Mas os demais, e Pavilhão 9, estuprador, homicida, tava tudo lá. Aí veio o delegado e falou assim, ah, tem uma delegacia específica pra isso, né? Sistema prisional. Chegou lá um monte de cara, entrei com aquele bando, né? E eles, ah lá, naquelas escadas, os degraus estavam todos assim, ó. De tanto que eles sobem, descem, sobem, descem. Desgastou o concreto. Os degraus eram assim. Desse tamanhinho. De tanto que eles sobem, descem. Aí eles estavam assim, vai lá, vai afastando, tal. Eles ficavam todos do lado, faziam um corredor. Aí eu cheguei assim naquela ala, olhei. Eles tinham dado tanta estocada no indivíduo, que eles estavam uma massa, olha a brincadeira, vermelha. E a cela era só sangue, sangue, sangue. Era um cara forte. Falei, gente, como é que eu vou mexer com esse cara? Não tenho luva nem nada. Olhei de um lado, os presos todos. Mas assim, muito. Do outro lado, aquela parede de presos. Cena de filme mesmo. Não, cena de filme. Eu tô lá com aqueles caras, falei, mas aqui, minha filha, se eles quisessem fazer qualquer coisa. Não, tudo quieto. Tudo quietinho. Quietinho. Aí, chegou um rapaz, todo assim, falando. Falei, se a senhora precisa de alguma coisa? Preso ou policial? Eu não sabia. Porque o cara não tava nem de roupa caque. A senhora precisa do quê, né? Aquele viu que eu fiquei assim, falei, putz. Falei, olha, preciso de luva e preciso de alguém que me ajude a mexer no corpo, tirar tal. Ele falou assim, perfeitamente. Olhou pra um lado, fulano, ciclano, não sei o quê. Beltrano, tal. Os caras chegaram. Vão ajudar a doutora aí. Cadê a luva? Surgiu até luva. Nossa. Todo mundo pôs luva. Falei, gente. Pode falando que a gente vira aqui. Eu falei, beleza, vira pra lá. Deixa que eu vou fazer uma foto. Eu com o fotógrafo. Ah, sim. O cara na hora. Fulano. Preso. Lá de dentro. Mas era um líder lá. Era um líder, é. E ainda depois nós fomos almoçar, né? Que é muito boa a comida lá do Carandiru. Sério? Ah, assim, a cozinha. Foi a primeira vez que eu vi. E você fala na época que tinha cozinha no Carandiru. Tinha cozinha. Década de novembro. Depois tiraram, aí eram as quentinhas que chegavam. É, por quê? Porque ali já eram os presos escolhidos, uns detentos que tinham bom comportamento, porque ali tem faca. Tinha tudo, né? Faca mesmo, profissional. Mas, gente, uma cozinha maravilhosa. Foi a primeira vez que eu vi essas lavadoras com pressão. Eu nunca tinha visto. Vap. Já tinha isso lá em 1990. O cara desinfetando tudo e tal. A comida. Comi lá junto com o diretor do presídio e tudo mais. Excelente. Mas é óbvio que o pessoal começou, né? A faca. Vinha pra cá nessas rebeliões. Era o que acontecia, né? Cigarro, né? Aparecia. Tem muito valor na prisão. Tem, tem. E entra de tudo, viu? Que a mulherada também. É. E outra coisa... Come mais alguns pedaços. É, enquanto isso... Eu vou fazer... Eu vou fazer... Ou o Lennon já tem pergunta. Senão eu ia fazer uma pergunta longa... Assim pra dar tempo disso. Então faça. Que daí eu dou uma... É. Então vamos lá. Vamos fazer um prólogo. É. Quando chega tanto... A gente pode até pegar algum caso específico e tudo mais. Mas enfim. Quando chega pra você... Quando você trabalhava... Na rua. Na rua ou dentro de um estabelecimento, não sei, do ML, não sei, se trabalhou no ML, dentro do ML, a PM, creio que a PM, a civil, não sei, vem com um relatório dizendo, ó, foi suicídio. Ou foi... Deve ser três linhas, né? Tipo, ó, encontramos ali o cidadão e... Ah, foi assassinato. Não sei o quê. Eles já definem? É. Tipo, a primeira impressão. Ah, tá. Né? Eu acho que até no caso da menininha lá do... Nardone. Falaram que foi um assassinato, né? Com cara de preto, foi lá, jogou. Eu lembro de algumas coisas. Sim. E aí chega pra você. Você vê aquilo e começa a analisar a partir daquela informação ou você esquece aquela informação e eu vou ver a cena... Sem ser influenciada. ...cadavérica e ponto. Eu não sei se é assassinato, eu não sei se é... Acidente. Não sei se matou, se foi acidente. E eu vou olhar e depois eu falo, olha, na minha conclusão, não foi uma morte... Pronto. Deve ter acontecido isso. Tipo assim, a família toda... Ai, eles morreram. Acordou. Como fala? Acordou morto, né? Acordou morto. Acordou morto, né? Sim. E aí você chega lá e fala... Hum... Eu acho que não. Então, e a segunda pergunta, essa parte de envenenamento é do legista, mas você consegue também identificar... Ensinar isso. Tipo, opa, aqui rolou um chumbinho, aqui rolou um... Certo. Eu preciso saber muito sobre o envenenamento. Porque, às vezes, é o Paquito que pega minhas comidas e traz... Ah, é perigoso. É bom que tem alguém que experimente antes, né? Você tem que falar assim, olha, come primeiro. Por aqui, né? Lene? Lene, você experimenta a minha comida? Eu experimento sempre. Mesmo eu não sabendo. Antes de pedir, você já está comendo. Você já está comendo. Olha, é assim. Nós recebemos a requisição. Em geral, é super sucinto, tá? Porque no caso de Isabela, era assim. Ah, solicito perícia para o local onde uma menina foi jogada do sexto andagem. Eu não me lembro, acho que foi sexto andar. E já vem até a suposição, que foi jogada. Ele não sabe se sim ou não e já... É histórico. É, histórico. O indivíduo entrou para roubar e jogou a menina. Quer dizer, que crime é esse? Não é nem um crime contra a vida. É um crime patrimonial. Latrocínio. Que é o roubo seguido de morte ou a morte seguida do roubo. Mas tudo bem. Então, por que elas são sucintes? Porque nem o delegado sabe direito o que aconteceu. Quando acontece um crime, aconteceu um crime na rua ou dentro de uma casa. Tem um período que a gente chama de imponderável. Que ninguém tem controle sobre aquilo. Então, morreu. A mãe viu, o pai, alguém entrou lá, tirou. Porque ninguém... Não tem uma autoridade policial. Que está ali olhando aquilo profissionalmente. Então, nesse período, ninguém controla. Pode chegar um cara lá e levar a arma. O cara vai lá e chuta o projétil. Vira o cadáver. A gente não sabe. O que o pessoal faz? 190. Ninguém chama delegacia. Você chama a PM? É. Então, a primeira autoridade a chegar no local é a PM. Hoje, tem gente que chama até resgate pro morto. Você está vendo que o cara está pendurado. Está enforcado. O cara já está até com a vida pra fora. Mas chama o SAMU. Chama o SAMU. Então, tem isso. Eu cheguei até a dar curso pro pessoal na Secretaria de Saúde pra falar. Olha, gente. Precisa ter o tipo de trabalho. Porque o SAMU ou resgate, ele chega lá. A intenção é salvar aquela vida. Ele não está preocupado com vestígio. Porque ele vai pisar em cima do sangue. Então, eu cheguei até a dar o curso. Aí, você treinou pra que eles... Sim, ele tem que fazer. Pelo menos, tem um básico de falar. O básico. Gente, o cara não está morto. Então, não vou mexer. Exatamente. Ou então, entrar no local com certo cuidado. Cautela. Claro que ali é a vida mesmo. O foco deles, o enfoque é totalmente... Pois é. Outro não é o meu, né? Mas tudo bem. Chama a PM. O que a PM faz? Ela olha lá e fala... Ah, tá. Vai lá. Ele é responsável por preservar e isolar o local. Tá lá. Aí, ele avisa o delegado. Olha, ele vai até lá. Geralmente, é o superior lá que vai lá e fala assim... A gente tem aquelas fitinhas que os americanos têm também? Tem. De cercar o local? Tem. A PM tem, mas nós temos também. Tá. As fitinhas, cone, setinhas. Tem tudo. Tem tudo que tem lá nos Estados Unidos. Tem aqui em São Paulo, né? Aí, o delegado, ele deveria ir ao local. Mas, em geral, não vai. Porque ele está com flagrante, porque ele está sozinho. O delegado. Tem, o delegado. Mas, tudo bem. Ele indo ou não, ele vai olhar. Agora, ele chama. Mas, ele ainda não ouviu todo mundo. Porque a PM começa... E aí? O que aconteceu? É porque a PM começa a assuntar, né? É. Quem viu? Como é que foi a senhora? É a mãe? O que aconteceu? Pá, 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 pá. Quando eu chego no local, vem lá a requisição. Ela pode dar uma orientação, mas não necessariamente. O perito, ele tem que chegar lá completamente desvinculado disso. Ele fala, eu vou entrar no local que pode ser um acidente, pode ser um homicídio ou pode ser um suicídio. Claro que a gente chega e fala com o PM. O que aconteceu? Aí o cara, pé, 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 pé. Aquela senhora... De repente o que ele assuntou ali... Sim. Aí eu posso também falar assim, então me conte. Deixa o cadáver lá. Para os meus alunos, eu falo, gente, não vai querendo correr para mexer no cadáver. Ele não vai sair do local. Deixa ele quieto lá. Você vai primeiro assuntar. Você vai escutar o PM. Aí você vai escutar a mãe, o pai, o vizinho. Sei lá, alguém que está lá, o vizinho da outra rua que viu. Aí você entra no local. Uma parte, peraí. Sim. E aí rola o não minta para mim? Tipo, você olha e fala... Hum... Eu não estou acreditando muito nesse marido aqui. Sim. Você escuta tudo no primeiro momento. Claro que você trabalhando com isso 24 horas, você não precisa ser psicólogo, nem psicanalista, nem especialista, que você já começa a ver a postura, né? Aquele gestual do corpo. Coça aqui, olha para cima, fica... Muito roubado. É, perito vai pegando. Eu, como psicóloga, sempre fico lá filmando. Essa seria a minha segunda pergunta. Eu sei que você não pode usar a psicologia para... Sim, na perícia. É, mas você já usou para tipo, opa... Total. Tem aqui... Reprodução simulada é o que mais a gente usa. E por coincidência, eu tinha uma colega, tenho uma colega, está viva, que trabalhava comigo no sangue, que também é psicóloga. Então, na reprodução, é o que você usa. Na hora, você pega se o cara está mentindo, não está. Isso. No local, a gente, uma formação mesmo, porque eu sou psicóloga há 24 horas, como eu sou perita, não tem como. Mas ali, eu já estava filmando os caras, está vendo lá como é que a pessoa está falando, está os cuidados, e limpa aqui, fica me seguindo, olha, mas aqui, a senhora vai examinar isso aqui, esse tipo de coisa, a gente vai pegando... Vai levantando. Vai levantando. E aí, os vestígios é que vão contar a história para mim. Quando eu digo, gente, o perito, tanto faz, se foi o pai que matou, parece uma coisa muito fria, mas é verdade. Eu não estou lá, eu não faço um julgamento moral. Isso. Eu tenho... O meu juízo não é juízo de valor, é juízo de fato. Então, eu tenho que ver o seguinte, o sangue, tá? Esse sangue aqui, olha, ele tem essa direção. Ele está daqui para lá, de fora para dentro. Ele gotejou aqui a 80 graus. Então, é alguém que está caminhando devagar. Não está parado. Se parado, ia gotejar 90 graus, ia ter um formato. Entendeu? Então, as pessoas ficam muito... Mas o pai, principalmente o caso da Isabela, que foi isso aí. Falei, gente, eu, enquanto perita, eu não sabia nem se era madrasta quando eu cheguei lá. Eu não sabia. Se era um casal, se era mãe. Tanto faz. Eu não estou ali para falar, nossa, então, agora eu vou ferrar. Não. Porque os vestígios é que tem que me contar essa história. Não tem como. Perito não tem escapatória. Se ele fizer diferente, ele é pego. Se ele quiser, de alguma maneira, dar uma interpretação diferenciada, ele se ferra. E responde por falsa perícia. Não tem. E hoje em dia, com assistente técnico, meu, o cara pega. Eu já peguei. É uma figura que existe agora. Sempre existiu. Mas era muito em perícia de acidente de trânsito, perícia de documentoscopia. Agora, crimes contra pessoa é um negócio delicado. Você tem que ter experiência e tal. O que tem? Muito perito que se aposentou. Trabalhou em crimes contra pessoa e virou assistente técnico. Então, vamos supor, a defesa pode contratar. Entendi. A acusação também. Esses dias eu trabalhei no caso da Renata Mugiati, aquela moça lá do Paraná, que o marido jogou do 31º, ele era esportista e tal. Então, trabalhei para acusação. Estou com outro caso, que eu estou trabalhando para defesa. Tanto faz. Desde que eu acredite no caso. Assistente técnica, porque eu estou aposentada e eu posso ser. Então, você é aposentada, você pode ser assistente técnica, tanto da acusação quanto da defesa. Tanto faz. Se eu acreditar naquilo. Eu tenho que olhar antes e falar, eu não vou te prometer nada. Eu não vendo o resultado. Eu vou analisar e falar, aqui dá, aqui não dá. Não é isso. Já aconteceu isso comigo. As pessoas querem um laudo. E aí, a minha pergunta vai ser. Eu quero que você venda resultado. É, venda resultado. Eu não vendo resultado. Eu também não vendo resultado. Então, acabou. Você tem que ser honesto. Se você chega e fala, Rosângela, olha, eu não acredito que fulano tenha matado fulano. Eu não acredito que seja suicídio. Eu vou falar, primeira coisa, me passa tudo. Eu quero processo, eu quero tudo. Laudo, tudo. Mas se você não aceitar, você cobra também. Não. A primeira vista, você cobra. Você cobra para ler. Isso. Legal. Claro, porque eu preciso analisar e falar, olha, não dá. Não, isso aqui é um suicídio. Desculpa. Eu não vou fazer um parecer. Mas já aconteceu gente que falou assim, não, só te pago se você me der o laudo. Não, não. Não, para mim já aconteceu isso. A pessoa falou assim, não. Eu falei, tá, mas vai ter um X, vai ter um FI, vai ter um fixo. Você tem que ter. Para você me dar, eu preciso, para eu falar para você se vai, se aconteceu ou não o que você quer. Eu dou a primeira olhada. Eu falo, olha, o que você quer, não tem. Ah, então eu não quero. Mas tudo bem, eu sou honesto em relação, que nem a defesa vem e fala, dá para defender? Você fala, não vai dar. Não vai dar. Não vai dar. Mas me paga para eu te falar que não vai dar. Não vai rolar nenhum papel. Mas eu vou te falar, olha, não vai dar. Isso acontece. Sim. Legal. É questão de ética. Porque tem assistente técnico, desculpa o que eu estou falando, que faz isso. Ele vende resultado. Mas hoje, não dá. Não dá. Aí o que acontece? E se o cara fizer um negócio desse aí, ele responde por... Assistente técnico? É isso que eu ia falar. Responde. Hoje responde. Ele vai responder por falsa perícia. Por falsa perícia. A mesma coisa que cabe ao perito, cabe ao assistente técnico. Isso. Então, quando ele entra num caso, ele tem que estar ciente disso. A partir de 2011... Não, 2009. 2008, 2009. A Isabela foi em 2008, foi em 2009. Porque foi antes do julgamento. A lei foi mais específica, falando sobre os assistentes técnicos e que eles respondem como peritos lá. Então, ele vai responder por falsa perícia. O que acontece em muitos casos? Se eu chego no local, já com uma ideia pré-concebida... Ah, isso aqui é um suicídio. O que é que eu vou fazer? Eu vou começar a procurar vestígio que vá subsidiar a minha história. Aí eu entro num modo de pensamento que a gente chama de viés de confirmação. É isso aí. Isso é o erro. Isso é o problema. Porque aí eu falo, não, isso aqui é um suicídio. Eu nem olhei. Mas eu falo assim, ah, mas aquele vestígio lá que nem está relacionado. Então, eu começo a buscar coisas que fortaleçam essa minha ideia. Aí eu entro num viés de confirmação. Isso eu já peguei. Por quê? Perito novo que se sente pressionado, em geral, caso de repercussão. E o cara quer dar aquele resultado, entendeu? É muito perigoso. Não dá perigoso, perigoso. Então, o que é homicídio vira suicídio, o que é um suicídio. Em geral, é esse tipo de coisa, tá? As pessoas têm dúvida. Família que não aceita o resultado. Em geral, a família não aceita suicídio. Ah, é? Ficam muito... É, porque se sente culpada, né? Culpa. Eu não olhei tanto que eu devia. Eu não levei. Eu não fiz. Então, assim, não, não é possível. Não pode ser. Não, 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 não. Ele está cheio de vida. E hoje, nós sabemos que as pessoas têm uma ideia de depressão, que é o cara que está lá, que ele não levanta da cama, que ele não come, ele não se cuida. Isso é característico? É. Mas nós temos agora um perfil, principalmente com as redes sociais, que a menina está lá na festa, tira fotografia, rindo, e aquela noite ela comece o suicídio. É como se fosse assintomático. Assintomático. Então, fala, mas como? Ela estava comendo pizza e tirando foto aqui. Como é que ela se matou? Não, não, não. Não é suicídio. Então, a gente encontra bastante isso. Da família que fica inconformada. Aí, ela vai atrás de perito. E sempre tem gente querendo levar alguma coisa. Não é todo mundo que é ético. Não é todo mundo que é ético. Aliás, a maioria, né? Aí, você vê esses oportunistas. Você fala, gente, mas se você faz um trabalho bem feito, acabou. Não tem. Não tem o que questionar. É muito técnico. É muito científico. Você tem que estar fundamentado. Não é o que eu penso, o que eu acho. Ah, eu sonhei essa noite. Esquece, cara. É por isso que a psicologia, nesse aspecto, eu não poderia usar. Eu tenho que ficar em cima de mancha de sangue. São análises físicas, químicas, de movimentação, cinemática e tal. Essa questão de precipitação, que as pessoas confundem muito. Ah, não. Então, se caiu lá, é porque alguém jogou. Se caiu longe do prédio. Por exemplo. Se caiu 20. Ah, não. Então, é suicídio. O mito que... Pô, eu sempre pensei isso. Quer dizer, o cara não pode se suicidar pulando? É claro, eu vou... Exatamente. Sei lá. Eu sou um super-homem. Precipitação. Primeiro, o método mais utilizado para suicídio, até hoje, é o enforcamento. Ah, é? É, o enforcamento. Eu achei que era... Não, arma de fogo. Era veneno. Não. Segundo, precipitação. Que é você se jogar. Se joga do viaduto, se joga da ponte. Precipitação. Terceiro lugar, aí vem arma de fogo. E hoje, a gente está vendo o veneno. Você comentou do veneno. Veneno, droga. É, o veneno, o que acontece? Tem isso também da sociedade. Década de 40, 50, os suicídios eram todos quase por veneno. O chumbinho? Chumbinho, não. Raticida, formicida. O pessoal falava muito. Formicida. Formicida, eu lembro disso. Porque tinha um desenho, eu lembro de você que era criança. Década de 70, eu lembro disso. Exato. Então, era algo que as pessoas tinham. E tinha todo um negócio romântico, né? Romântico. A gente fala romântico de pessoas que sofriam por amor e se envenenavam. Veneno estava em alta. A arma de fogo é um facilitador, mas não é o meio mais utilizado. Aquelas coisas que a gente vê em filme do cara se fechar em uma garagem e ligar o carro e deixar o escapamento. O que acontece? Para isso, você tem que ter uma população mais preparada. Até intelectualmente. Estudar mesmo. Por isso que nos Estados Unidos tem essa questão do veneno. Ah, eu vou colocar aqui o etileno-glicol. Porque o cara sabe. Aqui no Brasil, infelizmente, não tem isso. Então é mais... Dificílimo. Não tem. Não tem. O monóxido de carbono que a gente pega é por assim, deixar queimar o feijão. Porque o monóxido de carbono, ele se forma a partir de substância, de material orgânico que não está totalmente queimado. Tem muito acidente assim? Tem. Feijão queimado. Feijão queimado. Comida queimada. No frio, o que o pessoal fazia? Fechava toda a casa, colocava uma churrasqueira, um carvão. Eu vi uma família assim. A família inteira. A família inteira. Todos deitados juntos. O cara estava com frio. Aí ligou uma churrasqueira para aquecer. Coitado. Fechou toda a casa. E aí ligou a churrasqueira para aquecer. Ele, a mulher e o sítio. Todo na mesma cama. Tudo agarradinho porque estava frio. Olha, até arrepia. Sim. Então a gente pega acidente. Difícil. Aquecimento. A gás. Não o gás de botijão. O gás de botijão é um processo. É o gás de rua. O de botijão é confinamento. Então o que você faz? É uma asfixia por confinamento. O gás de botijão, se você fecha tudo e ele está vazando, ele é mais pesado do que o ar. Então ele toma o lugar. O ar, o oxigênio sobe, fica. E você não consegue respirar gás. Nossa. Entendeu? Aí morre por confinamento. É falta de oxigênio. Teve um amigo que quase morreu porque ele não sentia cheiro. O cheiro. E estava tomando banho e estava vazando o gás e não percebeu. Então esse aquecimento aí é por monóxido de carbono. Aí você me perguntou, como é que no local eu consigo ver? É. Primeiro as circunstâncias. Então eu vou ver. Ah, mas aqui tem aquecimento por monóxido de carbono. Então é algo, tem vazamento. Se eu ficar inseguro, eu posso chamar a engenharia para fazer esse aspecto. Eu falo, cara, vem me dar um suporte aqui para ver como é que está funcionando esse aquecimento a gás aqui. Gás de rua. Então o cara já sabe, ele me ajuda. O corpo, até a cor da hipóstase, lembra que eu deposito sangue? Isso, é. Fica de coloração diferente. Se é monóxido de carbono, fica rubro. Fica assim meio, sabe? Se for envenenamento. Outro tipo de envenenamento fica de outra cor. É surdimento. Pela boca. É surdimento. É. Saliva, sangue. Exatamente. E tem gente que faz um mecanismo. Quando você pega, por exemplo, médico, enfermeiro que se mata. O cara pega, ele pega a veia, ele já deixa tudo ali. Então você chega. Tá ali. Ele fez todo o mecanismo da morte dele, com muita categoria. Coloca a substância apropriada e você encontra o cara na veia, bonitinho. Injeta ali. E tem gente que se joga no trem no metrô ou é lenda que a gente escuta? Difícil, mas acontece. As pessoas, elas têm... Sabe quando as pessoas falam assim, a cobra que fica, sabe, hipnotizando a caça? Às vezes ela fica assim, o ratinho tá na frente e fala, gente, como é que esse rato não foge? As pessoas com o trem é assim um negócio interessantíssimo. Ela vê que o trem, ela fica paralisada. Então a gente tem muito acidente, mas tem também suicídio. Eu tenho medo é quando nas estações não tem aquele vidro que o pessoal da frente fala assim. Ah, eu não vejo. Ah, pode acontecer. Eu fico com medo. Eu tenho essa precaução. É, eu não gosto de ficar lá na frente lá não. Sim. Agora, eu peguei uma vez uma moça, ela tava grávida de seis meses. À noite, chovendo na ponte do... Ponte... Ponte, 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 ponte... Eu vou cortar aqui. De socorro. No... Do rio. Ali passa o trem. E eu cheguei de madrugada, tinha um acampamento de cigano lá. Três horas da manhã, uma chuva, uma chuva. E aquele pessoal com aquelas... Eles armam umas barracas com cobertor, umas coisas muito doidas. Criança. E eles nem aí, viu? Tava lá. Aí eu cheguei lá, tava os... Tem uma polícia ferroviária, né? Que toma conta. Chegou lá. Aí ela falou... Aí a senhora vem aqui. Falei, tá bom. O que que aconteceu? Aí a moça acho que se jogou de lá. Então eu falei, pera um pouquinho. Tá aí, né? O corpo. Não, tá aqui. Eu subi, fui lá, achei até um bilhete. Ela tinha deixado um bilhete pro... Ela tava namorando com o cara casado. Engravidou. E o cara não queria criança. Então ela falou, eu vou me matar. O que que ela fez? Ela ficou em cima da ponte. Se jogou. Quando ela viu que o trem tava passando, quer dizer, além da queda, né? De ela se jogar, ela caiu na frente do trem. O trem passou. Eu fui encontrando partes dela. Nossa. Assim, a 200 metros. E foi um negócio interessante. Porque o trem... Posso falar, né? Pode. O trem... Interessante aquilo do corpo. Ela expulsou o bebê. Putz. Do acidente. Mas assim, o trem, as rodas, né? Seccionaram as pernas, os braços e a cabeça. E do bebê também. Ali, um negócio estranhíssimo, né? O bebê cortou as perninhas, os bracinhos e a cabeça. Então, o pessoal lá, os policiais não queriam, né? Falei, gente, alguém tem que fazer. Chamei o fotógrafo e falei, vamos lá. E eu fui catando aquilo, né? Fui pegando, montei os corpos, tirei a fotografia. Eu tenho até essa fotografia que eu não sei onde tá, que eu preciso achar. Eu tava com a cabeça mesmo. Parecia filme de terror. Eu peguei a cabeça da mulher e o fotógrafo tirou a foto. Falei, Rosaneja, só você que faz isso. Falei, não, mas tá bom. O que você quer que eu faça? Alguém tem que pegar e que tem que trazer pra cá. Porque o negócio tava lá, 200 metros, né? Então, acidente de trem é uma coisa muito feia. Às vezes, a gente encontra despojos. Porque aquilo passa e vai embora. Só pra recapitular, que a gente fez um passant. Então, é lenda. O lance do suicídio por... Como é que chama quando você atira e tem o nome técnico? Como é que é? Precipitação. Precipitação. Então, eu posso simplesmente me soltar como eu posso me projetar. Exatamente. Tem uma regra? Quanto mais longe do prédio... Tem alguns que... Tem ainda alguns profissionais que falam isso. Mas isso não é verdade, gente. Olha, eu já peguei o caso de um garoto que ele acabou se imobilizando a 7 metros de distância da linha de construção do prédio. Aqui tá o prédio. Ele deu um impulso tão grande. Olha que coisa interessante. Foi no Real Park. Aqui tem uns prédios de triplex e tal. O garoto morava num triplex. Tava todo mundo se preparando, final de ano, pra viajar e tal. O garoto, assim, entrei no quarto dele, só medalha e tal. Esporte, 17 anos. Eu achei estranho. Entra como suicídio. Ok, você vai fazer como suicídio. Tem tudo a ver com suicídio, sim. Porque foi ele que se jogou. Ninguém empurrou o garoto, nem nada. Mas, até pela formação, conversando com os pais, eu vi que ele estava no surto bipolar na fase maníaca. E o bipolar, ele pode cometer... Delusão. Ele acha... O que ele fez? Nesse andar que ele estava, que não lembro se era já o do meio, não sei se era o último. Era assim, o quarto... Era o quarto dele. Um corredor. Nesse corredor tinha, assim, uma entrada que era uma sala íntima. Seguia o corredor. Já era o quarto do outro irmão, não sei o quê. E a face da janela voltada pra parte interna. Tinha piscina e tal. O que ele fez? Ele simplesmente saiu correndo. Um cara atleta. Saiu correndo, passou pela mãe, o pai, falou assim... Eu já vou dar um mergulho lá na piscina. Não deu tempo... Não deu tempo do pai e a mãe levantar pra pegar. Por quê? Porque verdadeiramente ele estava acreditando que ele ia saltar e ia mergulhar na piscina. Isso é a delusão. É. Ele acredita. É uma crença que só ele acredita. E ele faz isso. É. Por exemplo, pode estar fugindo de um monstro. É. Ah, vão me pegar. Não, mas eu posso. Eu seguro um trem. Com o monstro da piscina foi que ele caiu? Não, quase que ele conseguiu. Ah, é? Porque ele caiu a sete metros da linha, da janela de onde ele saiu. E a piscina estava a quanto? Estava ali a uns dez metros, por aí. Não, muito. Contanto que ele caiu próximo dos próprios vizinhos e amigos que estavam na piscina. Meu Deus. Ele podia ter caído em cima de outra pessoa e mata. Qual a ideia? Caiu ali. Você vê. É um suicídio. Ou, se a gente vai refinar... É um suicídio? É um acidente. É um acidente, não é? Entra como suicídio porque a polícia, primeiro, ela não tem conhecimento disso. Ah, o cara estava lá. É uma delusão? Não, surto psicótico. Tem tudo de suicídio? Tem. Então, basicamente, um perito que não é da área, ele vai olhar. Não, isso aqui é um homicídio de suicídio? Vai sair como suicídio. Depois, ao longo do processo, o delegado, se ele for lá investigar, ele vai falar. Não, é realmente uma morte acidental. Não tem muita diferença. Eu identifiquei isso porque eu sou da área e a mãe e o pai falaram comigo. Ele está naquela fase de maníquia, mas ele está tomando medicação. Mas é isso. Delusão o cara cria. Não, eu paro um trem, eu salto daqui do décimo terceiro andar e vou sair andando lá embaixo. É esse tipo de coisa. Como tem gente que senta no parapeito e escorreca. Simplesmente se deixa ir. Se deixa ir. Também é um suicídio. Mas... Entendeu? Você vê como não dá... Não é acidente. Ele quer se matar. Ele quis se matar. Ele quis se matar. Só que ele não pulou, não soltou. Ele simplesmente se deixou ir. Escorregou. Então, a distância que você vê o corpo... Ah, esse corpo, ele está a sete metros da janela de onde ele se projetou. Ah, então isso é homicídio. Porque alguém teve que empurrar o indivíduo. Ah, ele está muito encostado. Então é suicídio. Não necessariamente. Pode ser um homicídio se alguém empurrar. Ou até segurou e soltou. Você já pegou algum caso de bater em todo e alguma coisa e ser jogado para longe? Sim. É mesmo? É Kika, né? Kika. Kika. Que nem uma bola, né? Sabe daquele caso até do... Eu já falei aqui uma vez do filme Magnolia. Você assistiu esse filme Magnolia? Assisti. Lembra que no começo tem um caso real. Olha só essa história. Esse filme é muito bom. Olha que louco. Tom Cruise. É. Casal de velhos discutindo. E o velho sempre pegava uma espingarda vazia e ficava ameaçando a mulher. Mas não... Aquelas coisas de... E o moleque não aguentava mais a briga dos pais. Esses velhos ficavam todo dia ameaçando. O que ele fez no dia? Carregou a espingarda. O espingarda. O pai. Ou a mãe ficava ameaçando. Não sei. Um dos dois ficou ameaçando o outro. Acho que era a mãe com o velho lá. Ele sobe. Eles moram, sei lá, no oitavo andar. Ele sobe no décimo terceiro para se matar. Pula. Porque está rolando... Ele sobe porque não aguenta mais. Está rolando a briga entre os dois. Ele sobe para se matar. No meio da briga. Eles não sabem que a espingarda está carregada. dispara na direção da janela no exato momento que ele está passando pela janela. Ele cai num toldo e não morreria pela queda porque tinha acabado. E morreu pelo tiro que ele tomou. Ele morreu pelo tiro. Exato. Que ele tomou na... Exatamente. Olha que doideira. O que você vai descrever? E ele não morreria porque num dia anterior colocaram um toldo porque estavam fazendo uma reforma numa lojinha lá embaixo. Então ele não morreria. Morreu pelo tiro. Pelo tiro. E que ele carregou. Um caso que eu atendi ali no centro da cidade. perto de umas bocas lá no negócio. Eu chego lá. Eu fui fazer uma perna. Parte de um corpo no... Fazer uma perna? É. Encontro de parte de um corpo. É o tal do encontro. Encontro de parte... O cara já está na gíria do meio. Foi fazer uma perna ali? Foi fazer uma perna. Porque encontraram só a perna. É. Eu chego lá. Falei, então eu tive que chamar o bombeiro. Porque estava nos fios, o prédio. Eita. A gente chama o bombeiro direto. Os bombeiros é que nos ajudam para tirar essas coisas que é ótimo. Bom, chamei o bombeiro e subi para falar. O rapaz estava lá. Não, eu sou o marido da moça aqui. Falei, o que aconteceu aqui com essa perna? Ela morreu. Onde está o corpo? Não, ela está no hospital. Falei, meu. A perna dela estava lá. E a mulher no hospital. Aí eu falei, o que aconteceu lá? Sabe o que é? Minha mulher não aceita que eu trabalho porque eu sou porteiro de uma casa de prostituição aqui. Num puteiro. Fico lá. Uma boate puteiro. E ela não aceita isso. Todo dia tem briga. Então, quando eu chego, o que ela faz? Ela briga e fala, vamos me matar. Ela sai correndo. E ela, olha a mulher que doida. Ela pulava e ficava segurando no trilho da janela de correr. Ela segurava ali. Do lado de fora? Do lado de fora. 20º andar. Vou me matar. Aqueles prédios treme, treme que tem lá. Exato. Segurando no trilho. Já passei por isso. O Leni já passou por isso. Da namorada ficar toda hora. Vou me matar. Exato. E aí o que aconteceu? O cara ia lá e atirava ela. Dessa vez ela escorregou. Meu Deus. Ela bateu, o corpo bateu nos fios de alta tensão. Deixou a perna e ela caiu lá. Aí ele falou assim, ai meu Deus, eu não sei. Eu falei, cara, eu acho melhor você ir embora. De onde você é? Ah, eu não lembro de que lugar. Eu falei, então vai embora. Pega tua filha e vai embora. Eu falei, se a tua mulher com perna, ela já era assim. Você imagina agora. Você vai cuidar. Sem perna. Ela não morreu? Não. Eu falei, ela sem perna. Aqui. Que bicho resistente, velho. Você vai ficar. Cara, a perna ficou. Ela caiu. Ela caiu. Atendi um caso no viaduto da doutora Arnaldo. O cara se jogou. Quando ele caiu, ele caiu em cima de um rapaz de moto que estava passando. Morreu ele e o rapaz. Olha o azar do cara. Foi atender o caso do rapaz que estava no carro, estacionado. O indivíduo se jogou. Caiu. Caiu no colo dele. Ele bateu no carro, entrou pelo parabrisa e veio no colo. Morreu os dois. Não, o rapaz não morreu. Porque diminuiu a velocidade. Bateu no vidro e tal, mas veio no colo dele. Meu Deus. Cara, eu acho que morreu no coração. Tem essas coisas. Então é meio, sabe, mito. Ah não, o cadáver está em decúbito lateral. Já vi isso? Ah, em decúbito lateral esquerdo. Ah, então empurraram. Gente, de onde que tira isso? É como a visão do enforcamento. Ah, o indivíduo que se enforca, fica pendurado, suspensão completa. Ele ejacula. É, já ouvi falar isso. Ah, então o nó é sempre aqui. Tem até em livro de medicina legal. O nó, né, porque você tem o sulco e ele fica interrompido no lugar do nó. Ele não segue porque ele fica bem bonitinho. Se há um instrumento ali que apertou mesmo, essas coisas de nylon, corda e tal, fica impresso. A superfície do instrumento na pele, fica o desenho. Ah, é sempre aqui. Não, porque os caras assistem filme e acham que é assim, execução. Não é. O laço é sempre na lateral. Ah, é? Também não é aqui. Na lateral. Então são coisas que a gente vê de medicina legal que você vai ver. Na prática, não é isso. Não é. Não é como está no livrinho. Não é como está no livro. E não sei se você consegue ver se a pessoa se arrependeu no meio do suicídio. Sim. Dá para saber? Eu tenho uma foto ótima. Gente, eu falo ótima tecnicamente, tá? As pessoas acham que eu estou assim... Ah, está comemorando a morte. Estou comemorando. Não é isso. Eu acho que é tecnicamente que eu falo porque eu fico muito entusiasmada mesmo. Tem um caso de uma senhora, suspensão incompleta. Então o que acontece? Ela se enforcou, mas ela estava com os pés no chão. Às vezes a pessoa, quando ela vai cometer o suicídio, que ela se enforca, ela fica um tiquinho assim, longe do piso. Mas o que acontece? Com o peso, o pescoço cede. E aí ela acaba encostando. Mas tem gente que faz isso encostando até em pé de cama. Morre. Morre mesmo assim? Demora. Nós fizemos um estudo. Pode demorar até oito minutos. Oxigenação o cérebro. Você até respira. A traqueia está funcionando. Mas você interrompeu o oxigênio. Aí é morte cerebral por conta da oxigenação. Exatamente. Então a pessoa pode ficar até oito minutos naquela posição. Então você pega o cara sentado no tanque e você fala, não é possível. A gente até se engana. Porque você fala assim, gente, gente, vamos para lá. Está para você fazer o exame. Daqui a pouco você está falando para o cadáver. Vamos, vamos. E o cara está lá. Porque ele está sentado. E acorda aqui. Na cama, o indivíduo passa um cordel ali no pé da cama e ele só deita. É o suficiente para apertar isso aqui. Porque a pessoa desmaia. Ela fica inconsciente. Ela está com vida. E em muitos casos, se tem algum parente, alguém próximo, o indivíduo vai lá. Se ele consegue tirar, a pessoa ainda tem recuperação. Ela está inconsciente, mas volta. Eu já fui fazer um caso assim também. Mas aí você falou a foto. Se arrependeu. O que ela fez? Ela, na hora que eu acho que ela sentiu, ela estava com os pés no chão, ela enfiou a mão aqui no cordel. Ficou a marca dos dedos e ela morreu. Que bom, gente. Apertou aqui. Tentou tirar. E ela usou ainda um cordel desses de nylon. Isso aí, gente, olha. É... Eu nunca vi um negócio tão eficiente. Aquele acabamento de carpete também, que ele é de material sintético. Aquilo é impressionante. Não volta. Não volta. Tem um cinto que usou bastante, década de 70, 80. Que ele é de material sintético. E ele tem a... A fivela dele não é a dessa que você passa e encaixa. Ele tem um negocinho que faz assim. Então você puxa aquilo. Ah, tá. Não volta. Muita gente comete suicídio. É porque ele tem uns dentinhos, né? Ele tem uns dentinhos. Isso. Quando aquilo fecha, não volta. Então várias pessoas, nós já pegamos a vítima, que ela puxa aquilo, é o autoestrangulamento. Não é muito comum. Mas tem suicídio por estrangulamento. Em geral é homicídio. E aí a gente está falando lá no início, que no estrangulamento acontece o daudo... Então, quando o laço fica muito apertado e forma aquele suco, que a gente fala suco duro, que é diferente do suco mole. Por exemplo, indivíduo que dá uma gravata. É uma superfície muito grande aqui no pescoço. Então não fica aquela coisa, aquele suco. Às vezes fica até imperceptível. Porque segura, se ficar segurando, você mostra, já viram aí todos esses casos. E a tal da gravata, o mata-leão. Acontece isso. Quando o suco é duro, que fica muito apertado, o pescoço fica até com um degrau aqui assim. Na hora que você solta o cadáver, tem ar. Em local eu já vi, ó, gente correr, sai todo mundo. Todo mundo. Imagina, né? E é interessante, porque a gente já sabe, né? Você chega em local para fazer... Se é na rua, tem uma multidão. Tem o vizinho, traz a criança, leva o cachorrinho e fica todo mundo lá olhando. Aí é interessante que a gente falava, vem aqui me ajudar. Fiz muito isso em local. Você pode vir me ajudar. Ah, não, não, eu não. Está aqui em cima, né? Eu queria a opinião de vocês, por que esse interesse pelo mórbido do ser humano? Tem acidente na estrada, na marginal, todo mundo passa devagar para olhar. Isso é quase impossível de controlar. O que é isso? Eu tenho uma opinião que é a finitude, né? Como assim? Ninguém sabe o que é a morte, ninguém sabe o que tem de coisa. Então, você sabe que você vai passar por aquilo. Então, às vezes, é entender e talvez até... Alívio? Não, talvez perceber como que foi aquela morte. É como se morresse um pouquinho sem precisar morrer daquele jeito. Exatamente. Foi o outro e não eu. Entendeu? Então, é tipo... É bem isso. Cara, olha como foi. Como é que deve ser morrer por acidente de carro? Como é que deve ser morrer afogado? Então, eu quero olhar para entender aquilo ali. É um pouco de tentar se confortar daquilo que é extremamente obscuro. A morte é obscura. A gente não sabe o que é. E é uma certeza. E é uma certeza. Então, olha... É bem isso. Eu também tenho esse entendimento, viu? Que essa coisa... É. Não são todas as pessoas. E eu já peguei acidente que aconteceu porque as pessoas estavam parando para ver o que eu estava fazendo. Gente, abdura no litoral. Gente, abdura no ocidente. Exatamente. Mas tem muito curioso. E eu sempre fui pé frio, né? Então, nossa, o meu plantão... Sempre acontece. Já sabia que... Putz, é. Tudo. Eu cheguei aí, assim, duas ou três vezes no mesmo local que a pessoa falava assim... Ah, eu estava torcendo para ser a senhora. A mulher já me conhecia. Nossa. Eu falava, é? Sim, a senhora que fez aquele caso na rua ali, ela ficava procurando. Ela falou, todos os casos eu venho ver se é a senhora que está aqui. Era muito engraçado. As pessoas conhecem e falam assim... Ah, eu já estava esperando que fosse. Nossa, a senhora que vem aqui atendeu o local. Porque acontece isso. No mesmo plantão, você pode atender dois, três casos na mesma rua. Você fala, não, não é possível. Eu chamo, você fala, não, eu já atendi esse local. Não, não, é outro. Mas porque foi tipo o quê? Não relacionados? Uma chacina ou nada a uma vez contra? Não, casos separados. Casos separados? Separados. Tipo, coincidência mesmo? É. Sim. Eu voltei... Não, Rosângela. Ó, o local eu falei, mas eu já fiz, já liberei. Não, não, não. Esse aqui é outro. Aquele era no 500, não sei o quê. Esse aqui é no 600. Então, o pessoal fica muito curioso. E é interessante que leva criança e cachorro também. Criança pra lá. E leva o cachorro? Cachorro. Leva o cachorro. Eu fui fazer um caso... Será que é pra alimentar? Não, o cachorro gosta... Não, gosta de comer, ó. Vai lá, Totó. Pra ver, ué, não tem criança, leva o cachorro. Leva o cachorro. Minha companhia pra ficar olhando ali. Em São Miguel Paulista, caminhão super carregado com aquelas bobinas, tinha papel, um peso incrível. O cara virou numa rua assim, ele nem viu. O indivíduo tava na calçada, se jogou embaixo do caminhão. Ele ficou preso... Sabe o caminhão que tem aquelas duas rodas, que é o trucado? Sim. Ele ficou preso entre as duas rodas. E o caminhão, o cara... Como que ele vai sentir? Ele vai pegar as bobinas. E o pessoal, para, para, começaram a fazer isso e viram. Foi um caso de suicídio, não um acidente. Não foi chamado, porque acidente eu não faria. Tem uma equipe que faz. Mas, como eu tinha testemunha, ele falou, o cara se jogou, mas o homem tava tão... Eu tive que chegar, primeiro conversar com ele, que ele tava assim, desacorçoado. O motorista. Ele falou, pelo amor de Deus, como é que eu não vi e tal? E o indivíduo ficou preso lá. E pra tirar, o corpo esticou, né? O cara ficou com todos aqueles músculos, os tendões, tudo aberto, assim, enroscado. Esticado naquela roda. Falei, meu, tem que chamar bombeiro. É? A salvação da gente, sim. Pô, bombeiro de cada coisa. Bombeiro, bombeiro faz tudo. Aí os caras lá, aí chamaram. Tiveram que levantar o caminhão. Então foi aquele... E o pessoal todo na rua. É. E o indivíduo com o cachorrinho. Aí eu tô lá, vamos fazer uma foto, não sei o que. Daqui a pouco, o cachorro lá no cadáver. Porque o cachorro vai mesmo, pô. Falei, gente, que cachorro é esse aqui? Que, o senhor? Ai, é meu. Quem é o dono do pincher aqui? Faz favor. Pegou o cachorro. Falei, cara, você já tá com o cachorro aqui? Você vai deixar o cachorro? Ele vai no cadáver. Não pode isso. Daí a pouco, eu vejo o cachorro de novo lá. Falei, cara, ó, você tá vendo que eu tô armada? Eu vou dar um jeito nisso. Claro que eu não ia fazer isso. Mesmo porque eu adoro o bicho. A responsabilidade não é do cachorro, é do cara. Aí ele saiu. Mas a gente vê esse tipo de coisa. Ou então começa todo mundo a ficar muito em cima. Você fala, ó, eu preciso da ajuda, tá? Eu preciso virar o cadáver aqui. A senhora pode vir? Não, aí, em compensação, tem gente que ajuda. Ah, é? Eu fiz um caso de uma... Bom, eu tinha esse costume. A gente tem que fazer uma foto do cadáver, que é a foto de identificação. E a gente sempre encontra o cadáver, em geral, tá com o rosto, né? Tem sangue, tem ferimento no rosto. Então eu sempre, eu tinha um produto, mas sempre pedia pro pessoal, olha, traz uma... Quem tem, pode trazer uma água pra mim aqui? E um pano qualquer, um trapo, só pra eu limpar? Ah, eu sempre, sabe, ajeitei. Indireitava. Sempre. Não importa quem era aquela pessoa que tinha acontecido. Foi uma pessoa. Então eu sempre ajeitei pra fazer a foto de identificação. E eu fui atender o caso de uma moça numa favela. Passava um córrego, que era esgoto. E ela teve o bebê, matou o bebê e jogou no esgoto. Aí, fui lá, entrei no esgoto, peguei o bebê. As fotos que tinha que ser feitas, falei, agora vou limpar ele, né? E falei, alguém tem? A mulher falou, espera um pouquinho. Aí ela trouxe água quente. Eu achei aquilo demais. Olha, eu esquentei a água pra senhora lavar o bebê. Nossa, gente, eu falei, muito obrigada. Lavei, mostrei todas as marcas, porque ela esganou. Então tinha as marcas das mãos, tal, tal. Passou um tempo, eu fui no delegado-geral. Estou lá, fui resolver um negócio de... Nem lembro o que era. Entro na sala pra falar com o delegado-geral, tinha lá um rapaz, ele me olhando. Ele falou, senhora, não lembra de mim, né? Eu falei, não lembro. Ou você não lembra de mim. Ele falou, sabe o que eu vi? Que você fez um negócio incrível. Você entrou no esgoto. Você tirou o bebê como se ele estivesse vivo. Você pegou no colo. E ainda você lavou o bebê. Eu falei, ah, o senhor que estava lá. É, o delegado, eu estava lá. Eu falei, desculpa, eu não lembro. Ele falou, foi uma coisa tão interessante que eu nunca esqueci. Mesmo naquelas condições, você entra no esgoto, você pega um bebê, ainda veio uma senhora, ela trouxe água quente. Eu falei, eu nunca vi isso. Pra lavar, pra limpar o bebê. Porque tem muita gente que não faz esse tipo de coisa. Mas é uma coisa que eu falo também, sempre falei pros meus alunos e colegas mais novos. Cuidado com o tratamento que você dá ao corpo no local. Então, vai da academia ou vai de você? Isso é muito seu. É muito meu. Na academia, não. É um protocolo. É um protocolo. Você pode fazer isso tranquilamente, como eu sempre fui. Eu tenho distanciamento. Não é porque eu estou cuidando do corpo, porque eu estou lá, nossa, o que ele sofreu. Se acontecer isso, eu tenho que parar e falar. Não tenho condição de atender esse local. Já aconteceu? Não, comigo não. Mas eu oriento também, pode acontecer. Não é demérito nenhum. Você chega e começa a se identificar com a vítima. Você começa a se identificar com a família. Para. Porque onde entra a emoção, oblitera a razão. Pode esquecer que você não vai conseguir fazer esse local. Então, você tem que parar, assumir aquele momento. Você fala, não, isso aqui eu não tenho. Chamo o colega. Cara, não estou conseguindo. Esse local está difícil para mim. Mas é como você disse, respeito não necessariamente tem que ter emoção. Ou seja, eu posso respeitar e continuar fazendo o meu trabalho ali de forma científica. Porque as pessoas observam. É uma questão. Aquele indivíduo que é um cadáver agora, ele foi uma pessoa. Então, você pega de repente, um indivíduo que morreu na rua, por exemplo. Não é nem crime. Passou mal e morreu. O cara está todo cuidado. Você vê que a roupa dele está limpinha. Que o sapato. E ele morreu na rua e fica todo mundo. E teve um surdimento ou evacuou. Você tem que ter um... Porque há cinco minutos antes, aquela pessoa estava andando, tinha ações, era um indivíduo. Era um CPF. Exatamente. Então, precisa ter cuidado. Chega lá e fala, cadê o presunto? O presunto, meu? Não dá, né? Eu fui fazer um caso de uma família tida. Cadê o presunto? Mas não dá. O que aconteceu? Eu cheguei, o indivíduo se suicidou. Família de judeus. Então, já estava uma complicação por causa do suicídio. É. Aí não pode... E ele se precipitou. É. Aí eu chego lá e não podia pôr a mão. Aí eu sentei e falei, olha, meu trabalho e tal, eu vou ter que fazer de uma maneira ou outra. Entendeu? Eu entendo essa posição religiosa de vocês, mas é o meu trabalho. Isso aqui não tem jeito. E esse corpo vai para o IML. E vai ser feito. Aí, tararã, tararã. A família, não, tudo bem. Fiz um senhor. Estava com câncer terminal e tal. Ele se jogou. Quando eu desço, a mulher veio até me acompanhar. A esposa dele e o filho, parece. Desceram lá comigo. Aí eu rompei a mim. E aí, doutora, como é que estava o presunto? Ai, gente. Não dá. Não dá. Eu falei, cara... Dei uma disfarçada. Falei, olha, eu já tive um trabalho para poder fazer isso. Presunto, não. Não dá. Não dá. Presunto. Então, a gente tem que ter cuidado. Vai mexer o cadáver, nem que esteja em decomposição, mas vai empurrar com o pé. Uma vez saiu uma foto. E não era essa época, hein? Que tem celular, que agora todo mundo filma e tal. Saiu a foto lá do perito com o pé no cadáver. Não dá, gente. Putz. Você pode entender. Olha, é o 15º local que eu faço hoje. Cadáver em decomposição não interessa. É, se pelo menos a pessoa não tem... E hoje em dia, ainda, com todo mundo com celular, filmando, fotografando. Então, precisa ter esse tipo de cuidado, né? É. Leni, o que o pessoal está perguntando aí? É o seguinte. A Marília fez uma pergunta aqui para a doutora Rosângela, que é o seguinte. Boa noite, meninos. Eu gostaria de saber qual foi o momento que a doutora Rosângela percebeu que as marcas da tela de proteção na camisa da Nardone. É, foi bem interessante. Primeiro, uma situação que tem aqui no Brasil. Deixa eu só completar, então, o caso da Nardone. Vamos tentar fazer também, em cima de tudo que a gente falou antes. Distância do corpo, né? Que a gente falou. Como foi encontrado o corpo. Que processo estava, porque eu acho que foi muito rápido. Tudo que a gente falou antes, vamos tentar agora colocar nesse caso o que aconteceu. É, entrou como um crime patrimonial. Nós temos um procedimento para isso. Crime patrimonial, eu tenho que observar como que o indivíduo entrou naquele imóvel. Como é que ele fez para entrar lá? Foi escalada? Ele rompeu o obstáculo? Arrombamento? É, arrombamento é você romper o obstáculo. O que é um obstáculo? Um portão com uma fechadura. Então, eu tenho que ver, porque aquele cara teve que entrar e ele saiu. É. Porque ninguém viu esse indivíduo. Mas tudo bem. Chego lá. O perito de plantão, porque eu era assistente técnica da diretoria do núcleo. Então, eu tinha que ficar. Eu sempre me colocava à disposição para os peritos que estavam no plantão. Ligar para mim e falar. Rosângela, tem um negócio diferente aqui. O que eu faço aqui? Foi esse caso. O perito chegou lá, olhou e falou. Essa história está meio estranha. Rosângela, você podia dar uma olhada lá? Porque eu acho que está estranho. Um negócio de mancha de sangue e tal. Aí, fui para lá, para o local. Muito bem. Crime patrimonial, já é, não é comum esse modus operandi. Porque um cara que vai roubar um condomínio, qual é o procedimento? Ou ele entra com a vítima no carro. Ou ele chega num bando e vai lá e já pega e mobiliza lá a portaria e entra com todo mundo. Ou o cara entra e fica na garagem esperando os moradores. Por que o indivíduo vai entrar naquele prédio que o porteiro... Porque foi o porteiro que viu a menina cair. Ele não estava dormindo. Bem na entrada. O prédio com muros de 5 metros de altura, ainda com uma cerca sensorial de 90 centímetros. Então, não era um lugar assim que... Eu brinco muito com o pessoal. Esse cara aqui deve fazer salto com vara, porque não tinha vestígio de escalada nesse muro. Então, ele deve ter vindo com a vara. Saltou 5 metros para poder entrar e não tem como. Desceu de helicóptero, mas tudo bem. Depois sumiu, né? Não, e depois ele sumiu, sendo que o prédio do lado era a corrigidoria da PM. Então, ali tem plantão. Quando escutou assim, a Isabela caiu. Jogaram a Isabela. Rapidamente já estavam lá. Mas em três passos eles estavam lá e acionaram tudo que é viatura que estava na Renault. Por isso que chegaram 14 viaturas. Os caras, meu, o cara entra aqui e joga uma menina. Não tem nada a ver para roubar e joga uma menina. Para quê? É uma história que não faz o nosso sentido. Aí fecharam o quarteirão. Quer dizer, se o cara estivesse lá, ele não tinha como sair. É do lado mesmo. É no muro. No muro, assim. E realmente ele não saiu. Ele nem entrou. Ele não podia sair. Mas tudo bem. Eu chego lá. Você tem que fazer todos os exames. Chega quanto tempo depois? Lá. Ah, não demorou muito não. Foi coisa de uma hora e meia, duas horas. A menina estava ainda com vida. A gente fala com vida porque tinha ainda batimento cardíaco, mas ela já estava num processo agônico lá embaixo. Ou seja, seria irreversível. Irreversível. A médica chegou. Deu tempo de chegar todo mundo porque ela ficou quase 40 minutos. Mas nos estertores da morte. Com aquela respiração, porque já tinha sangue. Ela estava com hemorragia interna e tal. Aí a médica ficou porque chegou a mãe, chegou a avó, chegou... A mãe chegou lá. Ainda com a menina lá. Então ela achou aquela pressão. Ela falou, eu vou levar para o hospital. Mas a menina já chegou sem vida porque ela estava num processo agônico. Muito bem. Chego lá. Tá bom. O que é a história? Ah, deixou a menina aqui. Depois foi buscar os outros irmãos. Quando voltou, não tinha... Não vi sangue, não vi nada. A menina já estava lá embaixo. Ok. Eu era no núcleo naquela ocasião, a única ali que fazia análise de mancha de sangue. Usava os equipamentos. Então, olhei lá, ali na entrada. Falei, pô, mas essa mancha de sangue não tem nada a ver. Isso aqui é uma mancha de sangue de quem está entrando. E pela altura, características. Já falei, não pode ser da menina. Porque a menina tinha 1,20m. Estou chutando, viu gente? Não lembro mais. 1,25m. E essa gota foi projetada a mais de 1,40m. De como? 1,40m? É, 1,35m. Do ponto hemorrágico ao chão. Então, pela morfologia da mancha, eu já vi que ali está. Então, pelo sangue... E detalhe, você constatou que o sangue estava adentrando no apartamento. Exato. Pela cauda. Porque uma gota, quando a gota cai, se ela está com velocidade, ela forma um rabinho. A direção do rabinho é a direção de onde está indo. Então, se a gota está nesse sentido, eu vejo o rabinho para lá. Então, é daqui para lá. Então, é de fora para dentro, lá na situação. Entendeu? A gota que caiu era alguém que estava entrando. Entrando no apartamento. Porque a gota cai, a superfície da gota se rompe e ela faz um rabichinho na direção em que ela está indo. Então, eu vi que foi de fora para dentro. E aí, também, a outra morfologia, as morfologias da gota, que eram características de alguém que estava devagar e a altura. Não bateu. A menina tem 1,20m. Se ela tem um ferimento na cabeça, se ela está em pé, o ferimento vai... O sangue vai acontecer o quê? Porque ela tem um ferimento que parecia que era de chave, né? Sim. Um ferimento só aqui, de 4mm. Esse sangue escorre. Se você está com a cabeça, se você está em pé, o que vai acontecer? Esse sangue escorre e ele acaba sendo absorvido pela roupa. Para que aquela gota caísse, o ponto borrágico tinha que estar perfeitinho e livre. Então, ela teria que estar abaixada. Se ela está abaixada, a altura da cabeça... Ah, ia ser bem menor. Ia ser bem menor. Então, não dá. Então, gente, isso aqui não está certo. Muito bem. Onde essa menina foi ferida? Aí, eu olhei, vi todas as manchas. Foi superimportante. Fiz todo o procedimento, que ele pisou, caiu, não sei o quê. Pelas gotas, eu fiz todo o percurso. Já deu para fazer a dinâmica. Onde que ela foi ferida? Tive que examinar todos os andares, todos os house... Eu não sei onde está. Na garagem. E cheguei nos veículos. Se foi em outro apartamento. Cheguei nos veículos. Eram dois. Um tinha vestígio, o outro eu encontrei. O quê? Mancha de sangue. Muita, pouca... Não, pouco. Bem pouco. Bem pouco. Pela posição das manchas... Dava para saber se foi limpado o local ou não? Dava. Dá para você saber, sim. E foi? Foi. Foi uma tentativa de tirar, pelo menos, da cadeirinha, mas tinha gota no piso. Ah, tá. Pela posição das gotas, eu falei, bom, essa menina estava sentada aqui, atrás do pai. Tá. Um bebê no meio e o outro irmão do outro lado. Muito bem. Olhei, coletei, fala. Você chegou duas horas depois. Três horas depois. E a história da fraldinha que estava... Que hora que nem parou isso? Você chegou lá duas horas depois. Não, mas acho que umas três horas depois, né? Porque tinha uma fralda. Na hora, uma fralda. Então, por isso que o perito tem que ter um olhar amplo. Eu chego num apartamento. Bem, eu vou buscar vestido. Aí eu olho um apartamento que está muito bagunçado. Ele está sujo. Ele tem roupa para tudo quanto é lado. Tem fralda limpa. Tem fralda limpa no meio de suja. Tem absorvente interno usado. Tem um ao e. Você fala, eu não estou lá para julgar. Porra, mas que família poca. Ou seja, esse é o estado atual daquela família. O que é que eu posso falar? Eu tenho que falar para o juiz alguma coisa. Porque senão você olha e fala, ah, isso aqui é bandido. Quem entrou aqui tentou revirar. Que é a tal da busca. Então, tira tudo das gavetas. Aquilo não tinha característica disso. Então, eu entro numa cozinha. Todo mundo faz isso. Você está com pressa? Você quer passear? Você larga a louça lá e vai. Isso é uma coisa. Agora, você chega lá e tem 5 milímetros, 6 milímetros de gordura impregnado em tudo. Não. Isso não é de um dia. Não é um jantar que você deixou. Fora todas as coisas que estavam lá. Muito bem. O que eu tenho que falar a respeito disso aí? Deu uma polêmica. Rato saiu da casa falando velho. Não. Isso aí deu uma polêmica. A defesa fez N quesitos a respeito disso. É um negócio simples. Se eu deixo, eu só falo. Olha, estava assim. Tinha absorvente, tinha não sei o que. As roupas estavam todas jogadas. O juiz pode olhar e falar assim. Ah, mas isso aqui, então, alguém que entrou e estava tentando encontrar algo, né? O bem, de valor. Certo. Não. Então, eu tenho que me manifestar. O que eu falei? Que aquilo era característico do hábito rotineiro daquela família. Ponto. Eu não falei se é bom, se é ruim, que eu achei horroroso. Como é que uma mulher pode... Não. Não tem julgamento. E pegaram no seu pé por causa disso? Nossa. N quesitos. Eu falei, não. Ah, mas você quis dizer. Eu falei, eu não quis dizer. Eu disse que aquilo é decorrente do hábito rotineiro dos seus moradores. Ponto. Eu não estou falando que mulher é porca. Como é que ela vive nessa casa que gruda o sapato no chão, olha lá. E eu tenho toque de limpeza. Mas eu... Nossa, para você. Você vê como não pode interferir. Eu não posso falar isso. Porque o meu trabalho é juízo de fato. Ó, não é busca. Isso é decorrente do hábito. É, porque você tem que ver o lá... A gente chama até de rito da mensagem. Você tem que ver o rito. Ou seja, o que está em volta para... Até a própria defesa ou acusação fala, olha, eu não posso usar isso aqui como mérito ou demérito, porque isso é o que é. Tem um jeito, né? De revirar a coisa procurando os olhos, né? Sim, totalmente diferente. Nada foi levado da casa. Tinha lá notebook, tinha televisão. Tinha um monte de coisa lá. Mas tudo bem. Olhei o sangue, vi lá no quarto que tinha a marca de solado, porque tentou subir e raspou a ponta da... Na parede? Aí subiu. Não, na cama. Na cama. Na cama? Subiu. Marca de solado. Eu lembro disso. Eu acompanhei muito. Exato. O que eu tive que fazer? Bom, aí ele já soube disso. Ele falou, não, foi o PM que subiu. Eu olhando, eu já sei que aquilo não é sola de coturno de PM. Mas não tem problema. Peguei aquilo lá e falei, eu quero todos os calçados deles. Poderia ser que não batesse com nada. Mas bateu com a sandália que ele estava usando no dia. Era uma papete. Eu lembro. Não, a papete era ela. Era uma sandália havaiana, só que não era marca havaiana. Era uma marca boa aí. Que o modelo havaiano, sandália de tira. Era uma... A marca, eu não me lembro. Era a mesma da camisa que ele usava. Era uma marca famosa. Eu acho que era... Não lembro mais. Era tipo hippie-coo, era alguma coisa assim. Que o cara fez uma sandália... Era uma sandália havaiana, que a gente fala tipo havaiana, né? Muito bem. Examinei 80 pares. Mas que tinha um solado específico que... Exatamente. 80 pares. Não é só o solado que a gente vê. Porque todo mundo anda de uma maneira diferente. Tem gente que anda jogando os pés para lá. Pisando no centro, supinação, promoção. Exatamente. Na ponta dos dedos, tal. Levei isso em consideração. Olhei todos os calçados para ver onde que tinha desgaste. Batia também com aquela marca. É. Você tem que ver isso. Eu lembro. E se tinha naquele biscoito, naquele desenho... Que tem um desenho, né? Que é característico daquela marca. E se tem algum tipo de... De... De algum tipo de defeitinho. Porque sempre tem. Porque aquela... A máquina que faz aquele negócio, aquela sola... Sei lá. Às vezes ela está meio assim... Achamos também algo que é identificador. No lugarzinho lá não aparecia o biscoitinho. Porque ali estava sem o biscoitinho já. Então, além de você... Você está falando... Estou lembrando das fotos. Das suas fotos. É. Eu estou lembrando, assim... Ela tinha o tênis... Exatamente. Tinha uns tracejados, assim... É. Agora da camisa... A camisa... A camisa... Agora a pera vai chegar na camisa. É. Não, não. Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou dar spoiler. Então, mas... É porque esse caso já foi falado aqui. Esse caso dos Nardone. É um caso que a perícia foi muito importante, né? Foi totalmente. Foi totalmente importante. Saiu até o livro da Ilana que é... A testemunha é a prova. A prova é a testemunha. Porque não teve testemunha. Eles não assumiram. Até hoje eles não assumiram. Não, não assumem e não vão, né? Não vão. Fizeram um pacto. É coisa de pacto entre os dois. Muito bem. Tá. Calçado ok. Ok. O que acontece aqui ainda? Se é em outros países, principalmente, Estados Unidos, pelo protocolo do FBI que eu sigo e tal, o que acontece? Crime envolvendo criança. A primeira coisa é você eliminar e excluir família. Porque todos esses crimes são pessoas próximas. Sempre. Eu brinco muito com o pessoal e falo, gente, não é o homem do saco. Pode ser. Em alguns casos tem o homem do saco que tá passando e pega a criança ou mata a criança. Mas não é. São pessoas próximas. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é família. Até pra excluir. Qual é o protocolo? Nesse caso, eu tinha que chegar lá e falar, fulano, Beltrana, aqui, vem cá. Vocês vão, põe um papel no chão, papel pardo. Aqui em cima, vocês vão tirar essa roupa totalmente. Você vai tirar da blusa, a cueca, o sapato que você tiver vestido, em cima daquele papel. O indivíduo tira, eu embrulho tudo aquilo. Porque no fato de... Pode cair algum apelo, cabelo, material biológico. Já recolho aquilo e vou examinar. Porque quem não deve, não teme. Nos Estados Unidos, não tem bom. A menina apareceu morta. O que é a família? Tava aqui a avó, o tio, o pai, a mãe. Vem aqui. Pode ser a avó, pode ser a avózinha. Não, se você não tem problema. Muito bem. O que aconteceu com as roupas dele? Nada. Eu falei, cadê essas roupas? A roupa da menina veio para mim, porque o ML não mexe nisso, então já tirou. Eu entrei em contato com o delegado. Olha, eu preciso das roupas do cara. Ah, mas preciso. Preciso da roupa deles, do sapato. E um detalhe. Você acompanhou, Vilela, isso aí? Sim. Foi uma situação muito legal. É, porque a sensação que a gente tinha, que não foi, por exemplo, como o da... Como é que chama da moça lá do Rio de Janeiro? A filha da Galera Pérez? Ah, Daniela Pérez. Daniela Pérez virou um folhetim. Ah, sim. Então, a mídia, todo dia tinha uma notícia nova. A sensação que a gente tinha... Só aparecia o som... Como é? Sombranelli, como é que ele chama? Sembranelli. Aparecia só o Sembranelli. E a perícia ficou só trabalhando. E ninguém... Blindaram. Parece que ninguém chegava. Não dava ter... Você nunca deu uma entrevista na... Não, só depois do julgamento. Exato, cara. Nada. E é assim que tem que ser. Então, quando veio, veio numa porrada. Que é tipo assim... Me prende. Porque não tinha o que fazer, cara. Mas antes eles já foram presos. A delegada... Sim. Quando eu comentei, falei, olha isso, isso, isso. Ela conseguiu a prisão temporária. Só que eles saíram. Porque aí teve que aguardar a saída do laudo. Eles conseguiram sair, entraram com o advogado e saíram, porque realmente não tinha. Eles estão lá na história que foi o cara de camiseta preta, tudo bem. E a gente lá... Então, vamos lá. Você fez a sandália lá, a papete. Tudo bem. E ficou quietinha. Já identifiquei. Claro. Aí você falou, agora eu quero a roupa do... A roupa do... Essa roupa chegou pra mim nove dias depois. Eu já estava assim. Falei, meu Deus. O cara vai lavar, vai não sei o quê. Mas o que aconteceu? Eles não eram peritos. Eles pegaram a roupa... Ah, não tem nada. Olhou a camiseta assim. Ah, não tem sangue aqui. Pra levar. Esse aqui, ó. Ah, tem sangue aqui. Na frente da bermuda dele tinha um sangue. Ah, tem mais de sangue, mas ele também, né? Estava perto da menina, mexeu, sei lá. Então é o sangue da menina que está aí. Mandaram. Depois não esquece de falar da fraldinha. Não, a fralda foi o seguinte. Que eu estava... Deixa eu então fazer um... Você tem que olhar a cena como um todo. Você acha no local? Tudo sujo. Tinha 30 fraldas sujas jogadas lá. Por que uma fralda no balde? É. Vamos retirar essa fralda. Muito estranho, né? Tiramos a fralda. Sangue de Isabela. Cheio de sangue na menina. Tinha lavado, porque isso é muito rápido. Tudo aconteceu em 11 minutos. 11 minutos? Sim, eu fiz toda a cronologia lá. 11 minutos. Bom, tudo bem. Fralda, foi isso. Vamos recolher, vamos fazer o exame. Foi feito o exame. Deu sangue. Dava pra ver as manchas até. Elas estavam mais diluídas. E eu ainda... Depois eu usei o... Não é luminol. É o Blue Star. Que ficou maravilhoso. Apareceu tudo. Deu pra ver até que a fralda estava dobrada. Tá? Ah, quando foi usada, estava dobrada. Que é típico de tamponamento. Você faz isso, ó. Sim. Isso é tamponar. Então, o que aconteceu? Essa fralda estava assim, ó. Deu pra ver direitinho. Por quê? A mancha que teve aqui, passou aqui, 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 aqui. Quando eu abri... Ficou... Estava aqui. Então, eu falei, gente, todo mundo... É, mas a mancha é aqui. Falei, então, é só dobrar. Dobra aqui, minha filha. Aí... Ah, é. Passou, passou, passou aqui. Então, usou pra quê? Pra tamponar. É. Um sangue que estava saindo. Muito bem. Frauda. Olha aí. Chegou a roupa. A roupa. Tá. A bermuda dele tinha uma mancha difusa. Ali, quando eu olhei, falei, isso aqui não é. A menina não sangrou pra isso. Isso aqui está uma mancha difusa. Ela está... É, não é uma mancha concentrada. Ela estava meio, sabe, assim, nessa região, tinha um pouco atrás da bermuda. Eu falei, não, isso aqui nunca. Primeiro que ele não pegou essa menina, ela não sangrou pra isso. Quando ela caiu lá, gente, ela estava num processo agônico, quase não tinha mais batimento. O sangue nem saiu. O pouquinho que tinha, que foi a gotinha que caiu lá no parapeito, lá em cima, ficou aqui e ressecou. Ficou um escorridinho ressecado. Ela não sangrou mais nada. Ela não tinha sangramento externo. Só dali. E ressecou. Então, lá embaixo, ela não sangrou. Ah, peguei a menina. Então, não dá. Falei, vou pedir exame. Pedi exame. A menina, olha, aí, é sangue com esperma. Falei, ah, sangue da menstruação, porque eu achei absorvente interno. Sujo de sangue. Então, ela está menstruada. Os dois deram uma rapidinha. A gente não sabe se foi depois do supermercado, antes, durante ou depois. Tem alguma coisa a ver com o caso? Não diretamente. Está lá o exame, mas não é relevante na história. Mas aquilo já ficou provado que não era sangue da menina. Na verdade, era esperma dele com sangue dela. Os dois ali. Fique do seminal. Muito bem. Quando eu peguei a camiseta, as meninas abriram lá, né? Que estavam lá comigo. Rosângela, olha aqui. Está lá o desenho impresso da sujidade. A sujidade da tela passou para a camiseta. A tela, sim. A trama. De você encostar nela. De encostar. Muito bem. Eu poderia chegar e falar assim, olha, tem aqui. Essa mancha aqui foi produzida porque encostou, transferiu a sujidade para a camiseta. Mas só isso não basta. Porque ele podia falar, eu encostei. Eu olhei lá para baixo. Eu olhei. Muito bem. Como é que você olhou? Ah, eu subi, eu estava com o bebê. Então, eu olhei assim. Passei, ele não conseguia passar todo o corpo porque o buraquinho era pequeno, passava só a Isabela. Ele não, o cara grandão, 90 quilos, não ia passar. Ele disse que estava com o bebê. O bebê aqui, encostou. Então, primeiro ponto. Se eu tenho um bebê, um saco de arroz aqui, quando eu encosto, o que vai encostar na tela? Eu e o bebê. Uma parte vai ficar limpa. Mas acontece que esse bebê serviu de anteparo, porque aqui serviria de anteparo. Serviria. Só que ele não estava com bebê nenhum, porque aqui tinha a marca da tela. Ah, era a prova de que ele não tinha. Então, quando ele encostou, sim. Aí eu tive que mudar. Como? Como que essa marca foi? O que que acontecia, gente? Você normalmente, você usa a camiseta assim. Se você vai encostar, é assim. Ele tinha a marca aqui. Peraí. Tinha a marca aqui, aqui e aqui. Aqui e aqui, ó. Nessa parte de dentro. Ah, nessa parte de dentro. Da camiseta. Aqui, ó. Aqui, sim. Isso. Então, pra que eu tenha a marca assim, eu tenho que estar assim na tela. Nossa. Você tem que esticar assim. Ok. Pegamos, depois que o pessoal tirou a própria tela. Peguei a própria tela que estava lá. Tiraram sangue, fizeram tudo. Falei, agora está liberado? Tá. Joguei pó grafite nela. Para aparecer. Comprei uma camiseta da mesma marca. Ripicu, sei lá o que. Só que branca. Eu falei, eu quero que apareça. Vamos ver como é que faz. Arranjei um modelo criminalístico. A gente falou que é um modelo criminalístico. Alto, 1,80m. Só não tinha 90 quilos. É, mas tem que ter uma... Uma forma parecida. Cheguei pra ele, montamos e falei pra ele, olha, isso aqui é um buraco na janela. Você vai olhar lá pra baixo. Faça do jeito que você achasse. De repente, você está. Ele pegou e passou só a cabeça. Quando ele fez isso... Ah, é assim? É, estou olhando lá pra baixo. Passou. A marca ficou aqui. Nada a ver. Não, ficou aqui e aqui. Mas não dentro. Mas não dentro. Encostou aqui. Ok. Não é compatível. Não foi dessa maneira. Tenta passar um braço. Aí ele chegou assim e conseguiu passar um braço. E encostou. O que aconteceu? Tinha marca até aqui atrás. Totalmente diferente. Não é. Falei, agora você vai fazer do jeito que eu acho. Que pode ter ele tecido. Que eu tenho certeza que é. Você vai pôr o braço assim e vai estar segurando ainda 25 quilos. Uns dias antes, chegou uma advogada lá no IC e conseguiu entrar na sala. Sem colocar a cabeça pra fora. Sem colocar. Você vai assim porque não dá. Se você entra assim naquele buraco da tela, não dá. Você fica com o rosto, inclusive, porque ficou com a tela no rosto. Porque ele pressionou. Isso fez um diferencial. Ele está segurando 25 quilos no espaço. Lá. Aquilo puxou o corpo dele. Então, e uma advogada chegou lá do nada. Falou assim, ah, eu queria falar com você. Doutora Rosane. Eu falei, o que que é? Não, eu fiz uma boneca. Você fez uma boneca? Fiz uma boneca porque saiu no jornal que a menina tinha 1,20m, 25 quilos. Ela fez uma boneca com macarrão, saco de farinha, pôs numa malha e fez a boneca direitinho. Eu falei, tá bom. Vamos deixar aqui. Mesmo o peso. Ela pôs direitinho, como saiu no jornal. E fiquei, bom, vou usar essa boneca em algum momento ou não vou, vai ficar aí. Usei. Cheguei lá para o modelo. Para ele segurar os 25 quilos. Falei, você segura. Imediatamente ele fez assim. E ele virou o rosto. A tela ficou. Se alguém tivesse prestado atenção na hora, o Alexandre ia estar com essa cara. E aí, as marcas ficaram perfeitamente. Idênticas. Até pontinhos e tal. Aí faz a comparação. A gente faz a comparação do que eu levantei. Isso. Perfeito. Perfeito. Só estava mais evidente, porque era uma camiseta branca. E eu usei pó de grafite. Lá era pó. Então, fechou. Outra coisa. O que aconteceu com essa menina? Porque até o legista, ele virou e falou, Rosângela, será que ele não colocou a menina lá embaixo? Eu falei, não. Porque o porteiro ia ver. Mas tudo bem. Não, vamos examinar. Eu falei, vamos examinar. Aí, no dia que eu estou fazendo o exame, já estava cheio de repórteres. Eles ficaram embaixo iluminando a gente, na janela. Que apareceu um monte de vez na reportagem. Sim. Menina. E estava comigo uma perita nova. Que ela tirava foto muito bem. Eu falei, você vai comigo. Apesar que tinha fotógrafo. Ela chegou e falou, Rosângela, eu estou a ver aqui na parede. Eu acho que tem alguma coisa lá. Quando eu vi, falei, putz. É remoção de sujidade. Como ela ficou de frente. Ela ficou nessa posição. Na parede. Na parede. Ela ficou encostada. E ele segurando. O que ele fez? Ele soltou primeiro a mão esquerda. Ela está de frente para a parede. Ela fez esse movimento pendular. E aí ele soltou essa. Ela veio fazendo assim. Putz, nós conseguimos tirar a foto. Perfeito. Tiramos a foto. Olha, ainda bem que está esse pessoal iluminando. Porque a parede era lisa, refletia. Ficou ótimo. Então, resolvemos também isso. Até a maneira como ela foi defenestrada. O pessoal gostou disso. Que é jogar pela janela. Então, deu. Casou com a camiseta. Aí, eu encerrei a dinâmica. Falei para mim e fechou. O que eu fiz no laudo? Tá, então vamos lá. Mancha de sangue. Na sua cabeça. A mancha, as marcas na camisa e o lance do calçado. Do calçado. A remoção de sujidade da parede. Fechei. E o ferimento. Onde aconteceu esse ferimento? Foi lá no carro. Olhando o ferimento, dá para perceber. Lembrando que tinha sangue no carro. No carro. E foi limpado com a fralda dentro de casa. Depois não achei mais mancha de sangue nenhuma. Só foi aparecer lá na entrada da casa. É isso que eu ia falar. Tinha umas gotas, não tinha? Não. Na garagem, não. Nada, nada, nada. De repente seguraram. Porque ele tampou e segurou. O que aconteceu? Tinha um perito que ele é dentista. E ele fez um exame muito legal. O donto legal, né? Ela foi, nesse momento que eu acredito que seja do carro até a porta. Não dá para a gente ter certeza. Mas apertaram. Isso foi o pai, até pelo tamanho da mão. Apertou tanto aqui, segurando para ela não gritar. Que feriu por dentro. Que feriu por dentro. Os dentes dela ficaram impressos aqui. Pelo lábio. A gente ia estar gritando, chorando. Chorando, porque machucou. Não era um ferimento absurdo. Se eles fossem pessoas equilibradas, ela falava, para, vamos no hospital. Vai dar dois pontos aí, sossega. Não tinha nada. Não tinha nada superficial. É que sangra, porque é uma região muito irrigada, né? E aí, o que seria aquele ferimento? Compatível com o instrumento rhomboide. Porque ele faz como se fosse uma gotinha. Ele entra, ele cava e sai. Imagina uma chave tetra. Que é aquela de quadro para o segredo. É típico aquilo. Se você for ferir, fizer isso com uma superfície óssea subjacente, ele não vai quebrar, mas ele vai fazer uma cavinha. É típico disso daí. Podia ter sido um anel também. Acredito que seja a chave, porque essa chave sumiu. A dele estava lá. E ela, cadê sua chave? Ah, eu perdi. Mas ela falou assim, foi por isso. O ladrão achou minha chave e veio aqui. Tinha alguma identificação na sua chave? Não. Falei, então o cara, além de tudo, usava uma bola de cristal para saber que era do apartamento 62. E o cara vai lá para quê, né? Fechou o caso. Entendeu com esses elementos. A chave causou sangramento. Causou sangramento, começou no carro, tamponou. Não era uma coisa assim absurda. E não tinha um pouco na entrada da casa também de sangue? Não. Na... Do lado do sofá. É. Na soleira tinha gota. Ali só poderia ter sido projetada se a porta estivesse aberta. Então, já não coaduna com a história dele. Não. Eu trouxe a menina, ela estava bem, deixei ela dormindo. Saí, fechei a porta e fui buscar meus outros dois filhos que estavam dormindo. Não queria que acordasse porque tinha um vizinho que estava com o som do rádio alto. Ninguém achou esse vizinho. Não tem imagem desse cara porque é o prédio da frente que gravou. Eles estavam colocando aí no sistema de vídeo e tal. Não tem. Esse vizinho não tem. Não tinha ninguém lá. Ele disse que ficou 20 minutos. Outra mentira pelas ligações. A hora que ele desliga o carro tem um GPS. Então, esse é um dado que não dá para alterar. É. É um dado. Ó, desligou, sei lá, 11 horas. 11 e 50. 11 e 55. Muito bem. O primeiro telefonema foi do seu Lúcio. Não foi nem deles. Eles não ligaram. O morador do primeiro andar. Para o... Para a PM. Ah, para a PM. Para a PM. Por quê? O rapaz vê, caindo. Ele não sabe nem quem é. Ele chega e fala, seu Lúcio. Então, eu também cronometrei o tempo dele. Ele vê, ir lá, pegar o telefone e ligar para o seu Lúcio. Seu Lúcio estava... Todo mundo estava acordado naquele prédio, assistindo uma corrida. E falou, seu Lúcio, caiu uma menina aqui. Ah, era o síndico. No primeiro andar, a menina caiu ali, na frente dele. Ele falou, imagina, você está dormindo. Você fala o tempo do porteiro para o seu Lúcio? Tempo do porteiro para o seu Lúcio. Mais ou menos um minuto. Até ele levantar. Falei, faça como você fez. É absolutamente exato? Não. Mas dá uma ideia. O que eu tenho de exato? Desligou o GPS. Primeiro telefonema. Doze minutos. Gente, mas... Doze minutos contadinho. Descontando depois que um minuto, mais ou menos, ele viu, pensou, foi pegar o telefone, ligou e o homem veio lá e olhou e falou, meu, uma criança. Vamos descrever a ação em cima do que a perícia avaliou. Sim. Teve uma... A criança estava chorando muito e aí a mulher estava irritada, talvez ele, e tentou fazer parar. Começa daí. Como que seria? A delegada pediu a delegada e o promotor. Rosângela, como você acha que foi essa dinâmica? Eu falei, olha, vou falar o que eu entendo. Eles voltaram, já tinham passado o dia todo, criança perturba, três crianças dentro de um carro, aquele carro apertado. Ela provocava mesmo o menininho, o menininho gritava, ela não tinha paciência, blá, blá. Estava dentro do carro, aquela zoeira. O que aconteceu? Ela estava com a chave já... Mas tinha o fato também que o cartão não tinha passado no supermercado, alguma coisa assim, né? Também pode ser assim. Então já está todo mundo estressado, criança gritando. Ela dentro do carro já estava com a chave na mão para aquela coisa, pô, vou pegar a chave, vou abrir. Ela se virou para falar, cala a boca, não aguento mais vocês. Quando ela fez esse movimento... Cortou. Ó, pá, bateu. Criança também, uma menina da idadeira, não fica sentadinha assim. Claro. Fica no meio, fica em pé e é muito pequenininho o cara, é muito pequenininho. Machucou, chorou, pai pegou, sem paciência, cala a boca, você não sei o que, tá tampando na... Aqui é a fralda do nenê, porque o menininho que usava. Pegou a fralda tal, subiu, chama o elevador, tudo isso foi cronometrado. Chama o elevador, espera, entra... Ele sozinho, por enquanto? Todos. Todos? Essa história que ficou mentira, porque não tem ninguém... Subiu todo mundo. Entrou, caiu essa fralda, ou quando estava entrando, alguma coisa aconteceu, pum, ele no colo com a menina, gotejou. É, talvez ele mesmo tenha aberto a porta... Ele mesmo pegou, exato. E aí, na hora que começou a pingar... Pingou ali, caiu a fralda, e aí foi perto do sofá, o que que acontece ali? Eu encontrei várias manchas, já de uma altura bem menor, e é sangue dela. Então, sangue da Isabela, ali, tudo pingadinho. E a roupa dela também foi importante. A bermuda dela tinha uma... A gota, a orientação dela era da barra da bermudinha em direção ao cos. Então, pra acontecer isso, ela tinha... Sentada. Sentada, ela tem que estar com a perna fletida. Porque eu tô aqui, cai aqui e escorre aqui. É. Desse outro lado da perna, tinha uma mancha, só que no microscópio dá pra gente ver várias manchas caindo, uma sobreposta à outra. Isso quer dizer que ele colocou ela... É, ela ficou parada, com vida, porque tá sangrando, mas inconsciente. Sim. Parada. Como é que você deixa uma criança, ó, você fica quieta, fica gotejando. Ela já tava inconsciente. O que que levou essa inconsciência ali? É. A esganadura. Não tem outro momento. Agora, por que ali no sofá? Esganadura aqui ou... Não, a esganadura. Esganadura. A TV, a mesmo tipo... Teve uma esganadura. Sim, teve. Gente, mas isso em tudo, isso em 11 minutos. É muito rápido. 11 minutos. Por que que a coisa fechou no sofá? Ela, a própria Isabela, nunca reportou. Ah, eu sou maltratada, fulano não gosta de mim. Não, não tinha isso. Não tinha. Ela gostava de ir na casa do pai e tal. Mas era uma menina esperta. E ela voltava e falava, mãe, o pai ficou bravo com fulano, com Pedro, sei lá, porque ele tava gritando e joga ele na cama. Então, a gente tinha esse costume, sabe, Dinho? Fica quieta e joga, criança. Então. Por que ali no sofá? A intenção dele, na verdade, era jogar no sofá. Ele errou. E ela caiu. Ela tinha ali uma fratura no pulso, que é quando você cai da própria altura, você põe a mão. É instintivo. Então, ali machucou. Só que a fissura que ela tinha na bacia, não é condizente com isso. Teve que ter uma força, não só da queda dela, mas uma força. Mas alguém que forçou. Então, deu a fissura. Nesse momento, o legista, foi muito legal, porque ele foi verificar isso lá no Instituto da Criança. De crianças que caem da própria altura. Qual é o tipo de fratura? No pulso, certeza. Até pra adulto, porque você quer pôr a mão pra você se segurar. Então, é hora que fratura. Agora, ela caiu, ele me disse, ele não tinha visto ainda a minha conclusão, porque todo dia a gente se conversava. Ele chegou lá e falou, Rosângela, ela em algum momento, ela ficou sentada, essa menina. Porque foi ela que jogou, foi ela da fissura e ela fletiu a perna. Ela dobrou, porque a dor é grande. E ali ela chorou. Eu peguei, eu já tinha o desenho feito. Falei, ó. Do sangue? Ele falou, não, dela sentadinha, pedi pro desenhista. Faz ela com a perna dobrada, sentada, porque é nesse movimento por causa da mancha de sangue. Falei, gente, a gente se olhava assim e falava, não acredito. Porque ele tá indo pra um caminho, eu tô indo pro outro e a coisa vai ao encontro, né? Tchum, fechou. Dali, deu desespero. Eles poderiam, perfeitamente, falar, vamos correndo pro hospital, seja o que for. Mas é claro que alguém ia ver as marcas ali, que eram evidentes. Não teve esse negócio, então não tem marca. Dá pra ver os dedos. Dá pra ver. Dá as pontas dos dedos. E outra, tem marca de unha. A unha, então, você vê, a minha unha, por exemplo, não dá. Se eu for te esganar agora, vai ficar só as pontas dos meus dedos. Certo. Porque a minha unha é curtinha. Não vai. Então, quando eu vou pegar, vai ficar cheia de bolinha. São as pontas dos dedos. São aquelas equimoses. A unha, se eu tenho a unha um pouquinho mais longa, o que eu faço? A hora que eu aperto, a unha projeta. Faz aquela forma semilunar, a maioria delas. E, se eu faço esse movimento, o que acontece? Dá escoriação. E tinha escoriação e marca semilunar, que a gente fala. Isso é de unha. O Alexandre tem unha comprida? Não. Suficiente? Não. Na ocasião, ele roía até o talo. Quem que tem unha lá? Só a madrasta. Só a madrasta. Aí, qual foi a leitura? Esganou. Cala a boca. Eu ainda não acredito. Ela falou, agora eu vou matar a Isabela. Não teve nem tempo. Foi lá e cala a boca, que você está gritando qualquer coisa assim. Aí, viu que a menina... Achou que tinha matado. Olha, eu não acho essa história que eles acharam que ela estava morta e vamos jogar o corpo. Eu achei que era isso. Porque essa menina, mesmo depois da queda, ela estava com os estertores. Ela estava tentando respirar. E todo mundo que estava ali, o porteiro, o senhor Luz, falava assim, Ela fazia um barulho. Era que nem um peixinho tentando respirar. Então, eles decidiram ali. Ele fez uma escolha. Ele. Esgana, não sei o que. Mas é uma loucura isso. É uma loucura. Não faz sentido. Mas em 11 minutos decidiu matar? Decidiu matar. É a escolha que o cara faz. Ou ela, ou a minha família. Ou a Jatobá. Escolheu a Jatobá. Ele joga na janela para ela não ser incriminada como... Para eles, entendeu? Olha, foi... Talvez fosse aquela situação de única escolha. Talvez naquela cabeça doentia. Tipo, cara, e agora? Está esganada. Mas vocês perceberam que é uma atitude pior que a outra. Ela vai escalando. Eles entram num vórtice. Ali ninguém é psicopata. As pessoas falam, ah, eles são psicopatas. Não é, não. São obtusos. Concordo também. Sabe, a inteligência ali está obtusos. E o que aconteceu? Eu tomo uma decisão, piora. Eu tomo outra decisão, piora. Não tem clareza. Nada inteligente. Nada inteligente. Nada inteligente. Impulsivo e burro, né? Impulsivo. Exatamente. E outra. Porque a ideia era compactuada com a outra. Um pacto. Então, tipo, ah, então foi um assalto. Vamos jogar. Vamos jogar e falar quem suporta. Os dois fizeram... Se eles estivessem separados, isso ia acontecer? Acredito que não. Porque existe até o doutor... Chave fechadura. É. O doutor... Guido Palomba. Ele até fala da folia de... Folia de... É, folia de... Então, você tem que estar... É a tampa e a panela. É. São duas mentes. São as duplinhas, entendeu? Que se combinam ali. Se ela estivesse sozinha, ela não ia fazer mesmo, porque ela não aguentava pegar a Isabela. Mal, ela pegava o bebê. Ela é muito pequenininha. A Isabela é uma menina pesada. Ela não ia. Ele também não faria isso. Mas os dois... Juntos. Juntos. Outra coisa que saiu que eu achei um absurdo na Rede Globo, no Fantástico, o jornalista, acho que é o famoso lá, de cabelo branco. Ah, eu tenho uma bomba, porque foi o avô que... Arquitetou? Arquitetou no telefonema. Não. Olha só. Como assim? Olha só. Qual que é a ideia dele? Porque parece que... Ela ligou. Primeiro para o pai. Ela ligou para o pai e depois para o sogro. Tá. Tá. Do apartamento. Como é que a gente sabe isso? Porque é um telefone fixo. Então, aventou-se que uma agente carcerária, que a Jatobá foi lá e confessou que quem embolou tudo isso, mandou jogar menina e não sei o que lá, foi o avô, o pai do Nardone. Não tem a mínima possibilidade, porque quando ela faz o primeiro telefonema, que ela liga para o pai, o primeiro, tudo muito rápido, o seu Lúcio já está ligando para a polícia. A menina já está lá embaixo. O seu Lúcio está lá de casa. Ela liga depois do desespero, né? Ela liga e deve até falar, fiz merda, meu Deus, pai, não sei o que lá. Desliga. E liga para o sogro, pelo amor de Deus. Olha, nós jogamos a menina aqui, olha lá. Então, ninguém ali chegou e falou, não, você vai fazer isso, vamos inventar essa história. Eles ligaram para a polícia? Eu não lembro, não, né? Foi o prédio que ligou. O senhor Lúcio, o cara depois do terceiro andar, o vizinho do lado, o vizinho da frente, que todos escutaram, eles acharam que foi um acidente de trânsito, porque estava todo mundo assistindo essa bendita dessa corrida. Inclusive do prédio, falou, nossa, deu uma batida. Foram olhar e era menina, né? Então, eles não deram telefonema nenhum. Inclusive, ela liga para a mãe. Para a mãe da Isabel. Caramba. Ela liga do celular. É, ela liga, andando. Mas isso... Depois, a menina lá embaixo. Ah, depois a... Sim. Aconteceu. Caiu aqui. Outra história. Ele disse que ele e com ela desceram lá. Não, ele desceu primeiro. Porque quando ele desce, o seu Lúcio está no telefone e fala, ah, o pai da menina está aqui. Fulano, você é o pai da menina? O que aconteceu? Aí ele fala, é, um cara de camisa preta jogou a minha filha. Isso aí, saiu para o prédio. A PM estava lá, olhando apartamento por apartamento. Para achar o bendito cara de camisa preta. O que aconteceu? Ele chegou no terceiro andar e o cara falou, não abro não, quem é? Não, mas aqui é a PM, eu estou passando aqui para ver se tem alguém. Não, ele pegou e fez uma barricada. Eu empurrei tudo quanto é mal, porque eu fiquei com medo. Ele falou, eu estou com um bandido aqui. De repente, era o cara da camisa preta. É. Exato. Ele falou, é o cara da camisa preta. Vai entrar aqui, vai matar a minha filha também. E pior que a PM também queria entrar, porque o cara da camisa preta poderia estar lá dentro. Exato, entendeu? A PM, mas assim, do lado, chamaram já 14 viaturas, porque ficam todas na região. Eles cercaram o quarteirão, o cara nunca iria sair, se ele tivesse entrado. E não entrou, porque não tinha como ali. E por que que ia? Como é que ele ia entrar no apartamento? A chave, quando cheguei lá, a chave estava na fechadura. A chave do Alexandre. Do lado de dentro? Do lado de fora. Ah, do lado de fora. Ah, porque ele colocou e entrou e deu aquela loucura toda. E depois já nem mexeu mais na chave. É. Gente. Agora, o ferimento, como a gente viu que é, que parece ser um ferimento rhomboide, né? Produzido por um instrumento rhomboide, muito, muito provavelmente foi a chave. Porque ela deu fim, né? Porque ela veio muito com essa história, cadê a sua chave? Ah, eu perdi. Aí foi o... E a gente acha que não dá pra condenar uma pessoa sem ter a confissão ou testemunha. A prova. E não... E a medida, né? Quando ela tá muito bem fundamentada, olha que interessante que eu passo pros meus alunos. Eu achei sangue na sola do sapato, sangue da Isabela, na sola do sapato da sandália dele. Isso incrimina o indivíduo? Não. Por que ele pode... Porque se a versão dele, ele pode ter pisado no sangue depois de ter acontecido... Não, e ele pisou. É, ele pisou. Então, ele tá, ele tá na cena do crime. Tá. Mas ele tá de forma passiva, porque ele mora lá. É. Ativa, não tá. Aí chegou o sapato da Jatobá. Eu encontrei uma mancha de sangue em cima do sapato. Putz. Na parte de cima. O que que é isso? Aí ela tava presente. Ela tava presente. E outra, a menina tava sangrando perto dela. Porque pra cá é uma gotinha bonitinha, redondinha. Tchum. É. Olha a diferença. Você tá... Se eu vou encontrar, mas eu moro aqui. Eu entrei. Exato. Eu fui ver. Porque eu vi que tava tudo aqui aberto. Fui lá, lá. Viu? Então... E não sei se você assistiu o episódio aqui com o Ulisses. Ele contou uma coisa que acabou não sendo usada durante o processo da... Que interrogaram as crianças, né? Os irmãos. Você ouviu isso? Sim. Que... Por quê? Tava na dúvida se usava ou não, mas iria... Mas não houve necessidade, né? Não teve necessidade. Por quê? Iria traumatizar a criança no futuro, né? Exato. O que que eu encontrei lá? Na cama, logo na cama, tinha lá a gota do sangue. Tinha uma impressão palmar em sangue. Então a mãozinha tá suja de sangue. Encostou. Ficou. Dá pra ver direitinho uma mão, que é uma mão pequena, que deve ser de criança. Tá? Porque a Isabela não tinha sangue na mão. Ela não tinha... De quem era essa aí? Do menininho maior, não era do bebê, era do menor que ele tava, andando pra lá e pra cá. E tinha também pontinha do dedo, impressão, na porta do quarto da Isabela. Então ele tava lá no meio, caminhando. Ele viu tudo. É, viu, viu. Claro, ele viu tudo. O menino tocou na menina. Tocou, né? Tocou porque ele tentou ajudar. Aí, o promotor. Não tem necessidade. A gente já tá com tanta prova aqui que não vamos expor uma criança a isso. Porque eu fui levantar. Falei, ó, dá pra levantar. Que impressão. A gente poderia chegar nele. Bastava excluir a Isabela. Qual é a outra? Só pode ser o menino. Uma mão pequena, né? Mas aí não houve necessidade. Eu acho que foi bem prudente isso. Não tem. A não ser que seja, em último caso, tem que ser por um profissional. Não pode ser lá delegado ou promotor. Você tem que ter todo o jeitinho. E muito bem experiente pra não contaminar o depoimento da criança. Exato. Você trabalha com ludoterapia. Você não vai fazer pergunta direta. Você conta uma história, a criança brinca. Foi feito, né? Foi feito... Mas chegaram a fazer? Chegaram a fazer. Construíram todo um esquema de colocar eles no ambiente pra brincar, não sei o que. E a pessoa tava como uma pessoa brincando com eles. E eles falaram que ela tinha virado anjinho. Que o papai jogou na janela. Mas eu não soube disso, não, hein? Isso foi uma coisa que ele revelou que é uma coisa que... Mas eu tô lá junto com o promotor. Não, isso não foi usado. Não foi usado. Então, mas aventou-se depois... Em que momento que foi feito, entendeu? Porque se eu tô ali o tempo todo, nós conversamos isso com o promotor, ele falou, não, nem vou. Opa, desculpa. Eu nem vou fazer, não tem necessidade. Então, não sei quem é o responsável. Em algum momento foi feito, né? Em algum momento? Tô achando estranho. Porque eu não tenho conhecimento disso. A gente tava o tempo todo ali. É, tem que ver o corte, que momento foi feito isso. Mas ele contou isso daqui, né? Foi a primeira vez que ele contou isso daí, que não sabia, que não foi usado. É estranho. Essa informação... Nós chegamos a conversar a respeito disso. O promotor mesmo falou, não, não vou. Não tem necessidade de fazer isso. Nem nada. Pra que expor uma criança que já passou por isso? E não foi usado exatamente por causa disso. Porque imagina a criança saber no futuro que ela foi responsável pela prisão dos pais. Mas veja que interessante. Mesmo que não tivesse sangue, não tivesse a camiseta, essa linha do tempo que foi estabelecida com as ligações, já mostra que eles estavam lá quando a criança, coloca eles lá dentro. Então fica todo mundo muito preocupado. Vai pegar a camiseta, porque é o sangue, porque é, porque não é, porque tá no carro, porque não sei o quê. Desligou o carro. Então, GPS, você vai discutir. O como? É um dado preciso. Primeiro telefonema, que foi do seu Lúcio, foi o primeiro a ligar. Você já fecha o tempo. Doze minutos. Aconteceu nesse espaço de tempo. Doze. Aí, o telefonema do seu Lúcio. Enquanto ele tá lá, o pai tá descendo, porque ele fala, ô, você é pai da menina? Tá, ele tá falando com a polícia e falando com ele. Ela tá lá em cima ligando. Eles estavam lá quando a menina. É. Eles estavam junto com a terceira pessoa. E a cara dele, ô, Viral, não sei se você lembra. Não lembro. Ele é um totem. Ele é olhando pra cima, ficava olhando. É, ele é um totem. Porque, tal, tipo, cara, e pior que aquela cara, não casa. Nem pra alguém que acabou de cometer um crime. E nem pra alguém que acabou de perder a filha. Nenhuma coisa, nem outra. Não casa. Aquela cara, fisionomia, não casa nem pra uma coisa, nem pra outra. Mas é sempre assim. Ele é um totem. Agora, ela é ligada. A primeira impressão que você tem é que ela é que manda na relação. Ah, é? Porque, é. Inclusive, assim, durante a reprodução, foi muito falado isso. Porque o pessoal já até sabia quando ele tava brigando. Porque ouviam só a voz dela. E ela se reportava, ele, vou falar palavrão aqui, tá? Se reportava ele como filha da puta do caralho. O pessoal, ih, tá brigando. Porque só se ouvia ela falar. Então, durante a audiência que eu fui, e no julgamento, ela tava ligadíssima. Falava com o advogado. Olhava, fazia expressão e tal. Ele tava assim. Um totem. Só que todas as decisões foram tomadas por ele. Ah, é? Então, tem uma dependência deles, hein? Tem. Uma co-dependência. Então, o cara que parece aquilo que, né? Você olha e fala assim, parece, mas não é. Ele usa até essa agressividade, essa posição dele, pra ele poder manipular. Porque foi ele que decidiu. Em qualquer momento, ele podia falar. Não. Eu vou levar a menina aqui, não sei o quê. Foi ele que carregou a menina, foi ele que levou, foi ele que jogou da janela. Ela ajudou? Sim. Porque até eu usei um legista no dia pra fazer. Ele ficou todo atrapalhado. Eu consegui um boneco, manequim hospitalar, que dá pra colocar peso, tal. A gente coloca água do mesmo tamanhinho, tal. Ele já foi uma dificuldade, ele pegar aquilo lá. Você tinha que ter alguém ajudando, tamponando, fazendo alguma coisa. Então, ela tava presente na cena. Mas a decisão foi dele. E olha que coisa interessante. Isso aqui você vai... O quarto dos meninos, os dois quartos, tanto o quarto dela quanto o dos meninos, a janela tinha a face pra frente do prédio. Se alguém estivesse passando ou filmando, ia pegar. Ele fazendo isso, porque é na frente. Olha que interessante. Qual que é a planta do apartamento? Até hoje eu não sei como que é. Você vai lembrar? É, o meu desenho é... Deixa eu ver, peraí. Deixa eu ver. Aqui é a frente. O vídeo é por cima, assim, né? Você vai desenhar. É, eu vou tentar. Tá. Aqui, peraí. Aqui é a sala. Já tô fazendo errado. Quer outra folha? Deixa eu ver. Sala. Aqui tem uma varanda. Não é. Varanda. Vem um corredor. Aí entra no quarto aqui. Depois vem o espaço. Outro quarto. E aqui tem outro quarto. Lateral. É, aqui é o quarto do casal. Tá. Aqui é da Isabela o quarto. Toda vez que ela ia lá. E aqui dos meninos. Tá, deixa eu colocar aqui. É, vê que você... Tá, entendi. Eu tô, você entendeu? Entendi. Ó, e aqui é a rua. E a rua. É. Então aqui é a rua. Desenha você a rua. Tá. Aqui é a sala. Sala. Entra no corredor quarto, outro quarto e o quarto deles aqui. E aqui o quarto deles. É, porque aqui, olha... E o quarto do casal. Entra aqui. Entra aqui e aqui tem a cozinha. Sabe quando você entra no prédio, já vê... Entra no apartamento e tem a cozinha. Cozinha aqui. Isso. Aqui é a entrada. Aqui é a entrada. Uh, desculpa. Desculpa. Reto. Isso. Basicamente isso, tá? E aqui é a rua. Aqui é a rua. E a janela... Aqui é uma sacada que você falou, né? É, pra você ter uma sacada. Aqui é a janela dos meninos, aqui é a janela da Isabela e aqui o quarto dos pais. Meninos. Olha que interessante, Ricardo. Esse quarto dos meninos tinha duas camas dessas tipo box que eles juntaram. Encostaram na parede. Então dormiam os dois meninos, o bebê e o outro. Encostaram. Muito bem. Esse cara pegou, subiu na cama, porque não dava nem pra ele vir pela lateral aqui. Sim. Ele subiu, caiu, enfiou a perna, porque o coxão morre. Enfiou a perna no vão, sobe de novo, teve que ajoelhar pra jogar a menina. Tá. Por que ele não jogou a menina? No quarto dela. No quarto dela. O quarto dela tinha uma cama aqui. Ó. Também aqui no... Aqui tinha um armário. Aqui tava a janela, ó. Tava livre. Livre. Ele entra aqui, corta e joga a menina. E por quê? Por quê? Porque... Não coloquei no laudo, claro. Olha. Aqui tem uma... Tem uma entrada aqui. Tem uma entrada social. Tá. Então vem a entrada e faz isso, ó. Ela dá uma... Ela faz um passeio, assim. Aqui na janela dos meninos tem grama. Tá. Graminha jardim. Tinha acabado de colocar a grama, tinha 10 centímetros. Bem fofo. Tinha chovido. A terra tava bem molinha e tal. Aqui da janela, que seria do quarto da Isabela, é o passeio de pedra. O que você percebe disso? Se ele jogasse a Isabela daqui... A morte era certa. Não. E ela ia cair... Em cima de alguém ou no... Não, daqueles... Sabe aquela coisa toda cheia de pedra? É. Aqui... Pufo. Fofo. Não faz barulho. Ou menos barulho. Eu acho que ali um... Um resquício de... De humanidade. De humanidade. Não vou jogar minha filha na pedra. Na pedra. Porque ali ia ser feio. Você pegar um corpo que cai naquele cimento... Deixa eu jogar ela na graminha. Na graminha. Putz. Não posso colocar isso no laudo. Claro. Mas foi uma coisa que me chamou a atenção. É porque não tinha sentido nenhum jogar ela ali. Não tinha sentido. Meu, um puta de um trabalho. Um trabalho. E fora que ele falou que deixou ela dormindo no quarto, né? É. No quarto dela. Pois é. Quer dizer, o cara pega ela do quarto dela pra levar pros irmãos, que é mais difícil... O bandido, né? Ele ia fazer um trabalho completamente dobrado, triplicado pra jogar. E com o que que foi cortada a tela? Ou será que poderia até tipo, vou me livrar, talvez ela não morreu, pra ela menina esquecer... De repente tem chance de sobreviver. De sobreviver. Foi algo... Mas isso o que que é? O emocional dele? Emocional. Emocional. É, porque não teria... Lá do fundo. Emocional. Porque não tem o menor sentido. Sentido. Um trabalho, sobe na cama, cai da cama, levanta, enfia o pé, o negócio mole, agacha... Aqui, ele ia reto. Cortava aqui. Cortou a tela porque ele tinha que jogar a menina pela janela. Não, mas o objeto que foi usado pra cortar a tela... Faca e tesoura. Essa tela, ela tem uma tensão. O cara usa uma catraca, ela puxa naquilo e fica... Só que você corta um fiozinho, ela puxa mole. Ele começou com a faca, porque a gente viu que a mão dele tava suja de sangue. Ele sujou a tela, não foi a menina. O que ela tinha na testa, nem o sangue da testa dela, nem deu. Entendeu? Deu uma gotinha no parapeito e aí ficou sequinho. Caiu lá, não teve sangramento. Ele que tava pegando na roupa, manuseando a menina, carrega e tal, ele ficou com a mão suja de sangue. Então dá pra ver que ele segura a tela pra cortar. Ele vai com a faca, não sei porque ele deu. Ele achou que tava... Demorando. Ele pegou a tesoura. Inclusive tinha engastado na articulação da tesoura um pedaço da tela. Ficou lá. E tinha sangue da Isabela nos dois. Entendeu? Então ele começou, depois jogou pra lá. Largou. E você conseguiu identificar essa faca e essa tesoura, não? Sim. Ah, é? Sim. Porque elas estavam com mancha de sangue. E não tava com a digital dele? Não, digital não deu pra gente levantar. Então as pessoas perguntam muito, dizem, mas tinha digital no balde? É o que eu tenho que explicar. Gente, impressão digital a gente sempre procura. Sempre. Mas nem sempre tá do jeito que a gente quer. Nem sempre aparece. Quando eu pego uma caneta, eu não fico assim. Aí eu vou pegar o papel aqui e faço assim. Então, esse aqui, aquele lá. Não é assim. Você faz isso, ó. Eu já... O que a gente encontra? Fragmento. Por isso que tem um arquivo especial pra polícia. Porque em local, a gente nunca encontra. É diferente de você ir lá e tocar o piano pra tirar. Ali tá bonitinho. Papelzinho, tinta, não sei o quê. Ou então agora digital. O indivíduo que tá falando, eu tive que explicar isso também lá. Falaram, gente, a gente pega... Ó, só esse fato de eu fazer isso. Eu já morrei. Já acabou. Aqui, você não fica assim, ó. E para. Entendeu? Você pega, você escorrega a mão, você põe a palma. Não dá. Então, o exame foi feito. E foi legal ainda, porque eu fiz com as luzes. Antes de fazer qualquer coisa com o vestígio. Porque a partir do momento que você joga pó, acabou. Aquele vestígio, você só levanta ali. Tudo que tá ao redor, acabou. Você tem mancha de sangue, você já comprometeu tudo. O pó é terrível. Então, o que eu fiz? Primeiro com as luzes. Balde, porta, tudo. O que a gente via? Fragmento, borrão. Não tinha nada ali que a gente pudesse tirar. Porque a primeira coisa, isso aí é um exame... A perícia tá já associada, né? A levantamento de impressão digital. Total. Então, tem local que você encontra? Sim. Local de furto, a gente encontrava muito. Porque o indivíduo entrava na casa pra roubar. Em geral, tava vazia. E o indivíduo ia urinar. Gostam muito de fazer. Tem uns caras que vai. O que ele faz? Ele vai lá na... Ele vai no vaso sanitário. Você tá dizendo, peraí, o bandido vai roubar a casa... Urina, defeca. Eu não sei por que eles gostam de defecar. Eu sei que... Eu tive loja durante 22 anos, né? E quase todas as vezes, Bilela, que roubavam... O cara defecava. Isso é uma assinatura, né? A assinatura não tem só pra serial killer. Isso é uma assinatura. Porque não são todos que fazem isso. Aquele famoso que morreu com 90 e tantos anos, o... O do... Serial killer? O cara do Brasil. Moraes, qual é o nome? Meneghete. Meneghete. Então, ele fazia isso. Ele foi. Ele roubava. Era um cara que não era agressivo nem nada, mas ele furtava, né? Porque não era nem roubo, as pessoas não estavam lá. E ele defecava. É uma assinatura do indivíduo. Sabe? Uma coisa meio de, olha... Isso aqui, sabe? É. É porque... Tá associado com... Sabe? Isso aqui é um lixo. Já fiz o que eu tinha que fazer. Vocês que fiquem, né? Uma coisa meio de... Ou tive até tempo aqui pra... Tive tempo até pra fazer isso. Os caras comem e tal. Comem, comem. Mas é interessante que nesses casos... Tô cagando e roubando. Tô cagando e roubando. É, aqui pra vocês o que eu deixo. Uma coisa meio de desprezo. Mas era interessante que o indivíduo... A gente via muito isso. O cara ia no banheiro urinar. O que ele fazia? Segurava o pênis aqui e punha a mão na parede. É. Aí você vai lá, a mão do cara tá lá, né? Essa tá bonitinha. Porque o cara apoia... E fica. Fica urinando. Olha que coisa interessante, né? Eu faço assim, ó. Se eu... Se forem analisar em algum lugar e tiver... Ah, tá assim. Mas a gente levanta, viu? Dá pra levantar. Dá pra levantar também, assim? Todo desenho que a gente tem na pele é único. Lábio, palmar, plantar. Entendi. Você falou que serial killer... A gente tem casos de serial killer aqui? Você já investigou alguma coisa? Tem. É? Tem, tem. E tem muitos aí que estão deitando e rolando e ninguém tá sabendo, né? Serial killer... Quantas pessoas ele tem que matar pra ser considerado serial killer? Não é só o número de pessoas. Às vezes a gente tem... É. O pessoal confunde. Às vezes a gente tem o indivíduo... Por exemplo, aquele que ficou aquela busca... Acho que era o Lázaro. Lembro. Não, porque ele ia ser alquírio. Não. Ele não tem nada de ser alquírio. Perfeito. Ele matava porque ele tava sendo pago. Ali o pessoal queria, né? Acabar com os moradores lá. Porque o cara tava querendo tirar. E ele mudava. Muda, nada a ver. Tinha hora que ele sodomizava, tinha hora que não, tinha hora que ele estuprava, tinha hora que não. Sabe? Ali o cara... Ah, é um cara mal? Tá. É antissocial? Não falo nem que seja psicopata, porque não dá pra saber. A gente tem que estudar um pouco mais. Entendeu? Ali não tinha nada de ser alquírio. As pessoas falam, ah, mas ele matou três. Não é a quantidade. Quantidade? Ok. Porque a gente pensa. Serial killer mata em série. Então mata duas, três, quatro pessoas. Mas são outras coisas que a gente vê. Primeiro que tem ser alquírio é que não é psicopata. Ah, é? É psicótico, sim. É psicótico. O cara é esquizofrênico, tá num surto, ele mata. Eu recebi a mensagem que eu tenho que matar todas as pessoas que cometem os sete pecados capitais. Entendi. Seven. Entendi. Filme. Excelente pra isso. É. Mostra o quê? O cara que é esquizofrênico, ele é psicótico, tá no surto, que ele recebeu aquela informação. Foi Deus, foi o cachorro do vizinho, foi o agente da CIA. Pode ser uma alucinação dele. Que eu tenho uma missão. Então por isso que a gente tem o missionário, o visionário. Eu sou Jim Jones. Jim Jones. Levou 900 pessoas e se matou também. Incrível. Olha o que esse cara fez. Esse é o típico visionário. Porque ele chega e tem uma lab, tem uma coisa que esses esquizofrênicos são... O Charles Manson, ele era assim. O Charles Manson. Sim. Ele nunca matou. Ele nunca matou. Ele pegou prisão perpétua. Ele pegou, opa. Pegou. Agora, olha que interessante. Então, mas só pra terminar. Então nós temos os psicóticos. Então isso aí é claro. A gente chega muito rápido. Porque o cara quando tá no surto, ele não tá preocupado em esconder. Ele não é racional. Ele faz levado por todos aqueles sintomas psicóticos que rompem com a realidade. Então ele não tá vivendo essa realidade. Tá completamente louco, achando que ele tem uma missão, ou que ele é Deus, que ele é o representante. Essas coisas. O cara vai lá, mata, mata. Eu acho que um desses que entraria é aquele do Zodíaco. Parece. Sabe que o psicótico, ele é cheio de símbolos. Os Zodíacos não conseguiram pegar, né? Não. Sabe, o psicótico, ele é cheio de símbolos. Porque religião, porque, sabe, cheio de significados. Isso é mente de esquizofrênico. Tem sempre alguma coisa do sagrado. Ele é o psicoponto. Ele é o que faz a ligação. Ele deixa símbolos no local. Ele faz todas as suas coisas. Ok. Esses que matam em massa, tipo assim, entrou na escola e matou todo mundo. Ele é, ele não é psicopata. Ele é psicótico. Mas é serial killer? Ser serial killer. Que nem o menino lá de Suzano. Quem mais aqui? Ah, o Damião de Minas, que é aquele senhor, ele não tinha arma de fogo. Ele tava até em tratamento. Tava afastado da creche. O que ele faz? Ele pega a bicicletinha, vai lá comprar gasolina. Chega na creche, joga gasolina em todo mundo e nele e se mata. Esse mass murderer, que a gente chama, que é o matador em massa, o objetivo dele é se matar no final. Não é só matar os outros. Você pode ver. Ah, mas aquele não foi. Porque a polícia chegou antes, porque alguém segurou. Nós já tivemos casos aqui. Inclusive em São Paulo. Ah, é? Na década de 90, o Matheus, um estudante de medicina. Não sei se você vai lembrar. Ah, o do shopping. No shopping. No shopping. Mas ele não se matou, mas os seguranças foram. Não deu tempo. O segurança pegou ele, mas ele ia matar. Matou três feridos. Era o clube da luta, eu acho que era. Clube da luta. Era, então. Isso aí é psicótico. É, a gente tem os psicopatas. Eu conheci gente que sobreviveu disso. Então, exato. Agora, o psicopata é outra história. Primeiro que as pessoas fantasiam com relação ao psicopata. Acha muito legal. Então, é aquele cara que anda de preto, tem um piscis, tatua a suástica na cabeça. Esse é o psicopata. Cara estranho, não sei o que lá. Soturno, não sei o que. É justamente o contrário. É o cara de boné, de óculos. De barbinha. Tiozão, barbinha. E chamou ele Tiozão. Agora lascou. Você podia falar tudo. É, tá indo bem até o Tiozão. Você podia até falar que ele tem vulgar. Tem vulgar. Agora falou. Mas não é você. Eu tava lembrando, sabe de quem? Ah, bom. Do BTK, pô. Que é o Dennis Rader. Não, BTK é o típico americano, né? Americano, buchichudinho, não é bonito nem nada. É, veio o gol de fome dele aí. BTK. BTK. Ele, pois, ou... Eu analisei ele, mas não publiquei ainda. Ele é ótimo. Ele é bem o tipo. É o cara que não levanta suspeita. Eu coloquei um meme uma vez na minha página. É tipo o Bart Simpson real. Sabe o cara do Bart... Todo certinho do Bart Simpson? Quem é o... É esse? É o BTK. É o BTK, gente. Mas olha o olhar dele. É. E ele fala, ah, eu matava mesmo e tal. É, no olhar. Ele era um cara o quê? Casado. Isso. Filhos. Pastor. Ia pra igreja. Ele era o pastor. Ele era o pastor. Ele tinha um trabalho, assim, simples. Ele trabalhava no correio. Entendeu? Nada do cara poderoso que não sei o quê. A gente tem também esse. O psicopata é complicado, porque eles são muito inteligentes, absolutamente racionais, não tem emoção. Ele é desprovido da capacidade de amar, da capacidade de estabelecer relação afetiva. É, ele não tem a compaixão. Ele não consegue entender a dor do outro. Você vê que, olha, é amor. Outro dia eu estava pensando muito a respeito disso. Porque do amor provém tudo isso. Empatia. Compaixão. Se eu não sei, nem consigo, não é que eu nem sei, eu não tenho, estou desprovido de capacidade de amar, eu não tenho empatia, não tenho compaixão, não tenho nada. E eu sou absolutamente racional. Eu vivo para o prazer. O psicopata quer prazer. Isso, é isso aí. Ele tem prazer. Prazer. A busca dele. Ele tem outras emoções. Não, extremamente. Né? Egocêntrico, egoísta, narcisista. Isso, porque eles são do mesmo cluster, né? Então, narcisista, então são traços. Às vezes a pessoa acredita que é fechado em casinhas, né? Mas não, ele é mitomaníaco. Ele mente compulsivamente. Mente, acredita na mentira. Como é que um BTK desse vai conseguir não mentir pra família? Trinta anos. Ah, ele estava pregando. Ele estava estuprando e mutilando e amarrando. E ele vai mentir numa tranquilidade tremenda. Mas e o lance do padrão que falam do serial killer, né? Padrão. Então, primeiro a gente vai falar do criminal profile. O que é isso que tem lá no Criminal Minds, que tem o Mindhunter, que você lê? Foi uma técnica desenvolvida pela polícia para a polícia. E hoje, está cheio de cursinho por aí, o pessoal acha que vai lá, faz e vai virar um... Não é, porque você precisa primeiro pisar numa cena de crime. Como é que você vai fazer análise se você não sentiu o cheiro, se você não virou um cadáver, se você não viu nada. E eu estou assim, bestificado com isso, como tem curso e as pessoas fazem, principalmente lá. Rosângela, eu quero ser... Eu falei, querida, tudo bem, você pode fazer... Não é proibido. Como você vai trabalhar com isso se você não for policial? Você vai oferecer esse trabalho? Muito bem. Você vai falar, olha, eu fiz o curso lá em Portugal. Eu falei, tem um curso lá em Portugal. Vai lá, você faz EAD. Tá, cadê a casuística? Porque isso foi desenvolvido pelo indivíduo. Começou com o John Douglas e tal, depois chamou um psicólogo, David Cantor, para dar o suporte da psicopatologia que você precisa conhecer. Mas você precisa ter vivência de cena de crime. Senão você chega lá e diz, ah, eu quero ser analista. De serial killer, chega lá e vomita quando sente o cheiro, quando vê, não aguenta, sonha de noite. Quer dizer, você precisa ter temperito. Que depois do caso da Isabela ficou tão... O cara quis entrar, mas eu quero trabalhar no sangue. E não foi um só. Não, eu quero porque o negócio da Isabela... Porque eu falei, tá bom, primeiro local. Acabou. Caiu fora. Caiu fora. Não dá, gente. Não dá. Começa do odor. Começa que você não vai no palácio do governo. Pode até dar um caso. Mas é periferia. Você entra numa comunidade, os caras querem derrubar a viatura. Você não sabe lidar com isso. Chega lá e o odor? Fezes, urina, vômito. Morreu. Relaxamento de esfíncter. Aí, um ferimento na maré que sai tudo pra fora. Evisceração. Você vai fazer o exame, você tem que até botar um pouco pra dentro. Você tem que limpar, você tem que virar aquele cadáver, decomposição. Então, as pessoas não têm ideia. É aquela coisa do glamour, do Mind Hunters, do... Que só vai espirrar o luminol. É, então, luminol. Não, não é isso, não. Então, esse psicopata... Quando entra na cena do crime, tem até trilha quando entra. Sim, você tem que saber. Já liga, liga no iPod. E faz o stories. E faz o stories. O cara com a caneta. O cara já chega com a caneta aqui. É, sim. Só levanta. Tá. Já briga com o policial do negócio. Não pise aí. O que deixou pisar aqui? Robson, não pise aí, Robson. Os tiras. Cadê minha rosquinha, seu idiota? Cadê o quê? Cadê minha rosquinha, seu idiota? É, eu gosto sempre de mandar a real. Cadê o Starbucks? Quando eu tenho... Gente, não vou glamourizar. Eu acho maravilhoso. Eu já tirei a amostra dentro do esgoto. Já fui buscar cadáver dentro do esgoto. Merda até aqui. É isso aí. Não dá pra você chegar e achar que... Ai, não. Se eu vou lá, vou fazer isso. A minha câmera 360, não sei o quê. Gente, isso aí é um acessório legal, ok. Bem, primeiro você tem que ter perspicácia. Você tem que ter treinamento pra isso. Chegar num local e ver e falar... Putz, grila, né? Tá cheio de roupa suja e tal. Quando eu vejo uma fralda, isso não tem livro que ensina. Boa. Você pode pegar livro de medicina legal, livro de criminalística, os melhores. Que não vai estar... Olha, quando você for pegar, jogar na menina janela, você olha e se tem uma fralda no... É. Olha a lavanderia. A lavanderia. Olha a lavanderia. Vê se tem uma fralda lá. Você vê? É um negócio que você não tem controle. Então eu fico... As pessoas que me pedem... Eu passo a... Eu falo, olha, tudo bem. Pode ser que você consiga. Mas você primeiro tem que estar dentro da polícia. Ok. Então começou a se estudar. É sempre um padrão de comportamento. Por quê? O que é padrão de comportamento? Comportamentos que se repetem. E é impressionante como se repetem. É impressionante. Você fala, não, não é possível. Somos pessoas diferentes. Somos. Você tem que considerar isso. Só que repete. Então a assinatura de um é diferente do outro. Mas vai ter assinatura. Boa. Tem. Se ele alquilha e deixa a assinatura? Deixa. Só que o negócio está tão sofisticado que agora... Por isso você precisa estudar e ter fazer os casos. Por quê? Por exemplo, o cara gosta de matar a vítima na casa dela. Então ele começa como um stalker predador. O BTK fazia isso. Ele matava sempre na casa da vítima. Exatamente. Então ele fica espreitando. Quem entra, quem sai, se mora sozinho em horário. Opa, legal. Ele vai lá. Ele vai ter um modus operandi. Ele entra sempre pela porta. Ele arrebenta a janela. Ele chega como o cara da net. Isso é modus operandi. Absolutamente racional. Então primeiro ele vai... O que é o modus operandi? Envolve planejamento, execução e desova do corpo. Ele vai matar. Ele não vai deixar vivo. E ele tem que se desfazer desse corpo. Tem uns que deixam no local. Tem outros que enterram. Que nem o John Wayne Gacy. Aí é racional. Guardando a coladeira. Ou ele vai modificando. Ele pode mudar. Fala, opa, peraí. Eu estou enterrando. Que foi o Gacy lá. Eu estou enterrando, mas não dá mais. Porque eu estou com dor nas costas. Está ficando muito. Então eu vou jogar no rio. Modus operandi. Assinatura é algo que ele não controla. É a hora que ele... Ele tem que fazer aquele tipo de tortura. Aquele tipo de assinatura dele. Para ele ter a plenitude emocional. O que ele quer que é prazer. É isso aí. Prazer. E ele vai refinando, né, Rosane? Vai refinando. Olha só que interessante. Começou com uma assinatura. O cara gosta de matar lá dentro. Ele percebeu. Pô. Percebeu não. Deixa eu chegar no percebeu. Ele chega e tem que lavar o cadáver. Então ele lava. Ele ajeita. Ele arruma. Isso, num primeiro momento, a gente falava. Pô, isso é uma assinatura. Porque tem cara que faz isso. Agora, não necessariamente. Porque o cara já sabe o que é que a perícia faz. Então o que ele faz? Ele passa até aspirador na casa. Leva o saquinho. Desinfeta tudo. Passa alvejante. Lava o cadáver até com alvejante. Limpa tudo. É uma assinatura? Não. Não. Olha só. Como o negócio é refinado. Você tem que chegar e falar. Pô, isso aqui é assinatura? Ou é o modo desoperante dele? Pra ele não ser pego. Ele já tá limpando tudo. Porque posicionar a cadáver é assinatura. É pós-assinatura. Pós-assinatura. Aí vira operacional de novo. Operacional. É a razão. É. Agora, todos eles têm... A tortura faz parte? Faz. Só que você vai torturar de uma maneira. Eu torturo de outra. Pra mim, morder, por exemplo, é o máximo. Morder tem muita ligação com sexo. Com estupro. Morder. Eu quero comer. Eu quero... É aquela história mesmo. Tudo bem. Eu posso fazer isso. Pra você, é qualquer outra coisa. Eu preciso bater. Eu preciso usar instrumento cortante. Eu vou cortando. Não mato. Mas eu vou cortando porque a dor, ela gritar, ela me dá a sensação de prazer. Entendeu? Mas vai ter assinatura? Vai. Alguns levam souvenir. Não são todos. Assinatura tem souvenir. Uma mexinha de cabelo. A roupa. A roupa. Olha. Aqui no Brasil, o vampiro de Niterói. Que era um cara que... Pedófilo. Interesse por crianças de sete a oito anos. Era o interesse dele. E ele ia pra periferia porque tá cheio de menininho, calor, Rio de Janeiro, de bermudinha, chinelo de dedo e sem camisa. Era o... Qual era o souvenir dele? As bermudas. Por que ele ficou conhecido como vampiro? Porque além dele estuprar essas crianças, ele matava, deixava num lugar lá e ficava visitando. O cadáver vai entrando em decomposição. Então, necrófilo, porque ele mantinha a relação com o cadáver. É. Então, estuprava a criança, matava, mantinha a relação. Olha essa situação do necrófilo. Ele pega e deixa aquele corpo ali. O corpo vai entrando em decomposição. Ele volta pra manter relação com o corpo em decomposição. Por que ele ficou conhecido como vampiro? Porque além disso, ele mordia e arrancava pedaços do pescoço dessas crianças. Pra comer. Agora, veja, o indivíduo, ele fica mantendo relação com o corpo podre. É. É muito interessante isso. Então, uma deturpação total. E ter prazer com isso, né? Sim. O prazer tá no poder. Ah, tá. Então, seja ele do tipo emotivo, que é aquele que mata e não tem sexo. Ele gosta de torturar, ele é sádico, a morte vai ser lenta. As pessoas perguntam, ah, ele usa arma branca pra matar? Não. Ele pode usar pra torturar. Matar é por asfixia. Primeiro porque ele controla. Eu vou apertar o teu pescoço até você quase desmaiar. Ou você desmaia, eu te acordo de novo. E vou fazer. É uma morte cruel. Se eu não conseguir respirar. E, pro emotivo, é um tipo de psicopata que não tem sexo. Mas tem sadismo. Às vezes tem sadomasoquismo. Ele também se auto machuca, sabe? Ele faz isso e faz no outro. Sim. Não tem sexo. No assassino sexual que é o sádico, aí tem sexo. Mas o que dá o barato, o tesão, não é o sexo em si. É o poder que ele tem sobre a vítima. Todos eles falam isso. O Ted Bundy, que é o mais... Ele tem uma retórica muito boa, fala muito bem. Ele fala, olha, é o poder que eu tenho. A vida dessa pessoa tá na minha mão. A vida dela é... E é engraçado que muitas vezes, é como a Rosângela falou, a morte não é necessariamente o objetivo final. É porque ele tem que matar pra concretizar o mais ápice prazer dele. Exato. Por exemplo, você pega o maníaco do parque. Engraçado que ele falava assim, mas eu não queria matar. Mas elas não deixavam eu morder elas. Aí ele voltava, né? Eu queria morder a genitália. Aí, mas eu matava, mas eu não queria matar. Mas ele mordia. Era uma dos caras. E ele voltava pra manter a relação. Ele voltava. Sim. E ele não conseguia, né? Normalmente ele já colava em cima dos corpos, porque ele não conseguia ter ereção. Tinha todo um lance lá. Então tem vários que ele... O próprio, que ficou muito famosão agora, o Jeff Dummer. Eu ia perguntar dele. De novo, ele falava assim, cara, eu não queria matar os caras, mas eles queriam ir embora. E eu queria continuar. Ele queria... Então ele empalhava o pênis, empalhava a cabeça pra continuar fazendo sexo com a cabeça, com o pênis, com o tórax. Comia as partes, comia. Exato. O canibalismo tá muito dentro disso. Olha, o Hannibal Lecter, psicopata, ele tinha sexo envolvido? Não. Ele seria classificado como emotivo. Esse é o tema. Parece que o cara é bonzinho e chora, mas não é. O sentido, a gente precisa arranjar um nome melhor pra isso. Porque aqui na tradução ficou como emotivo, as pessoas acham que ele... Ele chora antes e sente, porque vai ter que matar, mas mata. É um emo. Mas não é isso. É porque ele curte. Ele já começa a curtir a partir do momento... Ele mata ouvindo... Como o música emo fala aí. Nirvana. Nirvana. Não, Nirvana não. Nirvana não. Chorando aí pro Paquito. Ouvindo o Butchman Valentine. Ouvindo o Butchman Valentine, My Chemical Romance. É, isso aí. Aquela menina também. Enia, tipo de música assim, né? É... Pode ser, que tenha até. Não dá ideia. Vocês assistiram o Milênio? Sim, sim, sim. Você viu a música que o cara coloca lá? Aquele cara tá ótimo como psicopata. Quase no final, quando ele pega o jornalista... Ah, não lembro. Você não lembra disso do Milênio? Não, não lembro da música. Qual que era? Essa música que você tocou... Ele põe num volume altíssimo, porque ele vai torturar e matar e tal. Exato. Então, esse que é sádico e tem essa relação sexual, é sempre o poder, o prazer, vem do poder. Tanto o emotivo como o outro, eles falam isso. É o poder que eu tenho. Eu mato, eu aperto. O emotivo é porque ele já curte a partir do primeiro momento, quando ele fala assim, tô querendo me divertir. Vem aquela vontade que ele controla, porque um cara já de 30, 35, ele vai precisar pegar esse cara complicado. Se ele já tá formadinho, ele criou uma máscara social muito boa. Não sei se que tem casos que você vai pegar depois de não sei quantas mortes, quando pega. porque o cara fica imbatível, a não ser que ele falha na hora do narcisismo, entendeu? O BTK. Por que ele foi pego? Por quê? Ele passou, ó... Porque ele ficava provocando, entendeu? Mandava pra polícia. Ah, vocês não são de nada, eu vou matar mais um, eu não sei o que tem. Mandava pra imprensa. Ele tava achando que ele tava por cima da carne seca. Mas não é aquilo que o pessoal fala que o cara quer, no fundo, ser pego. Não, não tem isso, não. Não tem isso, não. Ah, o psicópata quer ser pego. Não, ele não tem medo. Ele não tem medo. O que eu percebo assim... O que ele não quer... É, não é que ele quer ser pego, mas parece que ele começa... a régua dele do risco começa a ficar muito, muito... cada vez mais alta. Claro, né? Entendeu? É que nem o cara do esporte radical. Ele quer cada vez... Exatamente. Então, ele solta pra ver se alguém consegue chegar. Ele sai... Eu não quero, mas também... É, mas eu por quê? Eu quero sentir aquele frisson de... Aquele frisson... Será que dessa vez... Vão me pegar? E outra, confiando muito no taco. Claro. O BTK fez, fez, fez. Até que ele pegou e gravou um disquete, né? Porque ele foi pego em 2007. Disquete. E mandou. Aí o FBI entrou. Os caras chamaram o FBI, o pessoal lá de Quântico e tal. Os caras chegaram. Através do disquete, chegaram na igreja. Porque ele gravou lá no computador da igreja. Chegou lá quem é o cara. E ele não sabia. Perfil é ele. Por quê? Vaidade. O cara é extremamente vaidoso. E ele provoca, não acontece nada. Provoca, não acontece nada. Esse John Wayne Gacy, que o nome dele é John Wayne mesmo, é um cara também na década de 70, que ajudou muito a polícia. John Douglas e tal. Como o rapaz lá, o bonitão. Acabei de falar o nome dele. Ted Bundy? Ted Bundy e tal. Os caras... Ele... Tranquilo. Ele criou uma máscara social pra ele imbatível. Até o presidente dos Estados Unidos, que era o Jimmy Carter, deu lá uma comenda. Ah, é? Ele pegou serviços prestados e tal. Tá lá a Rosalyn, que eu acho que era a mulher do Jimmy Carter, entregando a comenda pra ele. Ele era um cara super benquisto. Ele enterrou 32 corpos no porão. Qual era o modo desoperante? Ele gostava de garotos, de 16, 17 anos. E ele tinha lá uma loja, um negócio assim. Ele acabava levando os meninos pra... Ah, quer trabalhar aqui? Tá, não sei o quê. Ele levava pra casa dele, um cara muito grandão, dominava. Levava esse garoto pro sótão. ali ele criou um artefato pra imobilizar o garoto. Aí ele estuprava, enquanto asfixiava. Vivo. Ele ficava um tempo lá. Até ele tá totalmente saciado. Matava, ele usava um garrote. É uma cinta, em geral, de couro, que na ponta ele tem um... Tipo uma madeirinha, alguma coisa assim, que você vai torcendo. Que vem daquele garrote vil, que era um tipo de tortura da Idade Média, só que o cara sentava numa cadeira. Botava o cara lá na hora da tortura e tinha um pino aqui. Então, além de constringir a garganta, o pino, conforme você ia virando, o pino ia entrando na nuca. Vem daí. Só que o cara não usa o pino, né? Então, ele usava isso, essa cinta de couro que ele ia girando. Então, estuprava. Torturava, estuprava, torturava, torturava. Tudo bem. Matou o garoto, por isso, enterrava. Muito bem. Aí começaram as investigações. Porque o fulano, o menino ligou para a mãe. Imagina, na década de 70, ele falou, mãe, eu vou passar primeiro no Gacy e depois eu vou para casa. Aí, pô, quem foi o último? Pessoa que viu. Foi ele. Os caras foram lá. Mas o cara é um pilar da sociedade. Nossa, tão, né? Pessoa que ajuda, inclusive a polícia. É. Parará, parará, parará. Bom, foi, foi, foi. Os caras, não. Está chegando nele. Foram lá. Quando chegaram mesmo, e o policial ainda viu. O tal do sótão estava aberto, qualquer coisa assim. Aí ele percebeu, né? Que a casa caiu. Ele nem, esses caras nem, ele chega, ou ele fica quieto, ou ele vai e conta mesmo. Levou ele para a cadeia. Tudo bem. Os caras foram lá, viram o tal do artefato. Falei, isso aqui não é brincadeira. Isso aqui é para o bombinho do Liza. Você olha lá, você já sabe o que acontece. Muito bem. Chegaram no porão e foram tirando os corpos. Aí, na hora da investigação, olha que interessante. Quando o negócio chegou, alguns vizinhos, é, sabe? Eu estava sentindo um cheiro estranho mesmo. Quer dizer, até então, ninguém sentia cheiro nenhum. O cara tinha botado 30 cada, num porão. Ninguém sentia cheiro nenhum. Agora, começou a apertar, as pessoas, é, eu passo por lá, eu sinto um cheiro estranho mesmo. E aí, na entrevista, falaram para ele, então, você matou 32 pessoas? Ele falou, não, foi mais. Mas nós encontramos 32. Sabe o que é? É que agora eu estou ficando velho, o porão é baixo. Então, eu tenho que ficar abaixado, está me dando dor nas costas para cavar e deixar ali o corpo. Então, eu estou jogando no rio. Então, isso aí é um bom exemplo para mostrar que o modus operandi altera. Pode mudar. Porque é racional. É. Entendeu? Agora, a assinatura, não. Ele sempre tinha que torturar daquela maneira, etc. Porque completa ele na loucura da pessoa. Naquela coisa dele de prazer. Ele tem um roteiro. Entendi. Então, a assinatura é isso. Só que é absolutamente inconsciente. Ele faz, não adianta ele estar escutando agora, eu brinco muito com isso. Ele está falando, pô, então eu sou um serial killer que morde, eu vou deixar de morder. Ele não consegue. É. Mas agora tem uma coisa, um elemento que eu não sei nem se algum filme explorou com o serial killer. Claro que você tem aquele You, aquela série e tal. Então, você tem o stalker, que é o cara que vive de acompanhar a vida de uma pessoa. Ele é obcecado, e hoje tem a rede social que facilita isso muito, ele é obcecado por uma vida de uma pessoa ou de várias. quando que pode escalar dessa obsessão para alguma coisa criminosa? Como o caso da Ana Hickman, talvez. Esse foi o caso que eu trabalhei como assistente técnico e tal, porque o promotor achou, entendeu que não foi legítima defesa, né? Foi, o cara foi uma execução. Qual é a história do stalker? Cyber stalker que a gente tem agora. Ah, é? Da Ana Hickman. Foi o primeiro caso, nos Estados Unidos já tem, John Lennon foi morto por um stalker, um monte de gente. Aquela menina Selena, a mulher que ficava lá atrás dela, Selena, Selena, alguma coisa assim, mas está cheio lá. O que aconteceu? Esse rapaz, trinta e poucos anos, mas ele não é psicopata. O stalker, ele não é psicopata. Nós temos dois tipos, o psicótico e o não psicótico. O não psicótico, um exemplo é assim, ah, esse meu chefe não me deu a promoção, eu vou infernizar a vida dele. Eu vou lá, corto os quatro pneus, eu vou entrar no trabalho dele, vou bagunçar todo o computador, ele vai perder todos os arquivos, o cara fica fazendo isso, mas é consciente. É mais fácil você chegar nesse cara, que ele vai começar a atrapalhar a tua vida, você vai levar isso adiante, pode virar até caso de polícia, dano, sei lá, qualquer coisa. E ele mesmo fala, putz, vou sair porque o negócio vai ficar feio pra mim. O psicótico é aquele que ele já está, já rompeu com a realidade e ele cria uma relação com aquela pessoa que não existe. independente de ela conhecer o cara ou não. É a tua namorada e ele atua como se aquilo fosse uma realidade e que a pessoa está até correspondendo. Exato. Esse rapaz, ele começou com a Sandy, ele é lá de... Eu não sabia. É. Começou com a Sandy, mas deixou. Ainda bem. Começou com o negócio da Ana Rick, uma fã, fã, entra nas redes sociais, ah, meu amor, agora você é linda, manda mensagem. Claro que não é ela que responde. Essas celebridades aí, tem um grupo que as pessoas ficam lá, manda foto e tal. Aí ele começou com pornografia ali. Mandar pra ela? É, mandar lá pras redes sociais dela. O pessoal bloqueou. Claro. O cara tá mandando pornografia, bloqueou. Tudo bem, ele criou uma página no Instagram fake da Ana, como se fosse a Ana. E ele interagia com ela. Então, por exemplo, ele tinha 3 mil arquivos de foto, de coisa da Ana. Ele pegava lá ela com o vestido amarelo, eu tô dando um exemplo. Ele postava e falava assim, Rô, o nome dele era Rodrigo, Rô, eu coloquei esse vestido hoje porque eu sei que você gosta de amarelo. ela falando. Aí ele respondia. Ai, que lindo. Nossa, que assustador. Por aí. Então, ele fala como ela e responde como ele, interage. Ai, nossa, esse nosso amor, blá, blá, blá. E ele posta coisas dela, ela falando e ele respondendo, ela falando. Eu fui na Vênus, no podcast, quando eu contei isso, a menina, a Yasmin, ela ficou assim. Ai, eu fui contando, ela falou, Rosanjo, você contou exatamente o que aconteceu comigo, que o cara criou também. Sim. Exatamente, falava por ela e falava por ele. Mas você acha que o cara criou isso um pouco pra outras pessoas acreditarem? Não, é dele. É a viagem dele. É a viagem dele. É a viagem dele. Não era pra outras pessoas acharem. não é pra... Não, ela te respondeu. Não, não, não. Não, como é que chama aquele filme, acho que é do Hitchcock, Hitchcock? Qual? que ele se faz o papel da mãe? Ah, da mãe é o... Ah, tá, psicose. Psicose. É meio que isso, ou seja, ele tem uma interação... Que doido. É. Onde... Mas na cabeça dele? Na cabeça dele. É um relacionamento que ele tem com ela. Ela não precisa responder, ela nem sabia que ele existia. Não precisa isso. Tá. Então o indivíduo cria. Às vezes no trabalho você encontra isso. Você nem tem contato com a pessoa, mas a pessoa tá fantasiando com você. É. E ela começa a observar. Eu vou te dar um exemplo. Exemplo? Por exemplo... Você tem um exemplo? Tempo. Tá. A pessoa começa a trabalhar na tua empresa. É. E faz tatuagem do logo da tua empresa tipo uma semana que tá trabalhando. Ah, é perigoso. Perigoso, hein? Perigosíssimo. Daqui a pouco ele vai achar que tem um relacionamento com você. Você vem com uma camisa, ele fala, ele vem com essa camisa porque ele tem alguma coisa comigo, ele sabe. E quando você tá jogando o pinball, ele chega tipo... É. Ele passa com as partes, assim, com as partes. Com as partes. É perigosíssimo isso aí. É um stalker predadores. E aí, ô Lenny, você tá do lado da pessoa aí. Cara, é que é difícil se livrar agora, né? Agora é difícil se livrar. mas é um negócio sério. A coisa vai crescendo. Então, ele tem relacionamento com ela, os dois estão felizes e tal. Aí, ele começou a colocar a pornografia. Claro que não era a foto dela, mas ele entra em site de pornografia, pega uma mulher, uma pose sexual que é parecida. Pum. põe lá e é assim. Ai, adorei a nossa noite, dar pra você nessa posição. Ele, amor, foi demais. Assim, vai e vai. Acontece o seguinte, que o indivíduo psicótico, especialmente esquizofrênico, aí tem uma síndrome relacionada a síndromes de Clare-Rimbaud, erotômano no meio, mas tudo bem. Ele, fantasia e realidade. Fantasia e realidade. Ele não sabe mais qual é a diferença de fantasia e realidade. Só que chega um momento que ele fala, na fantasia, eu tenho a Ana. na realidade, ele não tem. Aí, a coisa complica. Ela... É aí que dá o twin. É aí que dá o twin. Porque ele fala, E ele vai querer realizar. Não, e ele fala, não, ela tá me traindo. É sempre assim, eu vou matá-la e vou me matar. A intenção dele é sempre essa. Porque você acabou com a minha vida, não aconteceu nada, mas você acabou com a minha vida. Eu vou acabar com a sua. E ele foi nessa vibe lá. Descobriu que ela tava, ela ia fazer uma apresentação lá. Ele se registrou no hotel, outra coisa. foi na portaria e conseguiu, né? O número do quarto dela. Legal, né? Você vai no hotel, você deixa, tá. E ele ficou esperando. É incrível, gente. Tem a cena, porque não tem câmera pra todo lado, mas tem de saguão. Ela entra, uma mulher linda, enorme, chega lá, todo mundo, aquela coisa. Você já vê que é ela. Chega com o cunhado e a mulher do cunhado, a concunhada lá. Entram lá, ele tá no saguão assim. Parado? Parado, olhando. Aí o Gustavo sai, vai almoçar. E ela não faz ideia de quem é esse cara. Ela tá lá, blá, 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 falando e vai lá pro quarto. O cunhado desce e vai almoçar. Ele tá no restaurante junto. Ele tá ali e o cunhado tá aqui, almoçando. Do lado? Do lado. Ele tá lá. Aí o que ele faz? Ele depois vai pro nono andar e fica esperando. Ele entra numa entrada e fala, não, alguém sair do quarto, porque os três estavam no quarto, no corredor. Tá armado. 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 Municiado e tal. O primeiro que sai, o Gustavo, ele vai no elevador e ele coloca o revólver na nuca dele. e fala assim, vamos pro quarto. Ele, vamos pro quarto. Ele tentou dar uma disfarçada? Não. A gente tá no outro. Ele falou, não, é o 902. Então ele já sabia. Chegou lá, nisso que ele está indo, vem um fotógrafo, fotógrafo não, cabeleireiro, que tava lá pra cuidar da Ana, pra lá fazer o negócio. O cara vai atrás, ei, ei, ei. E ele com o revólver, ele entra e o cara bate a porta na cara do cabeleireiro. Sim. Aí o cara fica assim, ué, e começa a bater na porta. Fulano, fulano, sou eu, a maquiagem, e ele começa a escutar o cara, sou a vagabunda. Assim, colocou os três, a cama daqui. Ana, cunhada e Gustavo. Do lado da cama, encostado na parede. Isso, aqui, aqui é a parede, né? Ele ficou atrás, não foi? Ele ficou na frente. Na frente deles. Aqui tá Gustavo, Ana, Gustavo, Ana e a cunhada. Não tinha um lance que ele coloca na nuca da... Não. E a menina, ou na nuca da menina, lá da... Sim. E ele fica olhando fixamente pra Ana. Ele nem toma conhecimento dos dois. E com o celular assim, sua vagabunda, sua puta, você acabou com a minha vida, eu vou te matar, e vou me matar. E ela falou assim, olha, ele apontava o revólver, eu via, revólver, tem o tambor, ele falou, eu via que tava com bala lá dentro. Ele vai me matar. Medo, 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 e ele ia, eu vou te matar. Aí o Gustavo falou assim, mas o que tem no celular? E ela assim, eu não te conheço. O que que tem no celular? Deixa eu ver. Ele entrega. Aí o Gustavo olha e fala, meu, ele vê a tal da página, fake da Ana. Ele fala, meu, ele pensando, esse cara é louco, acertou, né? O cara tá completamente surtado. Ele devolve e fala, e tenta argumentar. A Ana, que o medo gera duas coisas na gente. Duas respostas. Ou você enfrenta ou você foge. Não tem como, né? Ela, apavorada, pensou no filho, deu um grito e desmaiou. De medo. Desmaiou. Desmaiou. Quando ela fez isso, ele falou, você tá fingindo. Você imagina o cara aqui, a arma. Ele tava na cama. Não tava na cama, tava aqui, mas ele aproximou. Era aqui, perto da cama, ele disparou. Foi tão perto, que a tatuagem, ficou no ouvido, dentro do ouvido da Ana. Ficou tudo aqui. Só que a cunhada tava aqui. Quando ele disparou, ela fez um movimento, segurou, o projétil entrou no braço, transfixou. Transfixou o tórax e foi pra artéria femoral. Foi. Transfixou. Nisso, o Gustavo, a resposta diferente. Medo, porque tá todo mundo com medo ali, né? Você vê um cara desse que você nem conhece. Quando ele viu isso, ele falou, eu não sabia se era a minha mulher que tinha levado o tiro ou era a Ana. Ele escutou um grito e falou, sai daqui. Pulou. Foi de frente com a arma. Pra segurar o tambor. Quando você segura o tambor do revólver, se aperta o gatinho, não vai. Foi. Não conseguiu segurar. O cara disparou. Passou na cabeça e atingiu o ar-condicionado. Nisso, ele conseguiu segurar o tambor. E os dois começaram a lutar. O cara não era mais baixo, porque o Gustavo era um cara bem alto. O cara era forte. 1,80m. Você vê que ele fazia exercício e tal. E as duas saíram se arrastando. O tal do cabeleireiro estava do lado de fora gravando. Ele falou, tem alguma coisa errada. Ele desceu, foi lá na porta e falou, olha, está acontecendo um negócio errado. Ah, é briga de casal, a gente não vai se meter. Ele voltou e começou a gravar. Quando ele viu as duas, ele arrastou. Ele que levou ela para o hospital. Porque ninguém se mexeu. Sai arrastando ela pelo saguão, ninguém nada. Bom, os dois ficam lá. Quanto tempo você acha que os dois ficaram lutando? Sem ninguém. 40 minutos. 40 minutos? E ninguém foi lá? Ninguém. Ele desce e fala, olha, está acontecendo isso. Ah, não vou meter ninguém. E ele fica, vai, morde, chute, não sei o que. E falando para ele, cara, você está doido, não é nada disso. Vou matar você, vou matar todos que estiveram na minha frente, vou matar a Ana e vou me matar. Aí ele conseguiu dar uma rasteira nele, o piso lá é daquela cerâmica que imita madeira, é dura. Sim. Ali ele deu uma fraqueza, porque ele caiu e bateu o supercílio. Então aqui abriu, sangue. Qual dos dois? O rapaz, o Rodrigo, o Stalker. O Gustavo conseguiu dar uma rasteira. E ele caiu junto com ele. E o cara com o dedo no gatilho. Ele conseguiu colocar o polegar, isso eu mostrei bem, porque eu fiz a reprodução simulada, e mostrei bem a posição que ele pegou. Ele conseguiu colocar o polegar. Atrás do gatilho. Foi levando, exato, direcionando a arma para a nuca, porque os dois estavam ali brigando, o cara caiu, ficou meio assim. Ele encostou e falou, olha, quando eu soltei, eu comecei a disparar. Ele apertou junto com o dedo do cara. Ele foi apertando. Ele falou, eu não sei quantos disparos eu fiz, eu só parei quando ele parou. Quando eu senti que ele parou. Ele saiu, pegou a arma, desceu, deixou a arma na portaria, falou, chama a polícia, porque eu matei um cara que eu não sei nem quem é. Na delegacia, ele foi descobrir que ele tinha dado três disparos. Tinha feito três disparos. Claro que eram disparos próximos. E na nuca, porque era a região que estava ali. Aí teve uma falha ali de perícia, que é aquilo que eu te falo, o perito, principalmente mais novo, ele se sente muito pressionado a dar uma resposta. E às vezes dá uma resposta errada. Entendeu? Então ali, aquela sustentação que ele falou ali estava com bases muito... Porque ele viu o corpo de um jeito... Não, ele usou, por exemplo, eu não posso, eu tenho que usar os elementos que estão dentro da criminalística, no exame perinecroscópico. Eu não posso usar elementos do legista para basear. Não, o primeiro tiro foi aqui, o segundo foi lá. Nem o legista falou. O legista falou, eu não posso falar qual foi o primeiro, o segundo, o terceiro, porque ele inclusive usou uma munição que se fragmenta. A famosa dum-dum de antigamente tal. Então aquilo entrou, foi uma série, ela é para ficar dentro do corpo e produzir o maior número possível de lesões. Então três, muito próximas, não dá para saber, porque ali ficou tudo, você não faz o trajeto da bala. Então nem o legista. Aí o cara falou, não, porque ele tinha que estar ajoelhado. Começou assim, a dar uma viajada. Aí pericialmente eu fui para cima, analisei tudo, falei do sinal, porque a boca do cano, se está muito encostada, e você já deu uns dois disparos, ela está quente. Ela queima. Aquilo faz um sinal característico. Inclusive eu falei, isso aqui não foi o primeiro disparo, isso aqui deve ter sido o último, porque o cano está muito quente, porque queimou mesmo. Não ficou só aquele. Tinha todos aqueles... E aí sustentei isso e entrei também na história do stalker. Agora eu posso, como assistente técnica, eu posso usar qualquer coisa. Eu não preciso ficar restrita à perícia. Então aí eu fiz um negócio bem legal. Fomos lá, fui na audiência. A juíza sabe, não tem. E foi até interessante. Ela falou, eu estava... Para mim a concepção era que era um fã. Falei, não tem nada de fã. Porque o stalker tem tempo para você classificar o indivíduo. Então o cara tem que estar perseguindo, porque vem de caça, perseguição e tal, assim há pelo menos três anos. Ah, é? É, não é assim. Ontem começou, é hoje. Então acende o sinal vermelho quando é insistente por... Insistente. Por meses e meses. Exato. Você vê como o cara está completamente fora de si. A ponto dele criar, ele faz o papel de quem ele está stalkeando, de quem ele está perseguindo, e ele fica nisso. É claro que isso tem que chegar numa conclusão. Mas tem o stalker hoje em dia, posso estar falando besteira, mas olhando de fora parece isso. Não é o fã, não é a pessoa que a ama a pessoa, é o contrário. É uma pessoa que odeia tanto, que persegue essa pessoa em todos os lugares, assim. É um hater, né? Mas é um hater que ameaça. Que ameaça. É, hater. O stalker, ele ama tanto que chega a um ponto que ele quebra esse tecido social. Exato. E aí, é como se fosse uma grande decepção de uma vez só. O que aconteceu com o John Lennon? O John Lennon era muito, muito, muito forte. Chegou um ponto que ele falou, cara, eu preciso matar esse cara e me matar. Mas por quê? Para virar história, para ele fazer parte da história e se matar. Da vida dele. Porque é o único jeito que ele vai virar parte da história da vida daquela pessoa. Olha, amor e ódio é a mesma coisa, tá? Assim, é a mesma linha. Com sinais diferentes. Com sinais trocados. Então você... Porque o que é você amar? É cuidar. É ficar o tempo todo com a pessoa tal. O que é odiar? Você não faz mais nada. Você só fica em função da pessoa. Então é interessante isso. Chega um ponto que o negócio... Porque não tem solução. Então aí vira de repente e vem aquela decepção que ele mesmo criou. Criou isso aí. É impressionante. E eu comentando isso, a menina ficou assim, ela falou, olha, eu passei exatamente isso. É o mesmo processo. Você vê como é padrão. É incrível, né? Mas no caso da Ana Hickman estava indo para um caminho então de que ele atirou. Não, ele iria matar, ele iria. Que não era... Por que chegaram a uma conclusão que não era... defesa, como chama? Ah, legítima defesa. Legítima defesa. por que eles estavam se apegando nisso? Primeiro que a perícia, a primeira perícia, disse que não, porque como ele está caído com os braços embaixo do corpo, então ele estava ajoelhado. É, o que morreu. Ajoelhado e tal. Eu falei, gente, não tem nada a ver. O corpo, você está numa luta, você está brigando. Ah, como se fosse uma execução? Como se fosse uma execução. O que eles falaram? Qual era a dinâmica deles? Que ele conseguiu pegar a arma, botou o cara de joelho e executou, porque tiro na nuca é o confere, né? É a execução. Não dá, né? Então, não fizeram nem a reprodução simulada. Eu falei, eu quero ver. Em que momento? Porque o cara tinha mordida. Ele falou, não, foi eu que mordi. Nesse momento aqui. Então, eu fui pegando passo a passo, levei lá o Gustavo, o doutor Moraes até que fez o papel do stalker, o cara da altura e tal. Mais magrinho, mas fez. E a gente foi montando tudo isso. Então, você vê como é lógico o que ele foi falando. Sabe, aqui eu parei e mordi, depois, olha, na perna, eu dava chute. E o cara, ele tendo que segurar a arma, porque ele fala, se eu soltar, ele vai me matar. E ia mesmo. Ele estava, entendeu? assim, certo que ele deveria fazer isso. Ele não voltou atrás em nenhum momento. E ele ia matar mais gente, porque qualquer pessoa que parasse ali, que passasse no corredor, com essa intenção dele, ele estava já para o que deve vier. Mas você acha que ele ia se matar também? Ah, ia. Ia. Em geral, é assim. Tá. Eventualmente, em alguns casos, porque acontece alguma coisa aí. Alguém chega, ou tira, é como o matador em massa. O propósito dele é esse. Que ele tem que sair. Aí vem aquela dúvida, principalmente dos matadores em massa, nos Estados Unidos, se se divulga isso, se você não está incentivando o outro louco a entrar numa escola e atirar. Porque o que eles querem, na verdade, é isso, né? Sim. Pode ser em qualquer ambiente. É. Olha, eu acho que isso influencia se a pessoa já não tem uma estrutura de personalidade íntegra. Porque a pessoa fala, ah, e se jogos levam a isso? Não. Se você é equilibrado, você pode jogar o que você quiser, você pode ver filme de terror, você pode ver... Que não vai... Eu cresci nos anos 80 assistindo os filmes mais violentos. E tem uma catarse, né? Você sai até assim, ah, que bom, né? O cara conseguiu matar aquele... Você se sente bem, mas você não vai fazer isso. Mesma coisa o cara que fantasia sexualmente. As pessoas perguntam muito, ah, mas eu gosto de ver umas cenas de sábio masoquista. Quer dizer que eu sou sábio masoquista? Não, minha querida, você está fantasiando. A partir do momento que isso começar a tomar a tua vida, que você não consegue mais pensar em nada, só pensa nisso, só começa a colocar em prática. Mesmo assim, é um comportamento atípico. Não posso falar que se as pessoas que estão envolvidas estão ali porque querem, você não vai chegar e falar assim, olha, isso aqui é sábio masoquismo, tá? Não pode. Está cheio de clube de sábio masoquismo, as pessoas fazem. Só que é uma linha tênue com o crime. Sim. Porque daí de repente você vai pegar uma pessoa que ela não quer participar disso e você está levando. Por isso que a gente precisa, mas não necessariamente. Agora, arma de fogo é um facilitador. Não tem como a gente falar que não é. Porque a arma de fogo, primeiro, ela foi inventada para usar a distância. Não é para você chegar perto do cara. Essa é uma grande vantagem. Você está aqui. Apertar um gatilho é extremamente fácil. Ainda não sei que você pegue uma bereta como eu tinha, minha primeira arma, Deus me livre, uma 6.35 eu não conseguia mover um. Ah, é? Terrível. Mas hoje, mesmo uma pistola, revólver, tem criança de 5 anos que faz isso. Então, facilita, facilita, mas um indivíduo que está motivado a isso, se ele não tiver uma arma, ele vai pegar qualquer... Nada segura. O Damião, lá, ele não tinha condição de ter uma arma nem nada. O que ele fez? Ele comprou gasolina. Jogou gasolina em todo mundo, se matou, botou fogo, matou criança, matou a professora que estava lá. Entendeu? Então tem isso. É um facilitador? É. Mas se o indivíduo não tiver, é como o indivíduo que quer se matar um suicídio. Se tem uma arma, pode ser. Tem uns que não gostam. Principalmente mulheres. Eu vou ficar com o rosto deformado. Tinha aquela história que a mulher, em geral, atira no peito. E a gente percebe isso mesmo. Então tem uns que acham que ele vai usar outro meio. Eu fui atender um caso de um rapaz. Quando eu cheguei na casa, era uma casa térrea. Ele estava... Era um muro com aquelas grades de lança. Ele estava todo... As lanças todas enfiadas nele lá. E ele ainda estava com... Quando eu cheguei, não estava com vida. Mas ele... Quando ele se jogou em cima das lanças, ele ainda permaneceu ouvido porque ele tentou tirar. Ele fez uma pose assim, saiu... Ele morreu assim, segurando na lança. Tentando sair. Tentando sair, que é um negócio horroroso. Eu chego lá e falo, meu Deus, a família que ele se suicidou. Ele subiu na laje da casa. Aí eu, examinando ele, eu vi um ferimento na teta. Eu falei, isso aqui não tem nada a ver com a lança. Era um ferimento contuso. De pancada, alguma coisa. Eu falei, o que aconteceu aqui? Não falei para a família que esse ferimento não tem nada a ver. Ela falou, então... E estava nu. A senhora toda a roupa subiu na laje, assim, se jogou em cima das lanças. Aí eu entrei na casa, a casa tinha um porão, uma escada. Ele já estava em tratamento. O que ele fez? Ele se jogou do alto da escada. Uma escada que elas... Sabe que o pessoal faz sem medidas, sem nada? Uma casa simples, escada assim. Ele se jogou. Aí eu fui lá, achei até a marca de sangue, porque ele bateu a cabeça mesmo. Mas não conseguiu se matar. A família já ficou doida, querendo segurar ele e tal, mas no minuto que vira um gato, o indivíduo assim, quando ele está com aquela motivação. É difícil, hein? A família tentando segurar ele, mas ele subiu na laje, se jogou. Então, sabe, é a vontade. O indivíduo está afim, ele vai arranjar uma maneira. Entendeu? Então, tudo isso você tem que analisar. Não adianta chegar com uma posição, não, mas... Tem que proibir tal coisa, tem que fazer aquilo. Não sei. É uma questão... A arma... Tem outro fator também. As pessoas não levam muito em consideração as avaliações psicológicas. Entendeu? Tem que ser bem feitas, senão a gente vê esses casos aí. O cara está no trânsito, é porque o outro xingou, porque falou, você passou, pronto. O cara vai lá, ele dá cinco tiros, o indivíduo nem saiu do carro. Já fizemos casos que o cara está com o cinto sentado. Nossa. O outro xingou a discussão, mas nem deu chance. Pelo para-brisa, ele falou, tira. Complicado. Então, tem que ter uma avaliação psicológica correta, e as pessoas têm que respeitar isso também, né? Porque, às vezes, não respeita. Você fala, esse cara aqui não dá. Você faz lá um PM, cara, ele fala, esse nível de agressividade aqui, ele vai matar o primeiro, o primeiro problema que der na rua, mas aí passam por cima, dizem, ah, teste e tal. Lênin, e aí? Tem uma pergunta aqui sobre... Tem duas perguntas. Tem uma pergunta sobre o caso da Leia e do Juliano. Faz agora ou pode fazer... É, para o Ricardo. É sobre o caso da Leia e do Juliano. A Leia Maria, né? Isso. A Luciana Matos. Juliano Gaspar, né? Isso. A Luciana Matos mandou aqui o seguinte, ó. Ventura, você fez a leitura do Juliano e da Leia. Há dois meses, eles foram em um podcast e já mostravam sinais de abuso. O host, né? Do podcast parava, às vezes, e você assistiu o episódio? Pode comentar sobre o tema. Adoro o seu trabalho. Legal. E aí, tem só um complemento, né? Dessa pergunta, que ela fala assim, complementando, No podcast, a Leia era interrompida ofensivamente. O Juliano levava a mão com os dedos esticados, muito próximo ao rosto dela, e a Leia também estava tensa demais e se afastava com medo ao menor movimento brusco dele. Olha que interessante. Tem o lance, né? Né, Rosângela? Como você mesmo falou, que às vezes a pessoa vem com viés à confirmação. Então, depois que acontece alguma coisa, as pessoas vão começar a achar a pele em ovo. Então, tem que tomar muito cuidado. Eu não vi esse podcast, mas o que eu vi da análise da menina, da Leia, né? Falando, relatando o que tinha acontecido, né? Ela com o braço na tipóia e tal. Aí depois o próprio Juliano. Mas só para deixar claro, não foi nesse podcast isso que eles vieram aqui há um ano ou dois anos atrás. Então, a princípio, eu até achei que era uma pegadinha. Porque estava muito gabaritado. Estava muito assim... O jeito dela falar estava muito sereno, entre aspas, no primeiro. No segundo, ela estava com muita rávia. Ela tinha raiva e dor. As expressões dela, mas bem assim... Não eram tão visíveis. Você via bem micro expressões mesmo de raiva e de dor. E o jeito que ele conta a relação deles é um jeito que você vai gabaritar uma pessoa que realmente parece que está dentro de um relacionamento extremamente possessivo. Então, a maneira que ele fala dela é de uma maneira muito de posse. Está falando na hora que ele dá o... Na hora que ele fala, olha, eu quero entender o que aconteceu. Porque ela precisa da minha proteção. Quando a gente discuta, eu saio de casa. Quando a gente briga... Desde que ela veio da Alemanha, eu que cuido dela. Eu que cuido dela. Poxa, mas ela não sabe que está mentindo. Ela não sabe que ela está mentindo. Ele falou isso? É. E várias outras coisas nesse sentido. Que ela precisa desmentir. Então, você vê pelo jeito dele se expressar. E aí, eu dou aí a... O benefício da dúvida. Eu não estou tirando a culpa dele. Mas, em algum ponto, eu achei até que ele... Eu falei, não tira a culpa. Mas, eu não sei se ele tem a total consciência que ele é um cara abusivo. Entendi. Você está entendendo? Eu não sei se é por aprendizado de comportamento. Mas, quem é abusivo, eu acho que não sente que é abusivo. Não, tem gente que sabe. Ah, é? Sabe e sente prazer. Que é um relacionamento patológico. Ele tem a pessoa como um ratinho de laboratório. Sim. Agora, tem alguns que não sabem. É impressionante. O cara acredita que aquilo realmente é uma proteção. Mas, de novo, eu não estou tirando a culpabilidade dele. Eu não sei se ele não tem ideia da gravidade daquilo que ele estava fazendo. De fato. Ele sabe que estava fazendo algo errado. Mas, ele talvez não saiba o quanto aquilo era ruim pra ela. Ao nível que estava sendo. De agressões, agressões contundentes, o isolamento da menina, colocando ela realmente como uma... Quase que um penduricalho ali da relação. Quando as coisas não eram do jeito que ele queria. Ele saia de casa. E esse lance de sair de casa é muito chato. Principalmente pra mulher. Não é só o homem que sai de casa, mas normalmente é. Porque você ama aquela pessoa. Então, imagina. Saiu de casa. Eu não sei se esse cara foi se matar. Eu não sei se esse cara... Como o próprio Lenin já passou por isso. Eu vou me matar. Então, na discussão, ou você aceita o que eu quero, ou eu vou me matar. Normalmente é assim. Pô, você não aguenta mais. Eu vou me matar. Então, quer dizer. Eu não aguento mais. Vou sair de casa. Vou sair de casa pra quê? Pra ir pra zona? Vou sair de casa pra me drogar? Vou sair de casa pra sumir e nunca mais voltar? E aí, até que chegou um ponto que... Pô, foi o ponto da virada. Ele volta e ela não tá mais lá. Você entendeu? Então, pra mim, foi gabaritado. Gabaritado. Tanto a maneira que... Na segunda... Na primeira, eu achei que era uma pegadinha. Na segunda, você percebe que realmente ela tá muito abalada. Extremamente abalada. E ele tá claramente... Ele descreveu... Por isso que eu falo. Se ele soubesse o que tava fazendo, ele não teria criado artifícios pra eu descobrir aquilo. Provas contra si? É, ele tava produzindo provas contra si. Talvez não de forma tão clara, porque eu consigo perceber por conta da narrativa, por jeito que ele fala. Mas se ele quisesse esconder, ele não falaria certas coisas. Por isso que eu acho que... Ele passou do limite da... De ele até mesmo perceber o quão grave era o que ele tava fazendo. Entendeu? E tanto é que... Muitas vezes, quando eu relato relacionamentos abusivos, relacionamentos patológicos, acontece muito, principalmente quando a gente faz a semana... Vou até aproveitar, porque vai ter a semana chega de mentiras. E na semana chega de mentiras, que vai acontecer logo na primeira semana de abril, se cadastre lá e não mintapramim.com.br, porque é muito importante isso. É gratuito e tudo mais. E eu dou ali alguns indícios de como você entender se você tá dentro de um relacionamento patológico e abusivo. Que é diferente de você estar com canalha. É diferente de você estar com um golpista. É que nem... O canalha, você identifica muito fácil. Canalha, o cara... Ah, eu estou num relacionamento abusivo porque meu marido bebe. Não, você tá com um cachaceiro. Não, eu estou num relacionamento abusivo porque o meu marido me trai. Não, você tá com canalha. O cara te trai. Se você identifica, tá fácil. Eu não tô dizendo que o relacionamento abusivo, não tem a traição, não tem a droga, não tem o abuso, a bebedeira, a porrada, a violência. Mas quando você identifica e sente raiva disso, você tá num relacionamento com um canalha. O problema do patológico que você passa, às vezes, anos, que talvez foi o que aconteceu com essa menina. Foram sete anos. Sete anos. Porque você é abusada e continua amando. E aí cria uma loucura na tua cabeça. porque você ama o seu agressor. E aí você... E aí você... É difícil porque o cara sai, aí volta, se redime, faz um sexo muito bom. Normalmente esses caras têm um sexo muito bom. É uma das características do relacionamento patológico. É que o agressor tem um sexo muito bom. Ele sabe te dar prazer quase com a mesma proporção do que ele consegue te causar dor. Você entendeu? Então, eu aconselho. Se cadastre sim, não mintapramim.com.br pra você entender um pedacinho de como funciona essa cabeça aí. E no caso dele, pra fechar, eu acho que ele precisa de terapia também. Ele e ela, né? É. Ela com certeza pra sair dessa. E ele... Porque quando eu falo disso nessa semana do Chega de Mentiras, acredite se quiser, o... O Vilela. É lógico, você tem uma proporção muito maior de mulheres relatando como é a vida delas. Mas muitas vezes acontece, sabe o que agora? Homens falando, Ricardo, você me descreveu e eu quero sair dessa. Ricardo, eu me vi como um um agente abusador. Eu quero sair dessa. Como é que eu saio disso? Porque eu não quero ser assim. Então, tem alguns que realmente não querem ser assim. Eles entraram, talvez, por um processo cultural, de família, de pai, já era de avô, que já era... A família era daquele jeito. E o cara entrou no processo. E ele quer sair. Ele não quer mais ser daquele jeito. E dá pra mudar? Dá. Mas precisa realmente fazer um... Sozinho você não sai. Isso é um ponto passivo. Você precisa fazer uma... Você precisa de ajuda. É isso. É. Quando é... A violência doméstica é um processo. No começo que eu falo, ninguém chega dando uma voadora no outro. E, assim, o indivíduo é sempre muito sedutor. Muito. Sexo bom, atenção, não sei o quê. Aí, durante o relacionamento, começa a dar uns pontos de tensão. Aí, começa. É um processo, né? Violência psicológica. Verbal. Verbal. Até chegar no ponto da violência física. É aí que a pessoa fala, pô... Mas aí vem a lua de mel. Porque o indivíduo também fala... Aí ele vai lá, flores... É um processo e vai. É um círculo vicioso. E nem a mulher, em muitos casos o homem, percebe isso. Quando o indivíduo percebe, é o ideal. Porque aí ele precisa realmente de terapia. Porque o que é cultural, a gente muda. Entendeu? Agora, patológico, não. Perfeito. Ah, tem psicopata? Tem. Ah, tem o cara que realmente tem... Borderline, complicado. Tem. Tem. Isso é um caso. Agora, tem esse que é cultural mesmo. E o indivíduo está tão inserido na cultura que ele não percebe. Ele acha que, ó... Ok. É isso que ele não está fazendo isso. Quando ele percebe, ótimo. Porque aí vai pra terapia, é bom pra ela e pra ele. Porque ele percebe, é o passo certo. Fala, pô... Eu estou agindo errado. Eu preciso mudar. É a primeira coisa. Porque quem não quer isso, não adianta terapia, não adianta religião. É isso aí. O indivíduo não quer? Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Agora, casos como esse dele perceber, eu acho importantíssimo. Porque o homem também precisa disso. porque a gente não percebe. Nós estamos tão inseridos na cultura que a partir do momento que a gente nasce, você está recebendo bons e maus costumes. A sociedade, a moral, a nossa moral é feita de bons e maus costumes. Às vezes você está reproduzindo e tem mulher que reproduz isso também. Sim. E passa pro filho. Misoginia, machismo, sexismo. Ela mesmo. A mulher passa. Ela trata a menina de um jeito, ó, você dá. E o menino pode. E a menina não. Entendeu? Então passa e acha que está tudo bem. E lembrando que não é só de homem para mulher. Tem muitos de mulher para homem. E tem também relacionamentos homoafetivos. Tem homoafetivos que tem essa situação. É isso aí. É isso aí. Agora, tem casos que rola lá um sadomasoquismo. Por isso que a gente precisa ter um olhar. Não é tudo igual. É uma relação. Eles estabelecem mesmo uma relação. Eu fiz um caso do indivíduo que ele acabou matando a mulher. Mas ela dava nele também. Ela machuca. Ou ela batia nele. Aí ele ia parar no hospital. De facada, não sei o que. Aí ela ia lá cuidar. Era uma coisa deles. Aí ele voltava. Aí ele batia nele. Era uma simbiose, né? Era uma simbiose. Aí ele ia no hospital para ficar com ela. E foi até que um dia ele acabou matando mesmo. Se excedeu. Mas era uma relação deles. Uma relação doentia, né? É. Tem muitas nuances. A coisa não é assim tão fechada. Você precisa ver caso a caso sempre. Você tem a teoria por trás. Você tem o conhecimento. Mas é sempre caso a caso. Perícia também é assim. Você pode fazer dez casos de enforcamento. Um vai ser diferente do outro. Porque são pessoas diferentes. Entendi. Fala, Leny. O Rubens pediu aqui para vocês falarem sobre as conclusões sobre o caso Pesseguini. Ah, estamos com o caso Pesseguini. Ixi, é uma confusão, né? O Pesseguini. Tanta gente com tanta opinião. Nessa ocasião, eu acho que era a diretora do Nucle. que eles foram fazer. Olha, gente, vou falar em termos de perícia. E contaminaram demais, né? Contaminaram. Primeiro, veja o que é isolamento e preservação. Eu era chefe de plantão. Deu a notícia, que eu tinha que ficar assistindo, né? Da Atena, não sei mais. Esses programas aí, como chefe de plantão. Para já até chegar e falar, ó, está dando esse caso. Não tem ninguém. O que aconteceu? Já veio a requisição. Eu estou lá e estou vendo aquele batalhão. Só tinha PM entrando dentro daquela casa. Falei, pronto. O negócio já não está muito bom. Quem deveria preservar? Não preservou. Se uma pessoa entra e acaba destruindo um vestígio, porque tem vestígios extremamente delicados. Uma cápsula que está aqui, você não vê, chuta, vai parar em outro lugar. E tudo isso é importante. É um chicletinho, é um papel de bala. Qualquer uma dessas coisas, qualquer uma dessas, pode ser superimportante. Entra. Aí depois entra o superior, porque tem muito disso na PM, né? Você é um soldado, você está preservando. Chega o seu superior, você vai falar pra ele, ó, não. Você não entra aqui, não. Só a perícia. Tem que esperar a perícia. Você não vai fazer isso. E realmente, era PM, mais PM, entrando naquela casa antes da chegada da perícia. Eu até avisei as perícia. Falei, olha, vai lá, você já sabe qual é o procedimento. Tira fotografia de tudo. Bota aquele pessoal pra falar. Já vai consignar. Então é assim, consignar no laudo a quantidade de pessoas. A gente precisa colocar isso. E que isso pode, claro, atrapalhar totalmente a conclusão que você vai ter. No caso. Aí a mídia. Estou colocando só umas coisas assim pontuais. Põe uma foto do menino com a família, que ele tinha 9 anos de idade. Então todo mundo criou na cabeça que o menino tinha 9 anos de idade. Que ele era daquele tamanho. Que ele era daquele tamanhinho. O menino, não, ele tinha 14 anos. Tá certo que ele tinha uma doença debilitante. Que em geral as pessoas não aguentam. Não tem um período longo de vida. Ele tinha consciência disso? O menino sabia. É. Fibrose cística. O pulmão. Não dá. Então ele já tinha uma série de limitações. Atividade física e tal. Ele é adolescente. Tá naquela parte dos hormônios. Desmodificando. É luto pelo corpo infantil. Blá, 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 blá. Naquela situação. Ele criou um mundo paralelo para ele. Onde ele podia fazer tudo. Foi isso que ele fez. Então no computador, ele é tudo aquilo que ele não era na vida dele. Agora, pericialmente. A arma estava lá. Deu para perceber bem ali pelas manchas de sangue. Como foram os disparos e tal. Então ele entrou. Olha que interessante. O pai estava assistindo televisão. Ele põe um colchão na sala para assistir televisão. Ele está lá. Ele dispara no pai. Ai, mas ele pega a arma. Olha, tem muita gente que, por ser policial e tal, já chega para o filho e fala. Olha, isso aqui é uma arma. É perigoso. Está em tal lugar. Você não pode mexer porque acontece isso. Quando o filho já tem uma certa idade, leva. Olha, dispara para você ver o que é isso. Tem gente que faz isso. Não sei se era o caso ali. Mas, principalmente, famílias de policiais militares, ativos e tal. A mulher, a mãe, é o pai. Em geral, faz isso com os filhos. Ele disparou no pai. A mãe veio. Contanto que ela não foi nele. Ela foi no pai. Porque ela imaginou. Bom, ele está mexendo na arma, limpando e disparou. Ela foi direto nele. Quando ela foi, ela agacha. Ela vai assim. Ele dá um disparo. Na mãe. Na mãe, na nuca. Ele fez o confere mesmo. O interesse dele era esse. Foi no pai. Ela falou assim. Poxa, como é que o pai e a mãe, policial militar, não vê que o filho vai fazer isso? Mas só que antes de ser policial militar, é pai e mãe. É o elemento surpresa. Você nunca vai achar que o teu filho vai fazer isso. No tanto que a mãe correu e ela foi no pai. Ela falou, putz, ele está limpando a arma, disparou. O que aconteceu foi nele. Aí ela é morta. Cai lá. Aí ele vai para a tia, avó. E para a avó. Na tia, avó. Ele faz um disparo. Agora não me lembro se foi na tia ou na avó. Ou ele atira na avó. A tia, a irmã, ouve, levanta. Ele dispara. Ela ainda consegue levantar a cabeça. Ele vai lá e efetua o disparo. Bom, as imagens que o pessoal... Pericialmente, aquelas imagens gravadas, não apresentou qualquer tipo de alteração. Não foi corte. Não teve nada. As imagens dele indo para a escola. É, dele indo para a escola, voltando. Não, não tem nada. Pericialmente. Eu estou falando que pericialmente eu não fiz o local. Pericialmente. A arma estava lá, condizente com o ferimento. A posição estava condizente. Então, o que a perícia entendeu ali? O homicídio seguido de suicídio. Poxa, mas esse menino, então, ele mata. Aí ele vai para a escola. Ele volta para depois... Sim, caiu a ficha. Ele estava naquela fantasia dele. Que ele poderia fazer aquilo. Sai, volta. O que ele encontra ali? A família dele morta. E foi ele que fez. Ah, ele é um psicopata e tal. Ele não iria se matar. Nós tivemos o caso agora do garoto também que matou toda a família e está lá. E fala numa boa. Entendeu? Então, o que levou? Claro que a perícia não chega nesse ponto. Não vai falar... Ah, ele... Entendeu? Não aguentou ali que ele percebeu realmente o que ele tinha feito. Porque até então ele estava na fantasia. Ele criou um personagem para ele. Até que ele percebeu que ele acabou matando as pessoas que cuidavam dele. E que eram próximos. O pai, a mãe, a avó. Aí ele se mata. Ele comete o suicídio. Agora, o que outras pessoas falam? Ah, mas tinha uma investigação. Porque a mulher estava investigando o caso que envolvia PM. Então, isso foi... Queima de arquivo. Foi queima de arquivo. Tá bom. Então, eu tenho policiais militares que decidem exterminar a família por causa disso. Por que que deixa o menino vivo? Você consegue imaginar um policial? Não precisa nem ser militar. Policial qualquer. Pô, eu vou acabar ali. Queima de arquivo. Eu vou deixar um. Um dia todo ele vai. Volta. Pra quê? Por que matar o menino depois? E por que deixar esse menino vivo? Se eu quero eliminar. Vocês viram esse caso aí que mataram 10 pessoas da família? Que eu até comentei. Eu fico matado até as crianças. É. Então, se questiona muito, mas até agora não se provou. É assim. O universo das possibilidades é infinito. É isso aí. É infinito. Só que a perícia trabalha com elementos materiais. É aquele caso. Ah, mas não podia? Podia. Podia. Cadê a prova? Caramba. Cadê a prova? Não tem. Não é que a perícia não quer investigar isso. Primeiro que ela tem um espaço militar. É claro. Eu tenho um espaço restrito, porque a investigação pode ir mais longe. O delegado, o investigador, ele pode ir mais longe. Vai lá, vai escutar não sei quem. A perícia é a cena. Eu tenho que ficar restrito aos vestígios que estão lá. Ah, mas não podia ele ter feito. Não. Olha, não foi encontrado nada material que indicasse que foi, teve a presença de uma outra pessoa aqui pra matar a família. E ficou esperando o momento pra matar o menino depois. Entendeu? É porque tem certas coisas que não fazem sentido e as pessoas tentam colocar sentido e a vida nem sempre faz sentido, né? Não é que não faz sentido, né? Não é que não faz sentido. É que uma coisa parece muito mais provável do que outra. Provável do que outra. Um menino matar e os pais policiais não... Não faz sentido. E aí a pessoa vai pra outro lugar e... Ah, faz mais sentido. Você queima de arquivo, não sei o que. E sabe o que acontece? A verdade, às vezes, ela não é interessante. É isso. A verdade é muito chata. É o tal da navalha de Rocam. É. É tipo... Você tem que chegar a uma parte, tem que cortar e falar assim... Não. O óbvio é tão óbvio... Exato. Que agride o imaginário das pessoas. É, porque imagina. Então eles começam, né? Tipo... Não, mas será? Será que não é possível? O cachorro morder uma pessoa não é notícia. Uma pessoa morder um cachorro é notícia. E a verdade, às vezes, ela é assim. Ela não tem glamour. Ela não tem nada. As pessoas ficam decepcionadas. Ela é simples. Ah, era isso então? É isso. Agora, todo mundo sabe exatamente o que era esse menino. A cabeça desse menino. O que ele estava passando? Não. A gente sabe que o ser humano, a cabeça... Quem é que... Ah, mas eu era vizinho. Ele não era assim. Querido, se você é vizinha, você não sabe o que está acontecendo. Ah, mas eu sou a tia. Onde você morava? Ah lá. Você não sabe. Você não sabe. Pai e mãe não sabem o que a adolescência está fazendo. Poxa, não. Mas ele nunca faria isso. Faz. Falou que ia ali na amiga e foi namorar. Todo mundo já fez isso. Isso. Todo mundo. Então não tem isso de... Ah, não. De jeito nenhum. Eu conheço exatamente a cabeça. Eu conheço. Imagina. Nunca faria isso. É. Você sabe. E o psicológico desse menino? Ele estava tendo acompanhamento? Porque é difícil para um jovem, adolescente, ter um problema realmente físico, que ele sabe que é limitante, que não sei o que. Contanto que ele foi criar no computador aquela história toda dele. Falou para o amigo. Entendeu? Fantasia. Fantasia. E é muito mais comum acontecer isso em família. Não é porque agora mesmo nós tivemos o caso do rapaz. Só que essa é outra história. Por interesse de dinheiro. Está matando toda a família. Aquele é um psicopata, quer dizer, está matando lá e está bebendo cerveja, como é da família Gonçalves, né? Que a menina, enquanto a parceira dela, a namorada, com o irmão, não sei o que, estava torturando o irmão, o pai. Amanhã ela estava bebendo cerveja na sala, na boa. É outra história. Esse menino tem sofrimento, até pelo fato dele se suicidar. Cometeu suicídio. Ninguém comete suicídio sem sofrimento. Não é assim, eu vou experimentar. Não é isso. Tem o caso também da Stoffen, né? Que foram para um motel depois. Vocês querem mais do que o Guilherme de Pado? Que depois de matar a menina, o que é aquilo? Ai, aquele poder. Ele foi lá e foi se masturbar. Ele fala. Não é que ninguém ouviu. Ele falou? Sim. Eu não sabia desse detalhe. Mas é típico do psicopata. Aquilo dá um... O poder e aquilo que ele fez, deu um tesão, dá aquela coisa que ele foi se masturbar. Ele falou. Cheguei em casa e fui me masturbar. Ele não foi nem transar com a mulher, ele foi se masturbar. Meu Deus. Então tem bem isso. Não é o caso desse menino. Sim. Não é o caso dele. Agora, poderia? Poderia? Prova. Exato. Me traz elementos, fundamentos. Senão você fica aqui. Mil possibilidades de... Mas só fechando o Guilherme de Pádua, ele morre logo depois que sai o... Eu acho que foi meio impactante. Eu também acho. Eu acho que meio que foi uma forma de fazer isso de justiça, contando a história real. E ele falou, cara... Eu falo que é o cajado do senhor. Foi daí, ó. Pá. Não era louco? Sabe aquela história da realidade que agora está sendo vista por milhões e milhões de pessoas? E muito provavelmente devem ter reteado esse cara para o caramba. Não se teve. O coração não aguentou. Estava com uma pergunta novo, né? É. E aí aquilo vem com a materialidade. Uma coisa é o jornal quando não tinha internet. É. Agora é todo mundo vendo e te revelando e te botando o dedo na cara. Pode ser, sim, que o coração não aguentou mesmo. Eu também acho que foi essa exposição. Então, você vê tipos de comportamento diferentes. E quando as pessoas ficam questionando muito, gente, é isso. É. A verdade é essa. Vocês querem que eu fique... Mas você consome ficção também? Porque tua vida é realidade e realidade. Dura e nua e crua. Mas quando você consome uma ficção sobre teu trabalho, você assiste como agente? Ou você fica... Ah, não. Cara, olha o que os caras estão fazendo. Olha que burro. Ah, meu Deus. Como é que pode? Você consegue se divertir ou você fica vendo realmente os coros? Olha, é uma mistura, sabe? É. Porque tem hora que eu falo, gente, pelo amor de Deus, vai passar um negócio. Aí o povo vai acreditar que é desse jeito e não é tal. Não tem... Qual que você acha que é bem real com o teu trabalho? Que você falou, caramba, os caras pesquisaram mesmo alguma série ou filme que você achou bem satisfatória. Olha, teve um filme que eu nem ia assistir porque é o Coringa. Ah, o Joaquim Fênix. Então, meu filho ficou, mãe, vamos lá. Eu falei, ai... Porque eu não curto... Não, porque eu não curto muito esse negócio de, ai... Super-herói? É, ligado com o Batman e tal. Eu gostava daquela série... Não, porque eu sou da época que o Batman era aquele lá... Ah, dos anos 70. Meu filho fica doido e fala, mãe, pelo amor de Deus. O cara com barriguinha, né? Com aquela roupa colante, né? Santa Maria, não sei o quê. A gente achava o máximo. Então, o Batman, pra mim, é aquilo. Meu filho não se conforma. Fala, mãe... Esse Batman sombrio, né? Não é doido. É, então. Mas eu falei, é, eu, né? Eu cresci com esse Batman, que era um barato e tal. Mas tudo bem. Aí ele insistiu. Simplesmente eu sentei. Acho que eu fiquei com a boca aberta. Porque eu fiquei assim. Assim, o que teve de preparo... Pô. E de, assim, de uma pessoa muito boa pra passar informação pra esse roteiro. Porque, assim, é o retrato do que é um esquizoframe. As pessoas acham que é psicopata. Pode ser até que o Coringa seja um psicopata nos outros. Mas esse não. O sofrimento desse cara e como é que ele vira realmente um serial killer, né? Que ele vai virar porque ele vai matar. É impressionante. Aí, junto com o trabalho do próprio ator, porque ele é muito bom, né? E ele é muito físico, né? Ele é muito intenso. Gente, aquilo, aquela relação com a mãe, que não é a mãe dele e tal. Aquilo é muito bom. Foi um dos melhores filmes que eu assisti. Que envolve essa parte psicológica. Ele é tão forte que eu não consigo assistir de novo, assim. Tipo, ele esgotou, assim. Ele esgotou. É, não tem porquê. Só que as pessoas que não são do meio, acham que aquilo é psicopatia. Não. Não. Porque é muita dor. E ele acaba virando por tudo aquilo, né? Que ele passou. Outra coisa. Porque eu sempre comento. Gente, uma pessoa que tem qualquer transtorno, ela não tá com uma plaquinha escrita assim. Olha, eu sou borderline, sou muito impulsivo. Então, né? Ó, eu posso estar no surto. E ele tem uma plaquinha, né? Ele tem um negócio. Por causa daquela... Por causa do riso sardone. Quando ele fica nervoso, eu falei, gente, até isso. Mas espetacular. Foi um dos melhores filmes, assim, em termos de, sabe? De pegar legal, de ter um preparo. Agora, tem muita coisa que mistura. Os tempos são diferentes, né? É, precisamos falar sobre Kevin. Isso é o fim. Porque eles colocam o matador em massa como se fosse um psicopata. E não é. O menino lá é mostrado como um psicopata. O psicopata não é matador em massa. Ele não sai pra matar todo mundo. Isso. Ele pode até começar em casa. O esquizofrênico também pode fazer isso. Porque o matador em massa pode começar com alguém próximo. É o menino lá de Suzano. O carinha lá de 17. Que o outro bobão foi acompanhado. Porque ele falou, ah, são dois. Eu falei, não. O outro tava lá pra ver o que ia acontecer. Nas imagens, o rapaz entra determinado, o garoto, na escola. E ele já vai partindo. O outro vai pegar a machadinha, cai a bolsa. Pega a bolsa, cai a machadinha. O cara fica só perdido ali. Aí ele vai, corre atrás do outro. Contanto que o garoto mata o de 25 e se mata. É o típico. Não é matador em massa. Mas, sabe, nesse precisamos falar sobre Kevin. Todo mundo pergunta. Gente, eles fazem o perfil de um psicopata sendo matador em massa. Porque é calcado numa história. Agora, tem a liberdade? Não tem assim que a liberdade? Então é criativo. É que também prostituiu muito essas palavras, né? Psicopata. É. E o pessoal acha muito legal. Nossa, que bacana. Eu quero... O Demer fez sucesso pra caramba, né? Então, olha, despertar interesse... Sim. Despertar interesse, ok. Mas isso não pode botar glamour. Isso. Ah, porque psicopata... Não, não tem nada de bonito. Como se fosse um grau a mais de... Um grau a mais. Na série da Elisa Matsunaga, eu acho que o erro foi esse. De passar um pano meio... Ai, ela teve os motivos dela. Mas o objetivo foi esse, né? É, né? O objetivo foi exatamente esse. Minha mulher assistiu e falou... É. Sabe que... Eu falei, o quê? Sabe o quê? Não, não, não. Ela esquartejou o cara. Não, mas também tinha... Não, não tem. Ela não tinha mais. Você para. Se tem esse mas, você vai te dar um salvoconduto pra qualquer coisa. Pra qualquer pessoa que fala assim... Ah, mas ele também? Ou, mas ela também? É. E olha, tem uma coisa. O indivíduo, ele é sempre mais do que o crime que ele cometeu. Sim. Sempre. Então, você não pode... Ela esquartejou, ela fez isso? Então, é uma psicopata. Não. Aquela é uma fotografia do momento. Exatamente. Então, quando você vai analisar... Quando eu vou fazer qualquer perfil, qualquer coisa, eu não posso me... Ah, ele fez isso? Ok, eu tenho que saber daquilo. Só que eu tenho que buscar tudo. Eu tenho que buscar lá, fazer uma anamnese, até na barriga da mãe. O que aconteceu? A vida dela de prostituição. De tudo. Você tem que levantar tudo. Isso em qualquer caso. Como? O indivíduo é muito mais do que a doença que ele tem. O esquizofrênico. Ok, olha. É isso, isso. Tem lá todas as características pra você chegar no diagnóstico. Critério diagnóstico. Só que, se eu pegar 10 esquizofrênicos, um vai ser diferente do outro. Por isso que eu tenho que... É muito maior do que isso. Então, na hora de você atuar como terapeuta, você tem que fazer isso, sabe? É buscar tudo quanto é informação pra você conseguir entender aquele universo que tá na tua frente. Cada um de nós é um universo de ideias, possibilidades, de desejos que são diferentes. Se você tá ali com um critério diagnóstico, ótimo. É muito confortável. Paranóia, né? Seria fácil, né? Alucinação visual, auditiva. Você vai ticando aqui. Mas o indivíduo é muito mais do que aquilo, né? E o criminoso também. Então, é um trabalho pra você chegar e esmiuçar a vida dele. Primeiro que a gente começa com a vítima. Tem muita gente que não entende. É vitimologia. Pô, mas você vai então ficar esmiuçando a vida da vítima? Sim. Eu preciso saber em que momento criou-se essa vulnerabilidade. Ah, ela vai na academia? O cara frequenta a academia. Ah, não. Ela vai na igreja? Ela vai... Eu preciso saber o que ela come, o que ela gosta, com quem ela sai. É por aí que começa a investigação. Por exemplo, eu tô com uma cena, né? Que não sabe quem é o autor. Eu tenho que começar com a vítima. Não é que eu vou vitimizar mais uma vez. Mas eu tenho que escrafunchar. Não pra emitir valor aqui. Eu não tô lá pra julgar. Ah, ela gosta. Ela tinha 10 namorados. Ah, ela tem 10 namorados. Tá. Como é que ela conhece esses namorados? Onde que ela encontra? É nesse sentido. Agora, dela ter 10, 3, 1, não tenho nada a ver com isso. Não é uma avaliação moral. A gente não entra nesse aspecto. Mas eu tenho que esmiuçar pra depois ver aonde tá a vulnerabilidade dessa. Porque às vezes a gente se coloca de forma vulnerável. Você nem percebe. É o que eu tava falando das redes sociais. Tem muita gente se colocando em uma posição vulnerável, né? Olha, todos esses casos de violência contra a mulher e tal, eu sempre falo. Gente, você quer sair pra beber até cair? Garotas, principalmente. Vai, minha filha. Eu não tô questionando isso. Você quer? Ah, hoje eu vou lá. Vai. Vai com alguém. Isso, não vai sozinho. Bebe, eu vou beber até cair. Mas na hora de ir embora nós vamos juntos. É isso aí. É simples, porque a gente não vive em Nárnia. Não é não. Meu corpo, ótimo. Palavras. Vai lá. Só que quando você vai na balada, você vai encontrar cafajeste. Você vai encontrar o cara super legal, que te respeita, que tudo bem. Mas vai encontrar um monte que não tá nem aí. Vai jogar o dano. É a roupa que você veste. Ah, mas eu... Ótimo. Então, assume. Assume. Assume que você tá correndo risco. Assume que você tá correndo risco. Ah, o cara vai mexer comigo? Vai. Vai. Você vai falar, dane-se. Eu tô tudo bem agora. Ai, não. Eu pus a saia. Eu não tô fazendo aqui juízo de valor. É assim. Você vai fazer, você tem que estar consciente e se proteger. Só tá falando uma redução de... Exato. Não, ele tá dizendo o seguinte. É aquele negócio. Não, mas eu não posso me podar em relação ao meu corpo que eu gosto de vestir. Beleza. Beleza. Só que o problema é que aquele decote ou aquela saia em algum lugar um pouco mais ermo pode justamente ser o gatilho daquele cara que quer realizar o desejo dele criminoso. Você entendeu? Então, no mundo de Nárnia, seria legal você andar de, sei lá, de biquíni na Cracolândia. E não acontecer nada. Mas não é possível. Então, existe uma situação onde você tem que ser um pouquinho mais consciente dos seus riscos. Então, tipo assim... É deixar claro que a gente tá culpabilizando a vítima. Não, não é a vítima. Não é a roupa dela que tá fazendo. Não, não, não. Não, não. É o cara que já tem isso inerente nele. Você tá entendendo? Exato. E que se ele tiver a chave fechadura e a oportunidade, ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ah, ele fica olhando. A menina que tá bebendo ali, ela já tomou não sei quantos. Ela já tá andando... O cara vai pra cima. E se ela tá com uma turma de amigas e amigos... Exatamente. Aí vai pra outra. É isso aí. Ele vai pra... Opa. Entendeu? Não, aqui não dá. Gente, isso é realidade. É realidade. As pessoas têm que ser conscientes daquilo que estão fazendo, do que tá vestindo. Porque é assim. Homem vive a sexualidade de um jeito. Mulher de outro. Tem cara que é essa coisa. O visual pra todos os homens. Isso é. É isso. Mulher vivencia de um jeito, homem do outro. Você vai encontrar muito homem cafajé. Você vai encontrar muito homem legal. Quando eu falo isso pra gente, ó. Adoro os homens. Adoro mesmo. Gosto desse mundo masculino. Gosto dessa energia e tal. Mas tem cara que não dá. Então você tem que ser esperto. Você quer? Vou beber, vou sair, vou... Vai com uma outra companhia, ó. Você é aquela que não bebe. Da próxima vez, eu vou cheirar, beber, fazer... E você... E, né? Da próxima vez, eu fico sóbria. Uma amiga cuida. Exato, gente. Porque senão é isso. E tem o carnaval agora. A menina fica num ponto... Então, a menina... Dois casos que eu me lembro muito bem. Gente, é o fim. A menina bebe. Que nem fala. Olha, fururu de bêbado. Não tem dono. A menina bebeu até cair. Tava entrando em coma. Tava lá. Chamaram o táxi. O cara pôs ela lá. Depois ela acorda no dia seguinte e fala assim... Peraí, aconteceu alguma coisa. Sorte que tinha imagem. O cara para o carro num lugar. Taxista? Taxista. Sai. Ele vai no banco de trás. Estupra a menina. E é estupro de vulnerável. E continua a corrida. E continua. A outra menina é a mesma coisa, pô. Ah, todos os taxistas. Todos os homens. Não, não. Generalizar é você cair no preconceito. É você cair num monte de coisa. Eu não posso generalizar. Nós temos homens e homens. Mulheres e mulheres. Tem mulher também? Tem. Tem. Tem mulher que bate em homem também. Tem mulher que... Nós temos tudo. Para todo gosto. Agora, é só ter bom senso. Não precisa ser. Ninguém está falando que você não vai se divertir. Ou você não vai fazer. Ou não use tal roupa. Não use tal roupa. Querida, você vai e faz o que você quiser. É que a frase é sempre assim. A minha roupa não permite que ele... A minha roupa não é permissiva para que ele faça isso. E está certo. O problema é que na cabeça é doentia. É. É. Você está. Você está dando todos os sinais. Para ele, você está querendo. É. E aí você bate de frente. É a menina numa universidade que o cara apronta um negócio daquele. Esse que matou a menina. Que até fez o... Isso é o fim do mundo, pô. Que matou a garota lá no Piauí. Ele ainda manteve relação depois de morta. É um complicador. Ele matou dentro da... Sim, levou lá num quartinho que lá tem umas... Essa do Piauí da Universidade Federal. A menina estava lá. Ah, não. Mas ela não deveria estar lá. Por quê? Está lá. Está cheio de menina. Ah, ela bebeu? Ou ela usou uma droga? O cara está de olho. É isso aí. Os caras ficam. E não é só ambiente homem e mulher. Nessas relações homoafetivas, balada, de homossexual, também. Tem. Tem cara que fica só olhando. Fala, aquele cara já bebeu todas. É lá que eu vou. É presa. Eu sabia disso. É presa. O cara é um predador. E ele está em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Não é só na balada. Está lá na igreja. Está em qualquer lugar. Agora, é isso que as pessoas precisam se conscientizar. Ninguém está falando da lição de moral. Nada disso. Mas você precisa ser inteligente. Espero que se não, acontece isso. Você vê, dentro da universidade, todo mundo lá no negócio da calorada, não sei o que acontece uma barbaridade dessa, para quebrar o pescoço da menina. E ainda filma, tira fotografia, estuprou a menina e depois de morta, estuprou novamente. A perícia tem condição de verificar se aquele ferimento, aquele estupro foi feito em vida ou em morte. Dá para ver. Além disso, ainda fica impresso toda a história do crime. Ele tirou o filme e filmou, daí ele apagou. Porque ele falou, só que a perícia também consegue levantar isso. Fala, Leni. Deixa eu só me achar aqui. Que a pergunta é... O Guilherme Trevisan, ele falou que... Ele tinha visto em uma... Aqui, ó. Ele é farmacêutico. O Diogo Teodoro, desculpa. Ele sou farmacêutico, assistiu um documentário onde houve um homem que, ao mexer em um cadáver, morreu dias depois devido a um vírus do próprio cadáver. É real isso? Olha, não sei, viu? Vírus. Eu sei o seguinte, se o cadáver já está em decomposição, você precisa ter muito cuidado. Tanto com os gases que são eliminados, um deles é o gás cadaverino. Faz uma pesquisa, ele é bioquímico, né? Dá uma olhada aí. Extremamente tóxico. Contanto que, quando a gente chega no local, às vezes, por exemplo, num prédio, o cara morre, se mata, passa os dias, tudo bem, já começa a sentir um cheiro, porque fica mesmo. Aí a PM chega e, às vezes, nem abre a porta. Fala, vamos esperar a perícia para a gente abrir a porta para ver o que é. Já aconteceu isso comigo. Chego lá, estava todo mundo lá no hall. Eu falei, agora eu vou abrir a porta. Falei, bom, então, nós vamos sair todos. Você tem que abrir, principalmente num lugar fechado, deixar ventilar pelo menos 40 minutos e não entrar, porque é só de você respirar extremamente tóxico. Sem contar essas flictenas, isso que eu falo, que além do gás, ela tem substância podre já. E aquilo pode realmente te dar uma infecção, você perde, por exemplo, um olho como é de um colega, ou pode até levar esse tipo de coisa. Eu não sei se existe um vírus, porque ali acho que está mais para bactéria do que para vírus, né? Não sei. Olha, tuberculose é um caso que a gente tem que ter cuidado, porque tem os esporos que ficam no ar. Então, eu chego no local, está aquele sangue, porque tem aquela hemorragia. Você fala, vixe, isso aqui deve ser um caso. E é tuberculose. Quando o cara vem com aquela hemoptise, que dá aquela hemorragia, aquilo, gente, é um dos piores locais, porque fica lavado de sangue, ele não consegue segurar. E a tuberculose é perigosa por isso, porque ficam aqueles esporos. Então, a gente tem que ter cuidado também, máscara e tudo. Não sei exatamente vírus, mas que é perigoso, é. Tem que ter cuidado. No começo da live, o Beto Ribeiro aqui entrou e mandou um abraço. É, Beto, obrigada. Lá no comecinho, não sei se ele está ainda até agora, mas enfim. Está aqui, mas ele falou que viria. Obrigada, Beto. E tem uma pergunta da Kelly dos Santos aqui, que ela, quando vocês estavam falando sobre os animais que andam no local, né? Sim. De onde os corpos estão. Até se alimentam, né? Que se alimentam e tal. Ela estava falando sobre o caso da Pedra da Macumba, se vocês têm alguma... É, teve isso, né? Então, eu trabalhei no caso da Pedra da Macumba. Exatamente. Todo mundo ficou muito assustado. O delegado que veio aqui trabalhou também. É, então, o doutor Mário... Mauro. 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 É, exatamente. O que foi ali, gente? Cachorro. Cachorro, não foi... Olha, nós temos até em arquivo fotos assim. E a gente chega no local, está lá o bichinho, em geral, o Saruê, que é o nosso marsupial. Ele carrega tudo, depois, todos os filhotinhos nas costas, assim, o bicho não faz nada. Já viu o Saruê aqui? É, Saruê. Ele come cadáver, tá? É um gambazinho. É um gambazinho. É. O que acontece? A gente já tem arquivo, assim, tá lá o cadáver estendido no chão, né? Que nem a música, tá lá. E o Saruêzinho em cima. Aí ele olha, porque ele tem um olhão, né? Aí ele pegou, saiu e ficou na árvore esperando. Parecia que ele tava esperando terminar pra ele voltar. Então, a gente tem, desde animais, assim, silvestres, ave faz isso. E olha, quando... E a ave vai lá e... E onde que ela vai? Boca, olho, anos. E o jeito que ela tira a pele parece que é um negócio redondinho. Teve um caso antigo, final dos anos 80, eu já tava como perita, que acharam um cadáver. Eu não sei se foi em Guarapiranga, um lugar meio distante, Guarapiranga, né? E todo mundo começou, isso é coisa de ET. Eles estavam com uma máquina que nem... Sonda. Lipoaspiração, que aí pegou e sugou e tirou o intestino do indivíduo, não sei o que lá. Todo mundo, é o ET, porque o orifício redondinho. Não, aí nós tínhamos um perito, que era... Que ele é ainda, né? Mas não é perito mais, ele é promotor. Veterinário. Ele chegou e falou assim, é, peraí, eu vou mostrar esse negócio aí. E, sei lá, na clínica, não sei onde, de um cavalo que tinha morrido. Ele não matou o cavalo pra fazer isso. O cavalo morreu, ele levou lá. Imagina, década de 80, a gente ficou lá pra ficar, né? Ficamos lá pra ver o que ia acontecer. Gente, urubu. Chega lá e faz um orifício redondinho. E ele tira o quê? O intestino. Entendeu? É bem isso. Então, ave faz esse tipo de coisa. Animal doméstico, silvestre, faz. No caso do... Da pedra da macumba, foi cachorro. O que aconteceu? É aquela história. Ela tava com todos os indícios mesmo, que ela já não tava bem, tava depressiva, tava separando do marido, teve uma briga com a filha. Ela pegou, fez pesquisa no computador sobre chumbinho, que eu ia até comentar. Antigamente o pessoal usava, né, formicida, não sei o quê. Agora é o tal do chumbinho, que é proibido, mas todo mundo compra. E nem é bom pra rato. Ele não é um raticida. Na verdade, ele é um agrotóxico. Saiu essa ideia que é de matar rato? Não é. Porque o rato, ele tem que... Pra você acabar com o rato, ele tem que comer o negócio e levar até a ninhada dele. O que acontece com o rato que come o carbamato, que é o chumbinho? Ele come e morre. Aí o outro olha e fala... É isso mesmo, porque rato é extremamente inteligente, gente. Ele olha e fala assim, o quê? Aquele cara lá comeu aquele negócio e falou, não, eu não vou. Não come e você não acaba. Mas enfim, conseguem. Inclusive uma atriz que foi muito famosa da Globo, Leila Lopes. Foi um dos últimos casos que a gente pegou. Depois ela deu uma virada na vida dela, não sei o que houve. Ela começou a fazer uns trabalhos meio... Mas era uma menina, aquelas novelas antigas, data de 90. É, professorinha. Professorinha, exatamente. Aí ela foi fazer filme adulto. Filme adulto e o negócio pra lá. Bom, ela pegou, tinha acabado de fazer uma cirurgia de esterectomia, alguma coisa assim. Na casa dela, comprou uma pizza, chumbinho, comeu. E a gente encontra muito. Essa mulher da Pedra da Macumba, ela fez pesquisa sobre chumbinho. Aí nós fomos examinar o veículo. Lá no local eu não fui, quando o corpo estava lá. No veículo eu vi particulados, uma série de pozinhos, né? Falei, vamos coletar isso aqui. O que nós achamos no carro? Chumbinho e o remédio que ela tomava, um antidepressivo. O que ela fez? Ela saiu de casa aí com imagens, ela saiu só com uma sacolinha levando. Uma garrafinha de água, um copo e o antidepressivo e o chumbinho. O que ela imaginou? Falei, bom, eu vou fazer uma saladinha aqui, vou botar antidepressivo. Vou dormir e não vou sentir nada. Só que não é assim, né, gente? Ainda mais chumbinho, dá hemorragia interna, a pessoa passa super mal. Ela saiu, reclinou, tomou e começou a passar mal. Ela saiu, perto do carro mesmo, caiu. Deu para observar bem a dinâmica, porque ela caiu de joelho, porque o joelho dela estava sujo de terra. Aí, assim, ela acabou caindo para a direita. Então, a lateral direita da perna dela ficou suja de terra. E aí, ela voltou e caiu. Meio com os braços, assim, caiu. Claro que envenenamento tem surdimento, sai coisa pela boca. Muito bem. Tá, aí viram. Saiu um desenho, até no jornal, que ela estava segurando. Falaram que era coisa de ritual. É outra coisa também que as pessoas adoram. Tudo é ritual, tal. Ela nem estava nessa posição. Ali, o lugar é de oferenda mesmo. Mas não tinha nada a ver. Quando ela foi, já era sábado. Porque, justamente, era uma sexta-feira, 13. Só que, quando ela chegou lá, já era sábado. No carro dirigindo. Ela chegou de madrugada. Então, ela não foi fazer oferenda e ninguém fez oferenda com ela. E aí, encontraram o corpo, o rosto descarnado. Ah, nossa. Então, isso aqui é um serial killer. Dentro da instituição, eu tive que falar. Gente, pelo menos vocês nem sabem o que é serial killer. Ah, um serial killer que descarna. Falei, sim. Tem patinha também, unha de cachorro. Porque ela tinha as marcas. Em cima da roupa, os pezinhos dos bichos. Falei, gente, isso aqui é bicho. Não tem nada a ver. Tá esgarçado. Isso aqui não é tirado com bisturi. Porque o cachorro, ele pega e ele faz isso. Então, as fibras do rosto estavam todas assim, esgarçadas. A gente aumentou a foto. E tudo bem. Aí, deu aquela polêmica e tal. O delegado também. Pô, esse negócio não é. Falei, gente, não tem nada. Aí, achamos o chumbinho. De que mais? Então, o serial killer pega a vítima. Esse tem um modo de se operando bem diferente. Ele pega e fala. Você vai tomar chumbinho, tá? É. Toma chumbinho e ele fica esperando. Ela passar mal. Aí, ele vai lá e vai descarnar. Qual o sentido? Qual o sentido? E outra. Na beira da estrada, né? Qualquer um que passasse lá, contanto que tenha vítima, a que chamou a PM, era um casal que chegou. Quando o farol bateu, ele falou. Meu, tem uns cachorros em cima da mulher. Parece que está morta. Eles ligaram para a polícia. O delegado falou. Rosângela, a testemunha é essa. Eles estavam passando. Eu falei. É claro. A mulher estava em um lugar. Ela não estava atrás da pedra. Ela estava na frente. Ela ficou ali. Qualquer um que passasse ia ver. E fui ao local conversando com essa pedra na frente de um sítio. Fui lá conversar com o caseiro. Ele falou assim. Ah, eu tenho 14 cachorros. Eu falei. Como é que você dá comida para 14 cachorros? Ele falou. Não, nem ligo. Porque aqui o pessoal deixa muita comida. E deixa muita galinha. Cabeça de porco. Os meus cachorros comem. Ele falou. Você sabe até que um dia mataram uma mulher e deixaram aqui atrás da cerca. Eu fui lá. Um cachorro meu estava comendo a mulher. O cadáver, né? O cadáver da mulher. Aí ele falou. Você sabe que depois de dois dias ele morreu? Eu acho que era de comer carne humana. Eu falei. É, pode ser. Aí eu falei. Poxa, tem um cachorro aqui. Isso aqui é cachorro. Não é nem animal silvestre. Aí fizemos até uma experiência. Ela levei um porquinho e tal. Vestiu o porquinho. Deixei sua cara aí. As patinhas de fora. Vamos ver se o cachorro vem. Ah, foi deixar. Eu não posso levar um cadáver, né? Aqui não dá para a gente fazer isso. Não tem fazenda de cadáver. Infelizmente. Aí, tá. Foi lá. Exatamente. O cachorro vai direto na boca. Na boca do animal e tal. Porque é onde está o cheiro líquido. Eles foram lá. O cachorro. Então, gente. Não tem. Não teve. Não tem dúvida. Não. E esse negócio também de magia negra. Olha. 99% Você não viu nada até hoje? Não. Já fiz. Ah, já fez? Já fiz. Já fiz. Eu fui dentro de um cemitério. Era magia negra. Era uma oferenda. Só que tinha um cadáver. Entrou para a gente como encontro de cadáver. É a tal da história do encontro de cadáver. Se um local de morte tem cadáver, sempre vai ser um encontro de cadáver. Aí, o delegado. Encontro de cadáver. Eu chego lá. Lá tinha uma tina de barro dentro do cemitério São Luís, que é na zona sul. Se não me engano. Uma tina enorme de barro. Tinha lá um cadáver de uma mulher que foi inumado. Eles desenterraram a mulher. Ela estava ainda bem assim. Era recente. Estava ainda um cadáver inteiro. Muito sangue. Pipoca. Vela preta. Vela vermelha. Fita. Fita preta e fita. Cheguei lá. Ninguém queria botar a mão. Falei, bom. Vou ter que ir. Falei, dá licença, mas é o meu trabalho. Desmanchei a fita e comecei a separar. O que era cabra. Porque aí que eu vi que tinha partes de uma cabra. Eles sacrificaram a cabra. Cortaram o pescoço, as pernas. E o úbere. Num primeiro momento, nem vi que tinha úbere. Fui tirando perna, fui tirando o cadáver. Separando as coisas. Porque, na verdade, ali o que ia pegar mesmo seria vilipêndio de cadáver. Que é remover o cadáver. Na sua posição. Muito bem. Comecei a tirar até que eu senti um negócio meio durinho. Falei, ué, mas o que é isso aqui? Comecei a limpar e eu vi que era o úbere da cabra. E estava todo costurado. Falei, vou ver o que tem isso aqui. E aí tinha até o pessoal do jornal que tiraram a foto. Bem nessa hora que eu estou cortando o úbere. Saiu lá na primeira página. Magia negra. Cortei. E vi que tinha um pacotinho e fui tirando. Eu vi que era um boneco. Tinha feito um voodoo. E todo com linha, 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 linha. Fui cortando aquela linha. Cortando, cortando. Cheguei no boneco cheio de alfinete. Falei, mas isso aqui. Os caras queriam que ele morresse. Fui tirando os alfinetes. Os alfinetes tirei. Cheguei num papelzinho. A pessoa que fez o trabalho fez um papelzinho. Esse trabalho é para fulano de tal. Encomendado por ciclana. Nossa, tinha tudo. Tinha tudo. Só estava faltando o telefone. Aí eu cheguei e falei para o delegado. Olha, está aqui. Resolvi o caso para você. Ele falou o quê? Como você achou isso? Estava no Uber e da cabra junto com o voodoo. Estava lá. Se eu tivesse deixado, não ia dar em nada. Porque está bom. E o cadáver nem era daquele cemitério. Isso é um caso que realmente envolve... Tudo bem que tem ali o cadáver, mas envolve... Seria uma prática de necromancia. Entendi. Que você precisa ter a figura do cadáver. Isso. Não é matar. Você precisa ter a figura de um cadáver... Necromancia mesmo. É, necromancia. Entendeu? A prática está nisso. Então, teve um também na fazenda do Morumbi. Ah, que susto. Pensei que era no programa. A fazenda do Morumbi. A casa da fazenda. Então, muito tempo ela ficou fechada. Ah, é? É, andou um pessoal dando umas festas lá macabras. Também levaram cadáver. Na casa da fazenda? É, tinha umas festas. Estava tudo abandonada, quebrada e tal. Mas o pessoal andou fazendo umas festas meio doidas e levava um cadáver. A gente ia lá não por causa da festa, mas pelo cadáver. Porque, para nós, é... Por que os caras levavam cadáver para... Ah, mas estava tudo naquele clima, né? De magia. Todo mundo vestido de preto. E mais não sei o que. Tinha um cadáver lá de uma pessoa qualquer que eles desenterram, né? É nesse sentido. É mais um ritual. E aí, Lenny? Aqui foi. Foi? Foi. Gente, eu vou encerrar não por falta de assunto não. Não, porque... Não é tarde, hein? Tem... O Ricardo já está... É, estou bem, estou bem. O Ricardo já foi aqui, né? Eu acho que ele já foi. Está colhinho vesguinho ali, a gente. Eu durmo cedo, eu durmo cedo. Alguém pegou um voodoo dele e está fazendo a chave. É, está fazendo a... Dorme, dorme. Não, e tipo, dá para fazer a... Oi? Não, então, por isso que eu estou falando, a parte 2. A parte 2. Ah, acabaram de me ver eu em ação? Ah, é porque quando eu começo a falar é difícil. Não, mas o que eu estou falando é assim. Isso é parte 1, fique tranquilo, porque faltou muito assunto, mas a gente também... A gente fez um prólogo. É um prólogo. Esse aqui é só um prólogo. É, exatamente. Só a introdução. E deixar claro que eu não tenho medo de voodoo. Você tem medo de voodoo? Cara, eu... Voodoo é pra jacu, né? Exato. Como dizia o pica-paca. Voodoo nada mais é do que uma acupuntura wireless. Exato. É, exatamente. Alguém está fazendo uma acupuntura à distância para você, né? Mas você sabe que isso só dá certo quando você acredita. Tem uma tribo na África que eles só vivem em função dessas magias e mata o outro. É? Porque todo mundo acredita. Acredita que aquilo vai fazer mal. Cara, o que você fez isso pra mim? O cara morre. Nossa. É muito interessante. Somatiza, né? Isso é a crença. Exato. Na hora, né? Mas Ricardo, Rosângelo, obrigado demais por esse papo. Foi demais, hein, Lene? Que o pessoal que assistiu com certeza está querendo uma parte 2, assim como a gente fez com o Beto e com o Liss também, que a gente vai fazer uma parte 2. Ah, isso é legal. São assuntos que realmente a gente tem que fazer isso daí sempre. Ô, Lene, fala as palavras finais, então depois eu deixo eles se despedirem aqui. Queria só lembrar sobre o licor 43, né? Cadê? Cadê? Fazer uma errata aqui. Muito bom, hein, gente? Fazer uma errata aqui que eu falei que coloca primeiro o café e depois o licor. É o contrário, né? Primeiro o gelo. Aí depois o licor, aí depois o café, que aí fica o Carahilho, fica certinho. Exato. Qual é o nome da Ana? Carahilho. Carahilho. E aí vou pedir pra galera se inscrever no canal, se tornar membro, dar like no vídeo, ativa o sininho e é isso aí. É isso? Então é isso. Muito bom. Obrigado demais. Muito bom, eu que agradeço. Fique à vontade aí pra se pedir e falar com o pessoal. Gente, muito obrigada. Obrigada aqui pelo convite. Espero que volte, hein, Rosângela. Eu volto, é só me chamar, porque história é comigo mesma, eu tenho muita história. E infelizmente o mundo produz novas histórias sempre. Todo dia. Amanhã já tô comentando outro caso terrível, do abuso da menina, da Sofia. Poxa. Mas aí entra um aspecto muito difícil, que é o poder público que não deu suporte. Ah, tá. Pode entrar aí preconceito, porque o pai já estava numa relação homoafetiva, percebia que a menina tava sendo maltratada. Ah, mas a mãe ainda fala, imagina, vou deixar minha filha... Tava separado o casal com dois homens e o padrasto, o cara que ela tava lá, acabou abusando da menina e matando. Então, mais um caso. Depois tem outro. Gente, todo dia, infelizmente. Mas é a minha matéria-prima, né? Mas eu acho importante esses programas que a gente faz aqui pra entender essa psique, a mente do humano, que a gente tem coisas boas, mas tem esses casos aí absurdos e entender um pouco melhor também todo o procedimento de crime e tal, como que a gente chega nesses casos de sucesso, de condenações ou de desvendar. É, eu acho que sempre é uma oportunidade pra gente discutir esses assuntos. Você vai comentar um caso de violência doméstica? É legal a gente falar sobre a violência doméstica. Você vai um caso de estupro? Pra falar sobre isso. Então eu sempre estendo um pouco mais, porque é legal, né, gente? Suicídio, depressão. Depressão e vai. E o que a gente pode trazer isso pra sociedade, pra nossa própria vida? De alerta, de tudo, né? Fantástico. Minhas redes sociais, é muito fácil de me achar, vai lá no Instagram, que eu tô lá, é Rosângela Underline Perita, super fácil. Eu tô lá no Crime SA, do Beto Ribeiro, todas as quintas, a gente tá gravando live, amanhã tem, sobre o caso da Sofia. E é isso, gente. Ah, eu quero deixar aqui, meu filho pediu, tá? Beijo, meu filho e minha nora, beijo, meu filho e minha nora. Legal, olha, gente, eles têm uma clínica... Ah, que bonitinho isso, né, cara? É, meu filho, eu esqueci, viu? Eu gosto de discurso, vai lá, não esquece de me mandar beijo, né? É, viu? Então tá aqui, a Alessandra falou, pô, manda lá um beijo. Aqui a Alessandra é perita criminal também, médica veterinária, tá seguindo. Meu filho não quis saber, mas ela se interessou. E tá lá no IC, tá trabalhando no núcleo, onde eu trabalhei mesmo, crimes contra pessoa, né? Muito legal, e a clínica deles também, muito legal, que é a Clínica Lacerda, lá na Brigadeira Luiz Antônio. Eu já tô fazendo até uma propaganda aqui, desculpa, mas... O que é isso? O lugar tá até esse. É, legal. E é isso, gente. Então aí, beijo também, porque teve gente que pediu beijo, então vai beijo pra todo mundo. Beijo sempre é bom pros meus seguidores, e é isso. E pra você, Xuxa, lembra? E pra você, Xuxa. Meu pai, pra minha mãe, meu pai, pra você. E o pessoal ir lá pro não, vinta pra mim. Além da análise, como a Rosângela sempre falou aqui, a gente faz não só a conclusão da análise, mas a conclusão pra vida. E tem resultado com uma aderência e um resultado real que a gente tá recebendo ali nos comentários muito bons. Porque eu não faço somente a conclusão daquele fato, mas o que eu posso agregar com aquele ensinamento na vida das pessoas. E isso tá dando uma diferença muito legal. Tanto é que o caso mesmo da Lia Maria, a gente trouxe um ingrediente a mais ali, ou todos os outros. Às vezes a gente fala, ah, você tá analisando, sei lá, BBB. Tá, mas o que eu trouxe do elemento BBB aqui, de relacionamento dentro da minha família, ou dentro da... Teve até aquele negócio do relacionamento abusivo. Por exemplo, aconteceu da Carol Cunca. Que o Tadeu teve que falar. Exato. Isso foi pontual ali, achei lá. Foi bem bacana. E é isso, não aumenta pra mim. É isso. Ô, Lênia e o Paquito, vocês prestaram atenção na live? Olha, eu prestei, hein? Então, vamos lá, ô, Paquito. Pra quem chegou até o final dessa live, o que ele escreve nos comentários pra provar que chegou até o final dessa live? Seguinte, você chegou até aqui, comenta esse aqui. Eles falaram faz tempo, hein? É. Instrumento Romboide. Nossa! Instrumento Romboide é muito bom, né? Exato. Então escreva Instrumento Romboide pro pessoal saber que você chegou até o final e gabaritou essa série aqui de Criscais. Muito bom. Obrigado aos dois. Eu que agradeço. Vamos fazer parte dois. Obrigado, fique com Deus. Beijo no cotovelo e tchau. Beijo no cotovelo.